Seja muito bem-vindo ao canal Livros em Áudio, trazendo a você audiolivros, resenhas e algumas reflexões. Para você aprender algo novo todo dia. Ou simplesmente manter um hábito constante de leitura. Prefácio Com certeza o Senhor consolará a Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornarás os desertos como o Éden, seus ermos, como o Jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Isaías 51, 3 Amo o livro de Isaías, meu profeta favorito do Antigo Testamento. Nessa passagem em particular, Isaías usa imagens para nos garantir que Deus anseia por transformar nossas vastidões estéreis em jardins de vida. As palavras dele revelam que o solo árido das terras devastadas do deserto é, na verdade, o catalisador para nossa reconstrução. A remoção do que já foi traz revelação sobre o que ainda será. Nosso Pai nos leva a passar por esse período de preparação para poder nos levar ao lugar da nossa promessa. Tive a honra de andar ao lado de meu esposo enquanto atravessávamos desertos de decepção, durante os quais as dunas do desânimo ameaçavam-nos soterrar. Observei enquanto ele orava, refleti e clamava, Deus, cadê você? Ficávamos acordados até tarde por várias noites, nos perguntando onde havíamos errado. Será que demos algum passo errado ou cometemos alguma falha que pudéssemos consertar? Pela manhã, antes do nascer do sol, John saía para ouvir Deus em busca dessas respostas, esperando que aquele fosse um dia de Oito Deus, cadê você? Clareza e mudança de cenário. Eu aguardava ansiosamente até ele voltar para casa. Nossos filhos estavam acordados quando ele voltava. Você ouviu Deus dizer alguma coisa? Eu sussurrava. John sacudia a cabeça. A tristeza enchia meu coração e ofuscava minha esperança. Será que estávamos loucos? Será que havíamos ouvido Deus mesmo? Como poderíamos ter ouvido? Se Deus levou-nos àquele lugar, por que ele estava em silêncio em meio à nossa desolação? Sim, eu me lamentava no deserto. Eu gostaria de saber naquele tempo o que sei agora. Eu teria passado por aquele período com o coração mais leve e com passos cheios de fé. Teria reconhecido que estava sendo refinada e preparada. Diante dessa reflexão, sinto que este livro é um guia, em muitos aspectos, um presente. Abrace as vições desse período, e elas lhe servirão bem na sua próxima fase. Anime-se. Você não está só. Lisa Bevere, autora best-seller pelo New York Times, cofundadorado o Messingernal. Introdução Este livro fala da minha jornada ao deserto, bem como das visitas de muitas outras pessoas a esse lugar. Eu ainda não cheguei lá, nem alcancei tudo o que Deus tem para mim, mas minha oração é que nestas páginas você encontre a força e a coragem para avançar em direção ao seu destino em Deus. Não estou afirmando que este é um estudo completo e abrangente. Muito mais poderia ser escrito sobre o tema. No entanto, este relato vem do meu coração e aborda os principais aspectos de Um período particular no deserto. A intenção deste livro é apresentar-lhe o assunto, abrindo espaço para o Espírito Santo tornar essa mensagem pessoal para você e aplicá-la à sua vida. Este livro discutirá o que é o deserto e o que não é seu propósito e seus benefícios. Ouro para que, por meio dos exemplos, das ilustrações e das palavras de instrução deste livro, você possa ver como andar com sabedoria no tempo da sua permanência no deserto. Ao ler este livro, você perceberá que muitos dos meus exemplos pessoais aconteceram durante as duas primeiras experiências que tive no ministério. A primeira foi enquanto eu servia ao meu pastor e aos convidados dele por quatro anos e meio no Texas. Meu tempo de deserto aconteceu durante os últimos 18 meses em que estive nessa posição ministerial. A segunda ocorreu durante o período de dois anos e meio em que fui pastor de jovens em uma igreja na Flórida. O deserto que vivi enquanto servia nessa posição fez com que o primeiro período no deserto no Texas parecesse mais. 10 Deus Cadê você? Um piquenique Por incrível que pareça, esse deserto intenso também atravessou os últimos 18 meses da minha posição no cargo. Houve outros períodos de deserto em minha vida. Sim. Mas, quando vieram, eu já havia chegado a um entendimento maior do que eles representavam. Por isso, eu não clamava o tempo todo, Deus, o que está acontecendo, ou Deus, cadê você? Eu havia aprendido o suficiente nos períodos anteriores para saber o que estava sendo processado e qual era a reação adequada. Conversei com várias pessoas que estão enfrentando esse período. Nas nossas conversas, tive a oportunidade de ouvir sobre a confusão e a frustração que sentem. Muitas não fazem ideia do que está acontecendo. Minha esposa Lisa e eu gravamos dois podcasts recentemente sobre esse assunto, e a reação dos ouvintes ao tópico foi a maior que já tivemos. Isso me fez voltar a dar uma olhada no primeiro livro que escrevi, Vitória no Deserto. Escrevi esse livro há aproximadamente 30 anos. Relendo com. Atenção, percebi que era uma mensagem profética mais apropriada para os fins dos anos 1980 e princípios dos 1990. Assim, minha editora e eu extraímos as verdades atemporais, acrescentamos percepções adquiridas nos últimos 30 anos e o reescrevemos na íntegra. Portanto, este não é um livro atualizado e revisado, mas uma mensagem inteiramente nova. Creio que o livro que está em suas mãos agora é uma mensagem atemporal que ajudará as pessoas, tanto agora quanto nas futuras gerações, a atravessarem esse período tão importante. Aprendemos que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, é ser 3 horas e 1 minuto. Há várias fases em nossa vida, e toda fase tem um propósito. É importante entender o propósito de cada uma para agir corretamente. Seria estranho. Introdução 11 Se um homem usando o casaco de neve entrasse em um teleférico e subisse uma montanha com seu equipamento de snowboarding só para cair com a cara no chão ao descer. Por quê? Por que é verão e não há neve? A iniciativa dele é perfeita para o inverno, mas terrível na estação errada. Neste livro, desejo compartilhar a compreensão sobre esse período importante de poda e fortalecimento. Qual é o propósito? Preparação Você logo verá que trato em grande parte do ministério. Todos nós somos chamados, alguns ao mercado de trabalho, outros para o campo da educação, outros para a área da saúde, outros para o governo, e a lista continua. Meu chamado é para os cinco ministérios, de modo que minhas histórias refletem isso. No entanto, os princípios se aplicam independentemente de qual seja a área da vida para a qual Deus o chamou. Os que estão no mercado de trabalho precisam de tempo de preparação para o chamado, assim como os ministros do Evangelho. E isso é verdade para todas. As demais áreas da vida Mais um detalhe, incluí o conteúdo extra intitulado Dicas de Sobrevivência para a Sua Jornada. São percepções breves e isoladas e palavras de encorajamento relevantes para tornar seu tempo no deserto tão produtivo quanto possível. Minha esperança é que esta mensagem traga clareza, para que você não tenha de sofrer, como eu, ao ignorar o momento que está passando, e encorajamento na sua busca contínua por aquele que é o único que pode nos satisfazer. Sinceramente, John Bevere Janeiro de 2019 Quando sofremos a aridez e a desolação com serenidade, testificamos do nosso amor a Deus, mas quando ele nos visita com a doçura da sua presença, ele testifica do seu amor por nós. Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele o vejo. Jó 23, 8, 9 Eu estava zangado com todos. E, na verdade, não sabia bem porquê. Nada parecia estar indo bem. Meu primogênito Addison tinha 18 meses, e eu estava impaciente com ele. Estava gritando com minha esposa Lisa. Estava decepcionado com meu pastor. Estava irritado com as pessoas com quem trabalhava. Para ser sincero, provavelmente estava decepcionado e sentido com Deus também. Eu choramingava. O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor não está se movendo na minha vida? Onde está o cumprimento das promessas que o Senhor me fez? Por que as coisas estão ruins desse jeito? Por que o Senhor não fala comigo? Onde repetidamente, o Senhor está? Eu me via resmungando a mesma reclamação. Cadê você? Você já passou por um período no qual parecia que o Senhor estava tão perto que tudo que você tinha de fazer era sussurrar seu nome e ele estava bem ali e respondia bem na hora? Porém, chegou um tempo em que você enviava uma mensagem atrás da outra para ele, e não havia resposta. Deus parecia ter desaparecido completamente da sua vida. Talvez você esteja assim agora e sua pergunta, aquela que você quer gritar no silêncio, é a mesma que eu estava fazendo. Deus, onde o Senhor está? Eu estava no deserto, mas não sabia disso. Morava no Texas, e pensava que eu era um bom seguidor de Jesus que havia sido esquecido por Deus. Como um jovem cristão, creio que essa foi minha primeira real visita ao deserto. Antes disso, tudo o que eu precisava fazer era aclamar e o Senhor respondia instantaneamente. Lembro que ele respondia rapidamente aos pedidos mais triviais. Sua presença era muito próxima, evidente e forte. Agora, eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu ficava de joelhos, dia após dia, clamando, Deus, o que está acontecendo? Parece que o Senhor está a um milhão de quilômetros de distância. Eu revisava minha vida e questionava, que pecado terrível eu cometi. Bem, a verdade, é claro, era que assim como todas as outras pessoas do planeta, eu costumava cair em pecado de tempos em tempos, mas também me arrependia rapidamente e buscava o perdão que Jesus oferece. Que eu soubesse, não havia nenhum pecado persistente e voluntário em minha vida. Deus, por que você não fala mais comigo? Eu perguntava dia após dia, em plena sequidão. 16. Deus, cadê você? Com certeza eu não estava no mesmo time daquele grande homem de Deus da Bíblia chamado Jó, mas eu estava tendo algumas das mesmas reações. As palavras de Jó, que antes me pareciam estranhas, agora faziam sentido. Alguns versículos expressavam muito bem esses sentimentos de alguém que parecia ter sido abandonado no deserto. Mas, se vou para o oriente, lá ele não está, se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo, quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Jó 23, 8, 9. Grifo nosso. Eu continuava orando, mas os céus pareciam ser feitos de bronze. Então, o Senhor me mostrou que a vida cristã tem algumas semelhanças com a maneira como uma criança cresce. Eu havia sido um bebê espiritual, mas agora estava passando para uma nova fase. Naquela época eu tinha um ótimo exemplo natural diante de mim. A Jason tinha pouco mais de um ano. Lisa era uma ótima mãe, de modo que quando nosso bebê chorava, ela estava logo ali para cuidar dele. Em um segundo ele estava nos braços da mãe sendo alimentado e consolado durante a amamentação. A Jason, assim como toda criança, precisava crescer e amadurecer. E exatamente como aconteceu com todos os nossos meninos. Temos quatro. Chegou a hora em que ele precisava se alimentar sozinho. Ah, puxa, que sujeira. Você sabe. Eles tentam comer e metade da comida fica espalhada na cadeirinha e no chão. Cadê você? As crianças ficam muito frustradas por você não querer alimentá-las como fazia no passado, mas o que você está fazendo é sendo uma mãe ou um pai responsável. Quando nossos filhos estavam espalhando comida para todos os lados, queríamos entrar em cena e assumir o comando, mas sabíamos que isso impediria o progresso deles. Estávamos permitindo que crescessem. Certamente não íamos querer alimentá-los com uma colher aos 18 anos. À medida que vão deixando de ser bebês, o nível de ajuda que eles recebem muda, passando a ser encorajamento para crescer e se desenvolver. Deus faz algo semelhante conosco para podermos amadurecer e nos desenvolver espiritualmente. Logo no começo, quando nascemos de novo e somos cheios do Espírito Santo, durante algum tempo ele se manifesta toda vez que choramos e clamamos. Mas, depois, à medida que o tempo passa, quando esperamos ir além de apenas querer tomar leite, HB 5 horas e 12 minutos, para nos ajudar. Crescer e amadurecer, ele permite que passemos por períodos nos... Quais não responde instantaneamente sempre que chamamos? Quando o Senhor me ajudou a entender que crescer em maturidade espiritual era algo semelhante ao processo que cada pessoa deve passar da infância à idade adulta, comecei a refletir muito mais sobre o assunto, e me perguntei, será que estou errando? O que estou enfrentando não é algum tipo de castigo do Senhor. É possível que eu tenha sido levado ao deserto para aprender alguma coisa, para crescer de alguma forma que me faça estar melhor equipado para seguir e servir a Jesus. Então, me lembrei de que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Quase imediatamente depois de João batizá-lo e de ter sido elogiado pelo Pai, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao... 18 Deus, Cadê você? Deserto. Ele não estava sendo repreendido, e certamente não havia cometido nenhum pecado. Assim, durante meu acesso de raiva e de sentir pena de mim mesmo, finalmente caí na real, será possível que esta experiência no deserto não seja tão terrível quanto eu a estou vendo? Nossa percepção do deserto. Se quisermos ser como Jesus, nosso caráter precisa se desenvolver. E, em grande parte, o deserto é a escolha de Deus para que isso aconteça. Muitas vezes enquanto estamos lá, Deus parece estar a quilômetros de distância e suas promessas parecem vazias. Mas essa é apenas a sensação que temos, e não a realidade. O deserto é um período no qual parece que você está indo na direção oposta dos seus sonhos e das promessas que um dia teve certeza de que Deus lhe havia feito. No deserto você não sente crescimento ou desenvolvimento espiritual. Na verdade, você pode achar que está regredindo. A presença de Deus parece diminuir, em vez de aumentar. Você pode até sentir que não é amado e que é ignorado. Mas isso não é verdade. A realidade é que o deserto é um destino comum para os seguidores sinceros de Cristo, embora você possa se sentir muito só quando está nele. É um destino necessário para todo filho de Deus. De fato, para progredir na direção de uma maturidade saudável como discípulo de Jesus, você pode ter várias jornadas pelo deserto. Gostaria de poder dizer que é possível escolher uma rota no Google Maps que mostra um atalho ou um contorno ao redor desse. Cadê você? 19. Lugar estéreo, mas não posso. Ih, meu amigo, isso é bom, porque a jornada pelo deserto, nossa aceitação desse período, é necessária se quisermos chegar à Terra Prometida. O que é o deserto? Felizmente, a maioria de nós não teve de sobreviver fisicamente em um lugar estéreo, como um deserto real, no qual há muito pouca água e onde é difícil encontrar abrigo. Os dias são quentes, as noites, frias, e estamos sozinhos, sedentos e famintos. Estamos perdidos e não temos ideia de como encontrar a saída. Podemos não ter passado por essa experiência, mas vivemos as emoções do deserto. Neste livro, compartilharei alguns incidentes cruciais das minhas próprias visitas ao deserto, já fiz algumas e nenhuma delas parecia um piquenique. A boa notícia é que o deserto não precisa ser um período negativo se nossa vontade for obedecer a Deus. Sei que isso parece contraditório, mas o propósito do deserto é exatamente o contrário, treinar, purificar, fortalecer e preparar cada um de nós para um novo mover do seu espírito, para que o resultado seja nos tornarmos pessoas mais frutíferas. Inconscientemente, quando chegam ao deserto, muitas pessoas entram em pânico e se comportam de maneira nada sábia. Sem entendimento, elas procuram e fazem coisas erradas. Um exemplo disso poderia ser uma mudança radical na carreira ou trocar de uma igreja para outra, qualquer mudança drástica na vida que elas pensam que irá trazer felicidade ou restaurar a situação à normalidade anterior. Para uma pessoa solteira, por exemplo, pode ser entrar rapidamente em um novo relacionamento logo após a dor de um rompimento doloroso. 20. Deus, cadê você? Se você procurar uma rota de fuga antes de entender por que Deus o levou a determinada situação de sequidão, inconscientemente prolongará seu tempo no deserto. Isso pode gerar mais dificuldades, frustração e até derrota, porque você não entende o período ou lugar para onde Deus o levou. Foi o que aconteceu com os filhos de Israel durante os 40 anos em que passaram no deserto. A falta de entendimento acerca do que estava acontecendo com eles fez uma geração inteira não estar apta a herdar a terra prometida. Que tragédia! Zero propósito de Deus ao levá-los ao deserto era testá-los, treiná-los e prepará-los para serem guerreiros poderosos capazes de tomar posse e ocupar a promessa divina, uma nova terra onde habitar. Mas, em vez disso, os filhos de Israel encararam erroneamente o deserto como uma punição, de modo que eles murmuravam, reclamavam e se entregavam constantemente ao pecado. Quando chegou o momento de sair do deserto e conquistar-lhe? Ocupar a terra prometida, depois que os espias retornaram e deram. O resumo das informações, o povo deu ouvidos ao relatório negativo dos que murmuravam e reclamavam. Ao ter a escolha entre as promessas e a capacitação de Deus e as percepções e a incapacidade do homem, eles escolheram acreditar no homem, e não em Deus. Compraram a mentira de que iriam ser derrotados e não receberiam a terra de onde fluiam leite e mel. A ignorância acerca da natureza e do caráter de Deus fez com que eles agissem mal. Então, Deus disse explicitamente, tudo bem, façam como quiserem. O que deveria ter sido uma breve jornada de um ano pelo deserto tornou-se a experiência de uma vida inteira. Ui! Não queremos uma decisão como essa no nosso currículo. Mas podemos aprender com os erros deles, como o apóstolo Paulo. Cadê você? 21 Indica. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. 1 com 10 horas e 11 minutos. Se pudermos aprender a reconhecer quando entramos em uma experiência no deserto, em vez de cerrar os dentes e reclamar, podemos ser gratos, sabendo que além deste lugar está uma terra prometida de nova maturidade, poder, bênçãos, oportunidade e promessas cumpridas. Isso não tornaria os tempos difíceis menos difíceis. Então, concordaremos com Tiago, que escreveu. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. Uma visita ao deserto significa que eu estraguei tudo. Boa pergunta. Faz sentido que muitos de nós, quando estamos passando por um período no deserto, perguntemos, o que fiz de errado? Como foi que desagradei tanto a Deus? Esse tipo de pergunta reflete a falta de entendimento quanto ao significado ou propósito do deserto. Na Bíblia, e ao longo da história, homens e mulheres descobriram que o deserto foi um tempo de preparação para o destino deles em Deus. Assim, o deserto não representa a rejeição de Deus, mas sim o lugar para onde ele nos leva a fim de sermos preparados. 22 Deus, cadê você? Dicas de sobrevivência para a sua jornada. NQ1, entenda seu momento. A maioria das pessoas fica surpresa com o deserto. Deus é tão bom, e nós nos acostumamos com suas bênçãos, sua presença e suas promessas. Simplesmente nunca esperamos que os bons tempos cessem. Mas, um dia, percebemos que alguma coisa mudou. Então, em vez de entrar em pânico, é importante recuar para conseguir alguma perspectiva. Você precisa entender o que está atravessando, porque se não entender o momento em que está e onde está, você reagirá da forma errada. Seria como sair do clima tropical da América do Sul para o Norte do Canadá. Quando chega o inverno e o termômetro desce até temperaturas negativas, é bom saber onde se está para não sair sem casaco. O mesmo se aplica ao deserto. Se você não prestar atenção às pistas que sinalizam um estado em um lugar estéreo, sentirá muita frustração e poderá até cometer um erro que custará muito caro. No Antigo Testamento, lemos que os filhos de Sacar eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer um CR 12 horas e 32 minutos, ACF. Quando entender seu tempo no deserto, você também saberá o que fazer. Realmente penso que é possível acabar em um lugar árido na vida em resultado das más escolhas. A verdade é que, independentemente de até onde chegamos e nos parecermos com Jesus, ainda. Cadê você? 23. Temos pecados com os quais temos de lidar e temos o potencial para errar. Desse modo, é possível que uma decisão muito má uma série de escolhas não tão boas possamos lançar em um poço. Mas eis a verdade, temos um Deus perdoador e um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas. Assim, o primeiro passo para sair desse poço, ou talvez ir em direção à saída do deserto que causamos a nós mesmos, é ir ao nosso amoroso Pai e dizer, Pai, piquei ao underline, 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 preencha a lacuna. Por favor, perdoa-me. Eu me arrependo deste pecado, e agora, pela tua graça, viverei de maneira diferente. Assim, o que estou dizendo é que ainda que você esteja em um lugar estéreo na sua vida por causa de alguns erros, conserte-se com o Senhor e permita que Ele conclua o que quer ensinar e siga em frente, com a esperança de sair mais cedo do deserto. Naturalmente, o tempo depende dele. O salmista escreveu, os meus tempos estão nas tuas mãos. S. 31, 15, ACF Dito isso, porém, É muito provável que você esteja no deserto porque esse é o lugar. Exato onde Deus quer que você esteja agora. Você não cometeu nenhum erro que justifique ser levado a esse lugar de dificuldades. Sei que, em alguns aspectos, isso torna a experiência ainda mais difícil de lidar. Esta é uma das principais razões pelas quais escrevi este livro, para ajudá-lo a entender como Deus vê o deserto e o quanto Ele quer usar esse lugar para nos ajudar a crescer e a nos tornar mais semelhantes a Jesus. Outro ponto que precisa ser entendido claramente é que Deus não levou você ao deserto para abandoná-lo aos desígnios de Satanás e se esquecer de você. Antes que a segunda geração de filhos do Êxodo tivesse permissão para entrar na Terra Prometida, Deus lembrou a eles. Dois adeus, cadê você? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8 horas e dois minutos. Assim, embora os israelitas tivessem falhado muito e ampliado grandemente a estada no deserto por causa de sua loucura, ingratidão e rebelião, Deus ia transformar tudo aquilo em algo bom. É isso que Ele faz, e isso me alegra muito. E você, também se alegra. Não ignore este fato, o Senhor não para de trabalhar em nossa vida só porque estamos no deserto. Ele nos conduz através dEle, sem Ele jamais conseguiríamos atravessá-lo. Nesse lugar, não somos colocados dentro de uma concha até que Deus queira nos usar. Não é assim que nosso Pai compassivo age. Ao contrário, esse é um lugar e um tempo no qual Ele opera poderosamente. Você talvez esteja familiarizado com a expressão, não se pode ver a floresta por causa das árvores. Bem, o deserto é muito semelhante, é difícil ver Deus se movendo quando você está no meio dEle. Esta importante verdade precisa ser dita claramente, o deserto não é um lugar de derrota, pelo menos não para aqueles que obedecem a Deus. Jesus, enfraquecido pela fome, sem nenhum ser humano em quem pudesse confiar ou de quem pudesse receber encorajamento, sem conforto físico ou qualquer manifestação sobrenatural por 40 dias, foi atacado pelo diabo no deserto. Jesus derrotou-o com a palavra do Senhor. O deserto não é um período em que os filhos de Deus são derrotados, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. 2 com 2 horas e 14 minutos. Cadê você? 25. Enquanto o povo de Israel permaneceu no deserto, eles foram assediados pelas nações daquela região. O Senhor disse a Israel para resistir. Os filhos de Israel derrotaram os Amorreus, NM 21.21.25, os Midianitas, NM 31.1.11 e o povo de Bazan, NM 21.33.35. Se o propósito de Deus fosse o fracasso, ele não teria dito a eles para defenderem suas posições. Embora não houvesse a intenção de que aquele fosse um tempo de derrota, a maioria deles morreu sem entrar na Terra Prometida. Não era assim que Deus queria que as coisas acontecessem, mas, infelizmente, esse foi o triste resultado da desobediência. Espero que isso defina no seu coração que o motivo por trás do deserto não é a reprovação ou o castigo de Deus. O deserto não é um lugar onde Deus abandona e esquece as pessoas. Nem é um lugar onde nós nos sentamos e aceitamos a derrota. Deus está fazendo algo bom. Esse não é um período de buscar sinais, bênçãos, abundância ou maravilhas, mas um tempo para buscar o coração de Deus, que vai produzir caráter e força em você. É tempo de sustentar a visão. Do contrário, sem a clara visão da promessa em nosso coração, esse período parecerá desanimador e poderá promover murmuração. Se tiver o entendimento da sua posição na vida, isso lhe dará a perspectiva correta adiante. Você poderá ver a mão de Deus até mesmo quando não sentir o toque dele. Esse é um período durante o qual o seu amor por ele amadurece para além de o que ele fará em meu benefício e passa a ter a atitude de o que ele deseja de mim. Falei antes sobre a frustração que o antigo santo já expressou, de como ele simplesmente não conseguia entender o que Deus. 26 Deus Cadê você? Estava fazendo. Para onde quer que se virasse, ele não conseguia encontrar Deus. Se esse fosse o fim da análise acerca de Jó, seria realmente deprimente. Mas Jó não cedeu ao desespero e disse as seguintes palavras de fé e esperança. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, aparecerei como ouro. Jó 23 horas e 10 minutos Que ideia arrebatadora e por mais que tentemos entender onde Deus está nos levando, ele conhece o caminho. Podemos confiar nele completamente, porque, como o apóstolo Paulo escreveu, estou plenamente convencido de que aquele que começou esta gloriosa expressão da graça em vocês, continuará fielmente o processo de amadurecê-los através da sua união com ele e o completará a FP uma hora e seis minutos, TPT, tradução nossa. E sabemos que essa é a verdade, até mesmo no deserto. 2 Boa Companhia Maior que quatro medida que os cristãos enfrentam tempestades de adversidade, eles podem se encerguer com mais beleza. São como as árvores que crescem nas cristas dos penhascos, fustigadas pelos ventos, porém aquelas em que a madeira é mais forte. Billy Graham Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4 horas e 1 minuto Bem-vindo ao deserto! Você está surpreso com uma saudação tão alegre. Normalmente, não esperamos que passar algum tempo em um deserto espiritual seja algo bom, mas você precisa saber que nosso Pai amado tem alto apreço por esses lugares e você agora está em boa companhia. Se você acha que o deserto pode ser um local para não visitar na sua jornada de fé, eu o incentivo a reconsiderar essa ideia. A verdade é que no deserto encontramos as pegadas de inúmeros santos, até do Filho de Deus, que passaram um tempo significativo em suas visitas. Em outras palavras, quando vamos para o deserto, estamos em boa companhia e não estamos sozinhos. Por favor, não me acuse de citar nomes, mas a lista dos que passaram um tempo no deserto é bastante impressionante. É claro que já mencionei Jó, a quem a Bíblia descreve como o homem mais rico do Oriente, Jó 13. Ele perdeu tudo, bens, filhos, saúde, apoio da esposa. Um grande homem justo, Jó também. Foi acusado por seus amigos próximos de pecados secretos. Ele ficou. Boa companhia 29. Tão desanimado em seu deserto que afirmou que seria melhor se nunca tivesse nascido. No deserto você anda por onde andou Abraão, um homem rico de u com uma vida confortável, que recebeu ordens de Deus para deixar tudo para trás e iniciar uma jornada a fim de encontrar uma nova terra prometida. E Sara, sua esposa, estava bem ali ao lado dele a cada passo. Grande parte da jornada dele se passou em desertos. Moisés era muito familiarizado com o deserto. Ele havia sido criado na corte do faraó como um príncipe, mas depois de matar um egípcio, se viu no interior do deserto, cuidando de ovelhas por 40 anos, quando Deus revelou-se a ele na sarça ardente. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o Monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Êxodo 3, 1-4 Depois, como sabemos, Moisés voltou ao Egito e conduziu seu povo para fora de lá, é claro, rumo ao deserto. No deserto também encontramos José, filho favorecido pelo pai, que foi lançado em um poço pelos próprios irmãos e depois vendido como escravo e traficado para o Egito. Mais tarde, ele foi. Lançado na prisão, depois de ser condenado por um crime que não cometeu. Ali, na masmorra de Faraó, Deus se revelou a José e ele começou a interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Sem que José soubesse, isso o preparou para interpretar o sonho do próprio Faraó. Sabemos do deserto do rei Davi. Samuel profetizou que ele seria o próximo rei, mas, pouco depois, Davi se viu sendo preparado para o trono habitando em cavernas e perambulando pelo deserto. Ali, Deus se revelou a Davi como seu pastor, sua força, seu escudo e sua fortaleza. João Batista foi chamado para ser um grande profeta, seu pai havia lhe falado sobre a visão que revelou isso. Mas foi no deserto, e não em um seminário bíblico, que o Senhor se mostrou a João, que acabou vivendo nos desertos da Judéia, vestindo peles de animais e comendo insetos. Lucas 3, 2, 3 diz, veio a palavra do Senhor João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região. Próximo ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para O perdão dos pecados Foi no deserto da Arábia que Deus revelou os mistérios do que se tornaria grande parte do Novo Testamento ao apóstolo Paulo, o qual escreveu que foi propósito de Deus revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Quando isso aconteceu, ele disse ainda, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. GL 1, 16, 17 Onde estava o apóstolo João quando recebeu o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo? Boa Companhia 31 Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1 hora e 9 minutos Pátimos era uma ilha deserta, um local perfeito para uma experiência no deserto. E, o mais importante, você está na companhia de Jesus, que depois de receber a bênção do Pai e do Espírito Santo em público, foi enviado divinamente ao deserto para enfrentar as tentações de Satanás. Observei que este muitas vezes é o padrão. Deus nos mostra grandes coisas que Ele pretende fazer através de nós no futuro, para depois nos levar direto para o deserto a fim de nos preparar. Se o deserto foi necessário para os grandes santos e para o nosso Senhor Jesus, Deus, então posso entender a ideia de que será bom que eu passe algum tempo ali, embora sem dúvida eu desejasse um caminho mais fácil. O deserto é o lugar onde Deus nos prova, nos humilha, nos fortalece e nos refina. É onde Ele molda o caráter divino em nós. É o solo de preparação para a obra frutífera futura no seu reino. O mais empolgante acerca do deserto é que ali é o lugar onde Deus se revela de maneiras totalmente novas. O profeta Isaías Escreveu Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor, gozo e alegria se acharão nela, ação de graças, e voz de cântico. Isaías 51, 3 a O jardim do Éden era onde Deus se revelava a Adão, o lugar no qual eles tinham comunhão. No deserto, você passa a ter fome e sede do Senhor. Assim, quando Deus se prepara para se revelar a você, nesse momento de privação e de maior foco, você consegue se afastar mais facilmente das coisas desta vida e se voltar para Ele. Se quisermos responder ao chamado de Deus para nós, nossa experiência será assim. É no deserto que o Senhor se revela a nós de uma maneira nova. Isaías 45, 15 diz Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador grifo nosso. Para aqueles que o desejam profundamente, Ele faz isso para criar uma fome maior pelo êxtase da comunhão íntima. O Senhor também se esconde daqueles que não têm fome dEle. Ele não permitirá que o consideremos como algo certo e garantido. Ele nunca se permitirá ser visto como algo comum. E, dicas de sobrevivência para a sua jornada. N2 Por mais solitário que você se sinta, Deus está presente muitas vezes. Uma experiência significativa no deserto é algo que parece ser a ausência total de Deus. Exatamente quando você parece precisar sentir mais a presença dEle, Deus parece estar a um milhão de quilômetros. É importante você entender as duas manifestações da presença de Deus. A primeira se baseia nestas palavras da Bíblia. Não te deixarei, nem te desampararei a HB 13 horas e 5 minutos. ACF Essa é a onipresença de Deus. É a isso que o rei Davi se referiu. Boa Companhia 33 Quando disse, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também, S.I. 139, 8a. Se você crê no que a Bíblia diz e confia em Deus, então a realidade é que independentemente de como você se sinta ou do que aconteça, Deus está com você. A outra presença de Deus, que todos nós amamos e também faz parte da vida cristã, é a presença manifesta. Manifestar-se significa sair do invisível e entrar no visível, sair do que não é ouvido e entrar no que é ouvido, sair do desconhecido e entrar no conhecido. É quando Deus se torna real aos nossos sentidos físicos reais. É maravilhoso desfrutar esse encontro, que pode acontecer durante a adoração, a oração individual, em uma caminhada pela floresta, nas atividades comuns da vida diária, enfim, de várias formas. Assim, quando você está no deserto, faminto e sedento espiritualmente, se Deus não vier e abençoá-lo com sua linda e arrebatadora presença, simplesmente relaxe e confie nas suas promessas, sendo a principal delas. Não te deixarei nem te desampararei, quando celebramos na ausência da sua presença manifesta, isso transmite de forma ainda mais forte o nosso amor infalível por Ele. Fome de Deus Aos que buscam a Deus de todo o coração, Ele vai se revelar. Lembre-se, Deus disse que levou os filhos de Israel ao deserto para humilhá-los e para fazê-los sentir fome. No entanto, em vez de ter fome de Deus como Josué, o povo sentiu fome pelas coisas que... 34 Deus, cadê você? O Senhor havia tirado deles. Assim, quando Deus foi se revelar a eles, como havia feito com Moisés, eles não tinham apetite por ele. Na verdade, rejeitaram-no. Em Deuteronômio, lemos... Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando um monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram, O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas, agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo por certo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Deuteronômio 5, 23, 27 Mais uma vez, Deus queria se revelar a eles no deserto, como havia feito com Moisés, mas eles recuaram e fizeram este pedido a Moisés, Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Infelizmente, o povo nunca conheceu Deus, eles só conheciam coisas sobre Deus. Portanto, nunca podiam agir conforme Ele lhes ordenava. Por não conhecê-lo, eles nunca viram a terra que lhes foi prometida e morreram no deserto. Quando Deus nos leva para o deserto, como fez com João, Moisés, Davi, José, Paulo, entre outros, é para nos provar, para ver se teremos fome dele ou se teremos fome dos confortos e dos prazeres que nos têm enganado. Tiago escreveu. Boa Companhia 35 Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 3, 8 Quando nos aproximarmos de Deus buscando, zero de todo o coração, então Ele se aproximará de nós. Os filhos de Israel estavam mais interessados nos próprios desejos, concupiscências, do que nos de Deus. Eles eram adúlteros, buscando o conforto e a segurança que os caminhos do mundo podiam lhes dar. Logo, se és que disseram de que todos esses luxos e provisões não puderam salvar os egípcios ou o exército deles. Deus diz que para aproximarmos-nos dele, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, precisamos limpar as nossas mãos. 2 Coríntios 7 horas e 1 minuto diz, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. E 59, 2 Em segundo lugar, precisamos purificar os nossos corações. A chave para isso é o que Tiago diz, vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração, TG 4 horas e 8 minutos. As pessoas que têm a mente. 36 Deus, cadê você? Dividida ficam indo de um lado para o outro, do espírito para a carne. Elas não colocaram a mente e os afetos nas coisas de Deus. Colossenses 3, 1, 2 diz, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. O que você busca com diligência é aquilo onde você colocou o seu afeto. A palavra-chave é colocar. Quando uma mulher faz permanente nos cabelos, eles são alterados quimicamente e colocados em forma de cachos. Agora ela tem cabelos encaracolados porque cada mecha foi colocada de determinada forma. Você pode esticar o cabelo, mas quando a tensão for liberada, ele voltará à forma como havia sido arrumado. As pessoas podem ir à igreja, cantar na equipe de louvor e participar das atividades cristãs, mas onde está a mente delas quando não estão fazendo alguma coisa cristã? Estará onde ela foi colocada. Assim que a pessoa sair do prédio da igreja ou da atmosfera cristã, a mente dela voltará para onde ela estava focada, ou colocada, assim como aquele cabelo com permanente. Em diversas igrejas do meu país, conversei com pessoas que cantam canções de adoração, fazem anotações no celular durante as mensagens e até dedicam tempo aos diversos ministérios da igreja. Essas coisas não são erradas, é lógico, mas entre os cultos e as oportunidades de servir como voluntárias, tudo o que elas conversam é sobre dinheiro, esportes, roupas, novidades das redes sociais, hobbies, sexo oposto, comida, compras, aplicativos favoritos, no celular etc. Elas ficam animadas quando conversam sobre isso, porém ler a Bíblia, orar, sair para ministrar a outros e até irá. Igrejas são coisas que elas fazem por obrigação. Boa Companhia 37 Quando um homem se apaixona por uma mulher e fica noivo, não precisamos dizer a ele para pensar e falar sobre a noiva. Ela está constantemente na mente dele, e a suavidade na sua voz quando diz o nome dela. A razão para isso é que o afeto dele, ou seu coração, está voltado para ela. A mente dele não está dividida. Ele não está pensando em outras mulheres. Ele está apaixonado. Davi diz no Salmo 16 horas e 8 minutos, sempre tem o Senhor diante de mim. A mente dele não estava dividida. Seu coração era puro. Ele não tinha no coração um amor por outras coisas como era com o Senhor. Seu amor a Deus excedia em muito qualquer coisa boa que este mundo tinha a oferecer. As coisas que amamos, gostamos ou nas quais confiamos mais do que em Jesus são chamadas de ídolos. Davi escreveu. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmos 24, 3, 4 A pessoa que não tem amor, prazer ou confiança em nada ou em ninguém mais do que em Jesus é aquela que tem um coração puro. Jesus disse em Mateus 10 horas e 37 minutos, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Em nosso tempo de deserto, não sejamos como os filhos de Israel, que amavam tanto suas vidas terrenas que não aproveitaram a oportunidade de conhecer a Deus. Isaías 35, 1, 2 diz 38 Deus Cade você O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o emo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. É no deserto que a glória do Senhor é revelada. Vamos nos unir a todos os grandes santos que vieram antes de nós. Vamos nos aproximar de Deus com mãos limpas e coração puro, como Davi, Moisés, Paulo, José e outros grandes homens e mulheres de Deus fizeram. 3 O deserto Necessário Relembrem todas as experiências que viveram. Pensem em como o Senhor os levou pelo deserto e os alimentou e os vestiu todos os dias. Em como Deus suportou seu mau comportamento e tolerou todas as suas murmurações e todos os seus anseios pelos prazeres sensuais do Egito. Pensem em como a graça do Senhor foi suficiente para vocês em todas as suas tribulações. Charles H. Spurgeon O Senhor, o seu Deus, os conduziu no deserto. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Deuteronômio 8 horas e 2 minutos Para mim, aquela primeira visita ao deserto foi um choque total. Sinceramente, meus dois primeiros anos como seguidor de Cristo foram como uma lua de mel prolongada. Lisa e eu havíamos nos estabelecido no Texas, e depois de algum tempo trabalhando como engenheiro, assumi uma posição ministerial na nossa igreja. Recebi o cargo de servir ao meu pastor e à sua esposa e ajudar a receber os pregadores convidados. Que alegria! Pensei que estava no céu. Eu estava cuidando dos maiores ministros do Evangelho do planeta, porque nossa igreja era uma das mais conhecidas dos Estados Unidos. Quando esses grandes líderes nacionais e internacionais chegavam ao aeroporto, eu estava lá para recebê-los e levá-los até a igreja ou ao local onde ficariam hospedados. Durante a visita, eu sempre os levava onde precisavam ir e compartilhava refeições com eles. Eu passava horas e horas com alguns dos maiores líderes ministeriais da nossa geração. Meus primeiros anos nessa posição foram fantásticos e cheios de vida. O deserto necessário 41 Mas houve um momento em que as coisas começaram a ficar difíceis. Muito, muito difíceis. Eu não sabia disso na época, porque Deus não havia me revelado, mas eu estava entrando no deserto. É ali que Deus nos treina. É ali que nosso caráter é desenvolvido e nossa fé é fortalecida. É um deserto necessário. Imagine que você é um israelita, recentemente liberto após uma vida inteira de escravidão. Você acabou de passar pela experiência assustadora, porém estimulante, de andar entre duas paredes de águas tempestuosas em turbilhão e sair do outro lado, seco e em segurança. Você se virou para ver quando aquelas mesmas paredes que lhe ofereceram proteção se fechavam sobre seus inimigos. Seus atormentadores foram destruídos e desapareceram para sempre. Você celebrou e dançou alegremente diante do livramento vitorioso de Deus. Você se sentiu invencível, sabendo que Deus está do seu lado. Você nunca duvidará do seu poder ou da sua fidelidade outra vez. Mas agora a cena é outra. Alguns dias se passaram e você está cansado, com sede e com calor. Você não está no limiar da terra prometida, em vez disso, está perambulando sem destino em um deserto cheio de serpentes e escorpiões. Você não está mais dançando e cantando ao Senhor sobre o cavalo e o seu cavaleiro lançados ao mar, mas reclamando com seu líder, porque você nos tirou do Egito. Para nos matar, e matar nossos filhos e nosso gado de sede. Agora, volte a ser você. E então, acredita que Deus o libertou poderosamente do poder do inimigo apenas para deixá-lo perambulando sem destino e indefinidamente por um deserto de confusão e silêncio? Era esse o propósito dele? É claro que não. Esse é apenas um lugar necessário para visitar no caminho do local que lhe foi prometido. 42 Deus, cadê você? Assim como o Senhor conduziu os filhos de Israel para fora do Egito e para o deserto, Ele conduz você. O diabo não o levou para esse lugar, foi Deus quem fez isso. E há um propósito, um plano divino, para esse tempo de sequidão. Primeiro, Ele nos humilha. Ele nos prova. Ele faz isso para que possamos conhecer a verdadeira natureza do nosso coração. Como Ele nos humilha? Assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, DT 8 horas e 3 minutos. Ele humilhou os israelitas permitindo que tivessem fome. Isso parece contraditório. Como Ele poderia fazer com que tivessem fome enquanto os alimentava com maná? Ora, o maná é o melhor alimento que você poderia comer, está no cardápio dos anjos. Elias foi fortalecido para uma jornada de 40 dias com apenas dois bolos de maná. Os israelitas tinham maná em abundância, recebiam um carregamento novo do céu seis manhãs por semana e na sexta manhã o maná durava milagrosamente até o sétimo dia. Eles nunca ficaram sem uma refeição desde o dia em que Deus lhes deu o primeiro maná até acamparem as margens da terra prometida. Então, por que Deus os deixou passar fome? De que fome as escrituras estão falando? Para entender isso, reflita sobre a situação. Digamos que tudo o que você tinha para o café da manhã era um pão. Sem manteiga, requeijão, geleia, frios ou atum, apenas pão. Agora, não estamos falando apenas de alguns dias ou semanas, mais de 40 anos nessa dieta. Quando eu era pastor de jovens, levamos 56 deles ao pequeno país de Trinidad e Tobago para uma viagem missionária de oito dias. Os membros da igreja na ilha de Trinidad preparavam nossas refeições, e nossos anfitriões eram muito. O deserto necessário 43 Atenciosos Mas comemos frango todos os dias. Eles o preparavam de maneiras diferentes e o serviam com arroz e legumes, mas era sempre frango. Depois de oito dias comendo frango, estávamos com fome de outra coisa. Quando voltamos para casa, um dos jovens do grupo perguntou à mãe o que havia para o jantar, e ela respondeu, frango. Ele implorou a ela que o levasse para comer um hambúrguer. Em Trinidad, estávamos choramingando-as escondidas depois de apenas oito dias, imagine quarenta anos. Não foram quatro anos, mas quarenta anos comendo exatamente a mesma comida. Agora, vemos como Deus os fez ter fome. O Senhor não lhes deu as coisas que o apetite deles queria, mas o que eles realmente necessitavam para permanecerem vivos e saudáveis. O que mais naquelas circunstâncias fez com que eles tivessem fome e ansiassem pelo que não tinham? Quando lemos essa história poderíamos pensar que é incrivelmente notável o fato de que as roupas e os sapatos deles não se gastaram, que economia para o orçamento da família. Bem, você gostaria de usar o mesmo guarda-roupa por quarenta anos. Sim, eles tinham as necessidades básicas supridas, proteção contra o calor e o frio, mas sentiam falta de muitas outras coisas que desejavam. Pense também na monotonia do mesmo cenário, dia após dia, não por algumas semanas, mas por quarenta anos. Será que gostaríamos de ver os mesmos cactos, os mesmos juncos? Quarenta e quatro Deus. Cadê você? A mesma terra ressequida, sem riachos tranquilos, florestas verdejantes, videiras pitorescas ou belos lagos, apenas deserto um dia após o outro. Eles tinham o que precisavam, mas não o que queriam. Com base nessa reflexão, vamos reexaminar este versículo. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8 horas e 3 minutos. Deus gerou fome neles removendo qualquer coisa que satisfizesse os desejos e as vontades da carne, enquanto não deixava de atender as necessidades fundamentais. E a fome permitiu este teste. Deus queria que eles vissem se desejariam a ele em vez de desejar o que haviam deixado para trás. Eles o buscariam ou buscariam o que a carne desejava ter. Eles teriam fome e sede de justiça ou de conforto e prazer. Infelizmente, para os israelitas, o coração deles não estava focado no único que pode trazer satisfação e, assim, eles não passaram no teste. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Números 11, 4, 6. O DESERTO NECESSÁRIO 45 E tem dicas de sobrevivência para a sua jornada. NA3, RESISTA A TENTAÇÃO DE ASSUMIR O COMANDO DA SITUAÇÃO Para as pessoas do tipo empreendedoras, que correm atrás dos sonhos e se erguem sozinhas, uma das grandes tentações no deserto é tentar fazer alguma coisa acontecer. Quando parece que o senhor saiu de cena e está bem distante, quando até nossas modestas tentativas de fazer alguma coisa pelo reino dão em nada, quando horas em oração geram apenas joelhos doloridos, podemos ficar desesperados e começar a fazer de tudo para forçar alguma coisa a acontecer. Mas isso não é uma boa ideia. O deserto se resume a pouca coisa acontecendo, um pouco de água e uma dieta monótona. Nessa esterilidade, aprendemos que a vida é muito mais do que fazemos ou temos. Em vez disso, ela se resume a quem conhecemos intimamente e a realizar os desejos do senhor a cada dia. Em uma das minhas estadas no deserto, todos os dias pareciam uma semana para mim, e cada semana parecia um mês, porque eu tinha pouca visão, pouca paixão, pouca motivação. No entanto, tinha de continuar seguindo em frente. Precisava avançar, continuar recorrendo à palavra de Deus em meu coração, continuar servindo da melhor maneira possível, permanecer de pé e me contendo para não fazer algo precipitado por impaciência. Tinha de lembrar a mim mesmo continuamente que eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Deus não estava perdendo tempo e cumpriria suas promessas na hora exata. 46 Deus Cadê você? E, com certeza, o deserto não é o lugar para tentar se promover de alguma forma. Lembre-se, você está sendo purificado e preparado, portanto deve ser diligente para permanecer firme e resistir a qualquer tentação de pecar. Na estrada do deserto que o senhor está construindo, corra sempre bem ao lado dele. Nunca decida ultrapassá-lo porque você acha que ele está indo muito devagar. Eles se lembravam do que haviam deixado para trás no Egito, onde até mesmo uma vida de cativeiro opressor agora parecia preferível ao lugar árido para onde Deus os havia conduzido. Então começaram a reclamar e a murmurar, clamando por carne. Deus ouviu o clamor deles. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Salmos 106, 15, 78, 29, 31 Eles tiveram o que queriam, mas a um alto preço. Com essa carne, veio a magreza de alma. Essa magreza os tornou inaptos para resistir, incapazes de passar no teste, e finalmente, não permitiu que entrassem na terra prometida do Senhor. O pecado não foi pedir carne, mas sim, o que esse pedido representava. Ele revelava a insatisfação do coração deles com Deus e com seu método de conduzir e prover. Ele também revelava o desejo intenso daquele povo pela vida que haviam deixado para trás no Egito, que agora. O deserto necessário 47 Eles lembravam como agradável, esquecendo-se de que haviam vivido em cativeiro naquele tempo. Esta é uma lição séria para todos nós, se buscarmos somente os benefícios da promessa, e não aquele que a fez, não teremos a força necessária para os momentos de deserto na nossa vida. Será inevitável lembrar os bons tempos, porém, se vistos sob a perspectiva correta, concluiremos que não foram bons, na verdade, foram tempos de cativeiro. Uma coisa é buscar o Senhor pelo que Ele pode dar a você ou pelo que Ele pode fazer por você. Outra coisa é buscar o Senhor por quem Ele é. A primeira opção é em seu benefício, e sua motivação egoísta resultará, na melhor das hipóteses, em um relacionamento imaturo com Deus. Mas buscar o Senhor por quem Ele é construirá o relacionamento íntimo e forte que todos nós desejamos. Escassez santificada Como é de se esperar, viver em um deserto estéreo envolve escassez de recursos, um tempo em que você recebe o que precisa emocional, física ou materialmente, em vez do que você quer. Deus prometeu cuidar das nossas necessidades básicas, de modo que no deserto Ele proveu pão diário, e não uma abundância de coisas. Quando os tempos são bons, podemos dizer que estamos vivendo na mordomia. No deserto, não se sabe sequer o que é isso. A experiência pode envolver diferentes tipos de privação. É um tempo em que você experimenta o que precisa para viver, e não o que você quer. No deserto, Deus sabe o que você precisa espiritualmente, e pode não ser o que você pensa que precisa. 48. Deus, cadê você? Ele supra as necessidades nesse tempo, e não necessariamente os desejos. O propósito do deserto é nos purificar e nos fortalecer. Nossa busca deve ser seu coração, e não sua provisão. Então, quando entrarmos nos tempos de abundância, não esqueceremos que é o Senhor, nosso Deus, que nos dá abundância para estabelecer sua aliança. O problema fundamental é que nossa definição de necessidades e desejos difere da realidade. Chamamos nossos desejos de necessidades, quando eles não são. Talvez muitos de nós ainda tenhamos de aprender o que Paulo quis dizer. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13 Através da força de Cristo, Paulo aprendeu que podia estar tão contente nos tempos difíceis quanto nos tempos de abundância. Parece que não aprendemos sobre contentamento na Igreja Ocidental, onde, infelizmente, muitos que têm abundância não estão mais contentes do que os que têm falta. Se não temos tudo o que pensamos ser nosso por direito, achamos que sofremos privação. Julgamos a fé dos homens e medimos a espiritualidade deles pelos bens, pelo sucesso ou pelo status social, quando, em vez disso, deveríamos valorizar o caráter e a fé. O deserto necessário 49 Os filhos de Israel deixaram o cativeiro com muitos bens saqueados dos egípcios, artigos de prata e ouro e belas vestimentas. Mas eles usaram os metais preciosos para construir ídolos no deserto, depois se adornaram com as belas vestes e dançaram diante deles. Está claro que esses bens não indicavam temor ao Senhor, muito pelo contrário. Somente dois dos membros originais do Êxodo tinham o caráter para entrar e possuir a Terra Prometida. Somente Josué e Caleb entraram. Porque eles tinham um espírito diferente, eles seguiam a Deus totalmente, NM 14 horas e 24 minutos. Se medimos uns aos outros segundo o padrão do que temos, e não de quem somos, nosso sistema de valores está distorcido. Por outro lado, muitas vezes, quando um cristão entra em uma vida de abundância financeira, ou talvez em uma posição de liderança ou de influência, ele vê isso como a permissão de Deus para agir como desejar. Ele compra tudo o que quer, gastando dinheiro com as próprias vontades, ou usa sua posição de influência em benefício próprio. Aqueles que se comportam assim por vezes são os que lidaram mal com os tempos de sequidão. Na verdade, a bênção financeira e a autoridade deveriam trazer uma maior dependência em Deus para viver seu propósito e sua direção. Reflita sobre a atitude de Jesus em seu ministério. Ele não era motivado pelo egoísmo. Ele tomou sobre si nosso pecado, nossa doença e a penalidade da morte, valorizou o nosso bem-estar como o mais importante que o próprio, embora fosse inocente. De qualquer pecado, seu propósito de vida e de ministério não era servir a si mesmo, mas entregar a si mesmo. Ao negar a si mesmo, ele nos deu o maior presente de todos, a vida eterna. 50 Deus, cadê você? Tal maturidade de caráter é desenvolvida em nós por Deus. Quando estamos no deserto, o deserto é onde o fruto do espírito é cultivado. Regados pelo desejo intenso de conhecê-lo, aprem. Demos a andar como ele anda. 4. Um relacionamento. É impressionante quantas dificuldades desaparecem sem qualquer esforço quando a vida interior é consertada. A.W. Tozer Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14 horas e 15 minutos. O que Deus está buscando para si mesmo quando organiza uma viagem pelo deserto para nós? Conhecemos alguns benefícios e continuaremos a descobrir mais, porém há alguma coisa nisso para Deus também. Sim, a. Ele deseja fortalecer nosso relacionamento, ele anseia que sejamos íntimos, mas, infelizmente, muitas pessoas parecem ter a tendência de tirar vantagem do relacionamento com o Senhor, permitindo que as paixões as enfraqueçam. Durante o noivado, eu estava extremamente apaixonado por Lisa. Pensava nela constantemente. Eu faria tudo o que fosse necessário para passar tanto tempo quanto possível com ela. Se ela precisasse de alguma coisa, independentemente do que estivesse fazendo, eu entrava no carro imediatamente e ia buscar para ela. Lembro-me de uma vez em que passamos por volta de cinco horas juntos na casa dos pais dela. Eu saí com relutância. Quase assim que cheguei à minha casa, meu telefone tocou. Era Lisa, dizendo, com uma voz doce e encantadora, querido, você deixou o casaco aqui. Um relacionamento 53. Aquilo foi música para os meus ouvidos. Sem hesitar, respondi animadamente, bem, então terei de voltar para pegá-lo. E lá fui eu, e acabamos passando mais três ou quatro horas juntos. Foi um dia incrível. Naquele tempo, se ela me telefonasse no meio da noite e dissesse, querido, eu adoraria tomar um sorvete de casquinha, eu responderia com alegria, estarei aí dentro de dez minutos. De que sabor você quer? Eu procurava tempo e razões para estar com ela. Por causa do meu amor intenso, era uma alegria fazer tudo o que ela desejava. Eu não fazia essas coisas para provar que a amava, eu as fazia porque a amava. Eu não me sentia obrigado a falar com as pessoas sobre ela. Eu a elogiava para qualquer um que quisesse ouvir. Se houvesse uma brecha em uma conversa com alguém, sem nenhum esforço eu desviava o assunto para falar sobre Lisa e sobre nosso casamento que estava chegando. Eu estava apaixonado. Apenas alguns poucos anos depois de casados, porém, eu a via. Voltado minha atenção para outras coisas, como esporte, atividades. Com os amigos e, especialmente, para a obra do ministério. Agora era incômodo passar tempo de qualidade com ela ou fazer alguma coisa para ela. Lisa não estava tanto nos meus pensamentos. Os presentes para ela só pareciam no Natal, no aniversário de casamento e no aniversário dela, e até isso era uma chateação. Na verdade, no dia dos namorados me esqueci de comprar um presente para ela. Lisa ficou arrasada. Não tive outro recurso se não pedir desculpas. A realidade mais triste foi a minha imaturidade em não perceber os sinais de uma nova estação em nosso casamento. Nossa união estava tensa, meu primeiro amor estava morrendo. 54 Deus, cadê você? Sou muito grato porque Deus chamou minha atenção e transformou meu coração. Ele me deixou ver o quanto eu havia me tornado egoísta. Com sua graça, o Senhor reacendeu as chamas do nosso amor e curou o nosso casamento. Algo assim pode ocorrer no nosso relacionamento com Deus. Muitos seguidores de Cristo chegam a uma zona de conforto, ou a certo estágio no qual começam a manter em vez de perseguir. Eles não estão mais correndo atrás de Deus. Definiram padrões espirituais pessoais se comparando com os outros ou pelo que sentem que é adequado. Neste ponto, param de buscar conhecer Deus profundamente como pessoa. As tarefas diárias, a busca pelo sucesso e os cuidados desta vida se tornam um foco. Agora Deus é buscado para dele receber as bênçãos, em vez de para conhecê-lo. Eles começam a errar no seu coração, desviando-se de Deus e voltando-se para si mesmos. Eles podem continuar a desenvolver amizades, cristãs e a construir seu status ou posição na igreja, mas... Não anseiam mais por aquele que lhes dá vida. Quando passamos tempo buscando os benefícios de Deus e suas bênçãos, em vez de desejar um relacionamento íntimo com Ele, nos deixamos enganar facilmente. Honestamente, nós damos um tapinha em nossas costas por passarmos tempo em oração, mas se pudéssemos ver isso do ponto de vista de Deus, perceberíamos que estamos tentando usá-lo. Ele é reduzido a uma fonte de ajuda no nosso tempo de necessidade. Mas Deus nos ama demais para nos deixar enganados. Ele fará por nós o que fez por aquelas multidões que estavam buscando Jesus. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estiver ali, e que Jesus... Não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberiades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 22, 26 Jesus conhece a verdadeira motivação por trás dos nossos atos. Quando as multidões iam em busca dele, Jesus discerniu que elas estavam interessadas em mais uma bênção, uma refeição grátis, do que em querer e entender os sinais. Um sinal da direção ou informação. Ele não aponta para si mesmo. Jesus sabia que as multidões, na verdade, não o estavam seguindo por causa dos sinais que revelavam quem ele era, mas somente porque poderiam encher o estômago. Conhece alguém que só procura você quando precisa de alguma coisa. Ou, pior, já lhe aconteceu de alguém parecer ser seu amigo, mas você descobriu mais tarde que ele só queria tirar alguma vantagem, influência, dinheiro, bens materiais, de você. Não havia preocupação ou amor genuíno, mas durante algum tempo você serviu ao propósito dessa pessoa. Ser usado assim é doloroso asterisco. Essa atitude egoísta tem permeado a sociedade e também o corpo de Cristo. Muitos na igreja estão descontentes, o amor deles por Jesus esfriou. Servem ao Senhor em benefício próprio, e não por amar apaixonadamente quem ele é. Assim, enquanto Deus supre seus desejos, eles estão felizes e empolgados com ele. Mas quando os problemas surgem e a vida se torna difícil, a real motivação é revelada. 56 Deus, cadê você? Toda vez que o foco é o eu, a reclamação será inevitável. Por quê? Por que problemas ou dificuldades eventualmente surgirão? Quando isso acontece, a reclamação, alimentada pelo egoísmo, terá início. À medida que a dificuldade continua, o mesmo acontece com a reclamação. Esse padrão é ilustrado mais uma vez pelos filhos de Israel. Quando o Senhor os libertou dos horrores da vida no Egito sob o domínio de Faraó, o povo se alegrou. Então Miriam, a profetisa, irmã de Aral, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 2 pontos 20 e fim 21. O povo não poderia estar mais feliz. Eles estavam fascinados com a grandeza, o poder milagroso e a bondade de Deus ao libertá-los dos seus captores. Mas apenas três dias depois, quando eles depararam com as águas amagas no deserto de Sur, a reclamação começou, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos. Eis 15 horas e 24 minutos. Isso não fazia muito sentido. Será que o mesmo Deus que havia acabado de dividir o mar vermelho não poderia suprir água potável segura? Moisés não era o mesmo líder heróico que havia sido três dias antes. Deus realmente mudou as águas amagas em doces. Mas a lembrança desse milagre também se esvaiu rapidamente. Alguns dias depois, o povo continuou a reclamar, desta vez da comida. Eles murmuraram, era melhor para nós antes de Deus nos libertar. Verdade. Fazer tijolos com guardas batendo em suas costas com um chicote é melhor. 1 Relacionamento 57 No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Aral. Disseram-lhes os israelitas, quem der a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Êxodo 16, 2, 3 Nos tempos difíceis de sequidão, quando a reclamação começa, ela geralmente é direcionada aos líderes, aos membros da família, aos amigos, aos inimigos e até ao governo. A maioria de nós, por medo, nunca citaria Deus como a fonte dos nossos problemas. Assim, do mesmo modo, os israelitas reclamaram contra Moisés e Aral, mas sem dúvida o que eles realmente estavam pensando era, foi o Senhor que nos decepcionou. Moisés enxergou através de tudo isso e chamou a atenção deles, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Eis 16 horas e 8 minutos. O deserto revela as motivações do nosso coração, se elas são egoístas ou não. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o que realmente está acontecendo no seu coração, o que o está motivando. Que atitudes ou comportamentos estão mantendo você escravizado ao seu Egito ou fazendo-o reclamar no seu deserto? É tremendamente vital para o seu futuro que você seja sincero e esteja aberto à correção amorosa do Pai. A boa notícia para cada um de nós é que nada nos impede de nos arrepender e de mudar a condição do nosso coração. Em um instante podemos parar com a memoração e começar a buscar um relacionamento com Deus, em vez de apenas usá-lo como um recurso. Por amor, então, Deus pode nos enviar para o deserto. 58 Deus, cadê você? Dicas de sobrevivência para a sua jornada. N4, purifique sua agenda. Durante uma das minhas primeiras experiências no deserto, eu estava realmente me esforçando para manter uma atitude positiva, porque parecia que nada nunca iria mudar. Na verdade, não era apenas a espera que me incomodava, era a dor que eu sentia durante a espera. Eu estava cansado de uma situação incômoda que parecia estar me impedindo de ingressar no sonho que Deus me dera de um ministério como pregador itinerante. O Senhor havia me dito que Ele estava usando aquele deserto para me refinar. Mas um dia, quando, mais uma vez, eu estava implorando ao Senhor para que me explicasse por que essa jornada pelo deserto estava demorrando tanto tempo, o Senhor me lembrou, quero ver se você está servindo a mim ou ao sonho. Isso chamou minha atenção. Eu tive de dedicar mais tempo e mais oração para determinar se a minha verdadeira motivação era o sonho bom de propagar o Evangelho em todo o mundo ou o objetivo muito maior de confiar obedi. Temente em Deus e de esperar que Ele falasse e se movesse. Só então eu estaria em sintonia com os desejos dEle. Portanto, meu conselho é, não permita que o sonho maravilhoso que Deus lhe deu tenha maior prioridade do que viver em sua presença e fazer somente o que Ele deseja. 1 Relacionamento 59 Deus é mais que uma fórmula A busca dos filhos de Israel não era pelo próprio Deus, de modo que eles não puderam conhecer seus caminhos. Ficaram empolgados com suas obras poderosas, mas sempre que o poder sobrenatural de Deus não era demonstrado, eles se desviavam. Se Moisés estivesse no monte, eles se afastavam e brincavam. Eles ficavam satisfeitos meramente com os benefícios da salvação. Não havia anseio por mais de Deus nem por conhecê-lo intimamente. Um dia, no deserto, Deus disse a Moisés para descer e dizer ao povo para se consagrar, porque Ele estaria descendo ao monte Sinai para falar a eles, assim como anteriormente falará com Moisés. No entanto, quando chegou o dia e o Senhor apareceu em um magnífico esplendor e demonstrando sua grandeza, o povo não pôde suportá-lo. Vendo seu povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 18, 19 Eles imploraram a Moisés, fale você com Deus por nós e nos diga o que Ele disser, e nós faremos, mostrando mais uma vez seu desejo egoísta pelos benefícios de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Talvez eles tivessem boas intenções, eles queriam cumprir a palavra de Deus, mas sem um relacionamento íntimo com Ele não podiam conseguir isso. Os israelitas queriam respostas para seus problemas em vez de um relacionamento, de modo que o que aconteceu foi que Deus lhes deu os 10 mandamentos. Mas isso também não corrigiu o problema. A cada geração que se seguiu, o povo provou que era incapaz de cumpri-los. E quanto à geração de hoje? Quantos de nós, com a melhor das intenções, tentamos guardar os caminhos de Deus? Fazemos votos e promessas que não cumprimos até ficarmos tão sobrecarregados que mal podemos erguer a voz em oração. Podemos até mesmo procurar em um pastor, em nosso cônjuge, em um amigo ou em nosso blogueiro favorito, na esperança de que, de alguma forma, possamos nos inspirar na busca deles por Deus e melhorar nosso relacionamento com Ele. Assim como os filhos de Israel, tentamos cumprir a palavra de Deus, os mandamentos dEle, sem manter um relacionamento pessoal com Ele que nos dê vida. Jesus disse em João 14 horas e 21 minutos, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu costumava ler esse versículo e pensar que o Senhor estava dizendo, John, se você guardar os meus mandamentos, você provará que me ama. Então, um dia, o Senhor me disse para lê-lo novamente. Quando eu fiz isso, ele disse, Você ainda não está entendendo o que estou dizendo, leia novamente. Tudo bem, Senhor. Isso continuou até eu ler o versículo 9 ou 10 vezes. Finalmente, clamei. Senhor, perdoa a minha ignorância. Mostra-me o que tu estás dizendo. Um relacionamento 61 John, não estou dizendo que se você guardar meus mandamentos, você provará para mim que me ama. Ele disse. Eu já sei se você me ama ou não. O que estou dizendo é que se um homem se apaixonar perdidamente por mim, ele estará capacitado para guardar meus mandamentos. Entendi. Trata-se de um relacionamento e não da lei. Eu havia visto isso como uma ordem, lei. O que ele revelou foi a importância de um relacionamento. Item Deus não pode ser conhecido através de regras e regulamentos. Item Deus não pode ser encontrado nos métodos. Item o Santo e Todo-Poderoso não pode ser reduzido a uma fórmula. Mas essas são as percepções que muitos de nós temos do Senhor. No lugar de um relacionamento com Deus, o substituímos por leis e fórmulas, como os sete passos para uma vida feliz, o plano de quatro pontos para a salvação, os cinco aspectos de um relacionamento bem-sucedido, o método comprovado para ter uma oração respondida. Imaginamos que Deus, de alguma forma, está contido em uma caixa de promessas que podem ser retiradas, uma de cada vez, e usados conforme necessário. Se nos aproximamos de Deus dessa forma, não é de admirar o quanto é difícil lidar com o pecado. Deus não é uma fórmula de autoajuda, Ele é o Deus vivo que habita nos seus filhos, você e eu. Ele quer nos conhecer e estar envolvido em tudo o que somos e fazemos. Trata-se de um relacionamento profundo. Com base nessa tendência humana de deixar nosso amor diminuir, você pode entender por que Jesus disse. 62 Deus, cadê você? Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2, 4, 5 Em contraste com os outros israelitas, Moisés não se contentava em adorar a Deus de longe. Quando viu a aparência da presença de Deus, ele não recuou, seguiu em frente. Êxodo 20 horas e 21 minutos diz, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Embora Moisés fosse um homem de influência e poder, o líder de uma nação de 3 milhões de pessoas, um homem que havia participado dos sinais e maravilhas mais fantásticos do Antigo Testamento, ele sabia que apenas essas coisas nunca o satisfariam. Veja a oração que ele fez depois de passar pela incrível experiência de ver aqueles sinais e maravilhas. Se me veis com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Se não fores conosco, não nos enviés. Peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 13, 15, 18 Deus fez uma oferta e tanto a Moisés. Em meio ao deserto, Deus lhe disse para ir buscar o povo e levar a luz à terra prometida. Ele até se ofereceu para enviar um anjo especial para garantir que eles chegassem lá em segurança. Deus lembrou a Moisés o quanto a terra seria boa, uma terra de onde fluiam leite e mel, cheia de belas paisagens, jardins e pomares. Mas Deus disse que... Ele, pessoalmente, não iria com eles. Quando Moisés ouviu isso, recusou a graciosa oferta de Deus. E proclamou, basicamente isto, prefiro ter a tua presença sem as tuas promessas que a ausência da tua presença com as promessas. Estou certo de que Deus agradou-se de que alguém ansiasse por ele de tal maneira. Moisés desejava ainda mais, De modo que implorou com ousadia, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, eis 33, 13. Para conhecer Deus, precisamos conhecer os propósitos dele. Ele revela seus propósitos àqueles que buscam seu coração, e não apenas seu poder ou sua provisão. Mas aqueles que conhecem seu coração, andarão no seu poder e o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando entrei para o ministério, quase todas as manhãs eu passava de uma a duas horas em oração. Minhas orações eram mais ou menos assim, Deus, usa-me para salvar almas, usa-me. Para curar os enfermos, usa-me para expulsar demônios. E eu? Continuava orando e orando, as mesmas coisas com palavras diferentes. Eu me sentia muito altruísta enquanto clamava a Deus por um ministério de longo alcance. Então, um dia, o Senhor falou comigo, Filho, as suas orações são egoístas e estão errando o alvo. Fui pego de surpresa com o que ele disse. Qual é sua motivação para querer que eu faça estas coisas? Ele perguntou. Tudo o que ouço de você é, usa-me para você é o foco da oração. Meu propósito ao criar você não foi para que ganhasse almas, expulsasse demônios ou curasse os enfermos. Eu criei você para a intimidade, este é o seu propósito. 64 Deus Cadê você? Essa declaração foi surpreendente para mim. Ele me mostrou algo que jamais esquecerei. Judas libertou pessoas e curou enfermos. Tudo em nome de Jesus. Sim, quando Jesus enviou os doze, ele enviou todos eles, inclusive Judas, aquele que mais tarde zero traiu. Meu foco estava errado. Zero objetivo de Deus para nós, seu prêmio celestial, é conhecer Jesus Cristo, fp 3 horas e 10 minutos. Alguns anos depois, Lisa estava orando nesses mesmos termos enquanto se preparava para uma reunião. Ela e o senhor tiveram esta conversa. Lisa, eu não uso as pessoas, eu as abençoo, eu as curó, eu as transformo, eu as conformo a minha imagem, mas eu não as uso. Ele continuou perguntando. Lisa, você já foi usada por uma amiga? Sim, ela respondeu. Como você se sentiu? O senhor perguntou. Eu me senti traída. O senhor continuou. Muitos ministros clamaram a mim pedindo que eu apenas os usasse. Usa-me para curar, usa-me para influenciar, usa-me para salvar. Então, eu fiz isso, enquanto o tempo todo esperava ter o coração deles, mas eles ficaram ocupados demais com o ministério para isso. Eles nunca se importaram em aprender meus caminhos, de modo que usaram o dom que eu dei a eles para construir o próprio império. Quando os problemas surgiram, clamaram a mim, mas ficaram ofendidos quando eu não respondia as suas orações no tempo e da maneira que eles queriam. Eles se sentiram usados e ficaram zangados comigo. Caíram porque não me conheciam. Um relacionamento 65 O que você pensaria sobre uma mulher cuja única ambição fosse gerar filhos com o marido, sem nenhum interesse em conhecê-lo pessoalmente? Ela cairia aos seus pés e clamaria, Oh, meu marido, por favor, use-me para fazer bebês para você. Por favor, por favor, dê-me bebês ou morrerei. Isso parece absurdo, mas não é tão diferente de nós clamando a Deus para que Ele nos use para salvar as pessoas, quando nós nem sequer temos um grande relacionamento com Ele. Quando formos íntimos de Deus, os filhos nascerão, assim como acontece quando uma mulher é íntima de seu marido. Assim, os israelitas não estavam buscando a coisa certa. Eles buscavam as coisas criadas, e não o Criador. E sabemos o que aconteceu. Em vez de o deserto ser um lugar de preparação, suprindo sabedoria e força para os desafios à frente, se tornou uma terra de futilidade. que custou o preço de uma geração inteira. Que desperdício! A terra prometida estava ao alcance deles. Que lição para todos nós! O deserto deveria ser um tempo muito bem-vindo nessa jornada de intimidade gloriosa. 5. Vinho novo Que sejamos vasos para o teu vinho novo que renova todas as coisas. Efraim, o sírio Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no emo. Isaías 43, 18, 19 Para conhecer Deus mais intimamente, precisamos dar as boas-vindas à mudança. E não existe local melhor que o deserto para experimentá-la. Ali, no que pode parecer um lugar extremamente estéreo e abandonado, testemunharemos um novo mover do seu espírito. A pergunta que muitas pessoas debatem é, por que são necessários tempos difíceis ou de sequidão para gerar mudança? A discussão neste capítulo nos dará uma perspectiva sobre esse tema. Depois de passar por uma temporada difícil de 18 meses no deserto, foi escolhido para liderar um ministério de jovens. Sim, isso foi há muitos anos. Na época, nossa igreja na Flórida era uma das que cresciam mais rapidamente nos Estados Unidos, de modo que fiquei um pouco assustado porque não tinha experiência como pastor de jovens. Mas eu sabia que Deus tinha me enviado, e se eu o buscasse diligentemente, tudo ficaria bem. Esse ministério era construído com base em um modelo tradicional que oferecia aos jovens muitas atividades interessantes. Infelizmente, a maioria dos adolescentes não estava crescendo. Vim o novo 69. Espiritualmente. Estavam vivendo um estilo de vida liberal. Assim, quando assumi, senti que o Espírito Santo estava me dizendo, sua mensagem deve ser sobre arrependimento, santidade, obediência e senhorio. Então, era isso que eu ensinava e pregava, e com o tempo a disposição do grupo mudou drasticamente. Os resultados foram surpreendentes. O grupo triplicou em questão de meses. Membros de gangues, membros de seitas e jovens adultos distantes de Deus estavam indo conhecer Jesus avidamente. Muitos daqueles desviados do grupo anterior estavam incendiados por Jesus. Todos nós estávamos amando a rica presença de Deus e crescendo mais em amor a Ele. Deus estava abençoando a nós e aos nossos esforços poderosamente. Imaginei que estava terminada a minha passagem pelo deserto, já que eu havia acabado de sair do meu primeiro período de sequidão no Texas. Eu agora estava no meu chamado para pregar o Evangelho. Imaginei que, como Jesus só passou por um, o mesmo aconteceria comigo. Como eu estava errado! Ainda havia muito reservado para mim no que dizia respeito a ser purificado e fortalecido, e mais aprender sobre o tempo no deserto. E a jornada que eu atravessaria em seguida faria os 18 meses anteriores parecerem brincadeira de criança. O Espírito Santo estava dando muitas ideias inovadoras à nossa equipe de liderança. É isso que acontece quando o vinho novo do céu é dado, quando somos enviados por Deus depois de um período de preparação no deserto. Ele nos mostra como sermos eficazes e frutíferos, como Moisés, Davi, José e outros. O crescimento que estávamos experimentando com nossos jovens era verdadeiramente sobrenatural. Mas em meio a todo esse sucesso, eu sentia uma inquietação interior por ver o nosso. 70 Deus Cadê você? Grupo local alcançar mais em Deus Eu tinha em mente que era preciso alcançar todos os jovens do centro do Estado. Assim, em oração, surgiu a ideia, e se colocarmos o culto de jovens na televisão? Em meados de 1980, essa era a melhor maneira de alcançar pessoas. Não havia internet, redes sociais, YouTube, smartphones, nada. Descobri que uma das estações de TV locais, de grande influência, tinha uma audiência potencial de 4 milhões de pessoas. Surpreendentemente, eles tinham um horário às 10 da noite no sábado. Eu sabia que essa seria uma boa hora para atrair os adolescentes. Levei a ideia ao pastor-presidente, mas ele disse que não tínhamos dinheiro para isso. Perguntei se eu podia desafiar nossos jovens a levantarem dinheiro para financiar o programa. Ele aprovou a ideia e apresentei uma proposta ao grupo sobre como poderíamos alcançar a juventude de todo o nosso Estado que estava viciado em drogas e álcool ou enfrentando outros problemas. Os adolescentes abraçaram a visão, e com os ganhos vindos do trabalho em lanchonetes, lojas, entregando de jornais, e em outros empregos de meio expediente, levantamos capital suficiente para o compromisso de aparecermos naquela estação de TV todos os sábados à noite. O pastor ficou impressionado e reconheceu que Deus estava trabalhando ali. Este era o resultado do vinho novo. Quem já ouviu falar em um grupo de jovens da igreja aparecendo na TV às 10 da noite de sábado? É, funcionou. Logo estávamos tendo uma rica colheita de almas que não teriam ouvido o Evangelho-se. Não tivéssemos aceitado o vinho novo. Muitos anos após deixar. A posição de pastor de jovens ainda ouvia testemunhos de vidas transformadas pelo programa Juventude em Chamas. Vinho novo 71 Mudar é bom. Vamos voltar em breve ao grupo de jovens. Agora, vamos identificar o que é o vinho novo e por que ele é importante. A mudança que Deus nos direciona a fazer não é fácil, mas é sempre boa e frutífera. Muitas vezes resistimos a ela porque afeta a nossa zona de conforto. Somos criaturas de hábitos. A partir do momento que padrões são estabelecidos, é desconfortável ajustá-los. Mas para sermos mais eficazes na construção do reino de Deus, precisamos estar abertos à mudança. Se tivermos sido credos e metotemeão Senhor, nossas práticas de fé, nossos métodos e nossas tradições foram formados cedo e estão profundamente enlazados em nós. Nem todas as tradições são erradas, é claro, mas quando as pessoas reagem meramente por tradição, e não a partir do coração, as expressões de fé podem se tornar nada mais que rotinas destituídas de vida. Na verdade, essas rotinas podem até se tornar uma fortaleza religiosa. Uma pessoa que retrocedeu a ponto de se tornar religiosa. É alguém que tem uma forma externa de santidade, apegando-se. Firmemente ao que Deus fez e, enquanto resiste ao que Deus está fazendo no presente. Os fariseus e outros líderes religiosos do tempo de Jesus mostraram esse tipo de comportamento. Eles se gabavam de serem filhos de Abraão, filhos da aliança e discípulos de Moisés. Apegando-se ao que Deus havia feito, resistiam ao seu filho, que estava no meio deles. Eram zelosos pelas suas tradições e pela sua forma de adoração, de modo que tiveram problemas quando Jesus veio, desafiando cada área de conforto e estabilidade. Jesus deixou claro que Deus não ia se ajustar à caixa deles. Eram eles que teriam de... 72 Deus, cadê você? Se encaixar na dele. Eles resistiram a essa mudança e se apegaram às suas tradições. Alguém que é meramente religioso terá uma atitude elitista, Deus só operará através de nós e dentro dos nossos parâmetros, o que resultará em preconceito, e, por fim, em ódio e traição, se não for tratado. Foi exatamente isso que aconteceu no tempo de Jesus e ao longo da história da igreja. Para mudar e fazer a transição de um nível de fé e glória para o próximo, precisamos estar dispostos a sair da zona de conforto e seguir o caminho para o qual o Espírito de Deus nos conduz. Esse caminho muitas vezes nos levará a atravessar um deserto no qual Deus faz brotar uma nova vida. Esse padrão era evidente na vida de João Batista. Seu pai era sacerdote, um sumo sacerdote em certa época. O caminho para a carreira de João era tornar-se como seu pai. Ele deveria frequentar a escola em Jerusalém e estudar para ser um sacerdote, Sôbia. Instrução do famoso mestre Gamaliel Mas, um dia, o Espírito do Senhor começou a chamar João para o deserto. Quanto mais João orava, mais forte era seu impulso interior de ir para o deserto. Estou certo de que um conflito surgiu dentro dele e João pode ter tido pensamentos como estes. Todos os amigos com os quais cresci estão indo para o seminário. Eles vão receber diplomas e ser reconhecidos como líderes. Eles serão ordenados e terão capacidade para pregar em todas as sinagogas do país. Zero que eles vão pensar de mim. Como cumprirei o meu destino se eu não for para o seminário? Sei que há um chamado sobre a minha vida. Meu pai me disse que um anjo de alto escalão anunciou o meu nascimento e disse Vim o novo 73 A ele que eu seria um ministro. Mas se eu for para esse deserto, ninguém nunca saberá quem eu sou. Nunca serei convidado para pregar. Entretanto, em seu chamado ardente para o deserto, João ignorou as perguntas que bombardeavam sua mente e decidiu seguir o espírito. Lemos sobre ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel, LC 1, 80. É interessante notar que João iniciou seu treinamento no deserto quando criança e passou anos se preparando para um ministério que durou apenas seis meses. Mas Jesus disse que ele era o maior profeta nascido de mulher. A Bíblia não faz nenhuma menção a respeito da duração, do número de desertos e das circunstâncias torturantes que João enfrentou. Lucas 3 horas e 2 minutos diz, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Sr. João, filho de Zacarias, no deserto. Observe que enquanto Anás e Caifás estavam atuando sobre o que havia se tornado um sistema religioso fora de Sintonia Um novo vaso estava sendo formado nos lugares áridos e secos. Era ali que o vinho novo seria revelado. Dicas de sobrevivência para a sua jornada NB 5 Vive em uma tenda, não construa uma casa, nunca se esqueça de que o deserto é temporário. Você está apenas de passagem. Enquanto você está no deserto, mora em uma tenda. Não construa uma casa de modo algum. Embora os israelitas tenham passado décadas perambulando pelo deserto, esse nunca foi o plano de Deus. Ele nunca. 74 Deus Cadê você? Disse que eles deveriam encontrar o melhor lugar possível e se estabelecer ali, cedendo ao que parecia ser a realidade inevitável ao construir em suas casas naquele lugar. Não. Eles moravam em tendas e estavam sempre prontos para fazer as malas e se mudar quando a nuvem começava a se mover. O deserto sempre se destinou a ser um ambiente temporário, e não um destino. Deus nunca disse, ei, este deserto não é tão ruim afinal. Quem precisa de uma terra prometida? Vamos começar a cavar alicerces e construir casas adequadas para vocês e para mim. Acampar pode ser divertido e até agradável por curtos períodos, mas a maioria de nós preferiria sair do ar livre e viver em uma casa de verdade. Não se desoriente a ponto de fincar alicerces no deserto. Esteja pronto a qualquer hora para fazer as malas, seguir em frente e talvez guardar a velha tenda no armário. Deus preparou João no deserto, e não no seminário da época. Multidões de toda a Judéia e de Jerusalém iam ouvir a palavra do Senhor pregada por João no deserto. Um novo mover do Espírito estava começando a soprar, o vinho novo estava sendo liberado, mas no deserto, e não nos lugares religiosos. Aqueles que estavam fartos da hipocrisia e das tradições religiosas iam até João com o coração disposto a mudar em preparação para o aparecimento do Filho de Deus. Vinho novo 75 Em seguida, Jesus veio para ser batizado por João no Rio Jordão. Embora João se sentisse indigno de batizá-lo, Jesus insistiu. Isso era necessário para o ministério de Jesus ser liberado para aquilo que o Espírito de Deus estava fazendo na terra. Jesus foi cheio com o Espírito, que imediatamente o conduziu ao deserto. A Bíblia é muito clara ao dizer que quando Jesus foi levado ao deserto, ele estava cheio do Espírito, mas depois de 40 dias de testes e tentações, ele voltou do deserto no poder do Espírito. Agora Jesus estava equipado para o ministério para o qual fora designado na terra. Depois de apenas alguns meses do ministério de João Batista, outra coisa nova havia sido gerada no deserto, o ministério de Jesus Cristo. Outros novos Não muito depois de Jesus iniciar seu ministério, lemos, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo, L.C. 5 horas e 33 minutos. A primeira pergunta que devemos fazer é, quem são eles? Encontramos a resposta no Evangelho de Mateus, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, 9 horas e 14 minutos. Durante anos pensei que haviam sido os fariseus que fizeram essa pergunta, mas no dia em que descobri que foram os discípulos de João Batista, essa informação trouxe uma luz totalmente nova para mim sobre esse trecho da Bíblia. Aqueles homens estavam irritados porque costumavam jejuar e orar por longas horas, mas os discípulos de Jesus não agiam assim. Os seguidores de João estavam fazendo todos os sacrifícios, mas os discípulos de Jesus estavam recebendo toda a atenção. 76 Deus, cadê você? Uma das maneiras como o Espírito de Deus estava se movendo nos dias de João era através de muitos jejuns. No entanto, seus discípulos não haviam feito a transição ou a mudança do padrão de ministério de João para o que o Espírito de Deus estava fazendo agora. Eles acreditavam que seu método de ministério e adoração era o que havia trazido os frutos. Eles pagaram um alto preço para seguir João Batista, deixando suas famílias para trás a fim de viver no deserto e comer insetos. Mas agora o líder deles estava na prisão. Esse novo homem tinha discípulos que não estavam jogando segundo as regras deles. O grupo de João ficou ofendido e estava correndo o risco de desenvolver um espírito religioso. Lembre-se, os espíritos religiosos sempre se apegarão ao que Deus reze, enquanto resistem ao que ele está fazendo. É possível que os seguidores de João tivessem ficado mais preocupados com a lealdade ao líder e com como seus seguidores deveriam se comportar do que com o que Deus estava dizendo e fazendo agora. O foco deles. Não era mais o coração de Deus. O método, que em dado momento pode ter conduzido ao coração de Deus, agora era o foco deles. O orgulho e a ofensa começaram a dominar. Aqueles que estavam com João haviam investido tempo e, possivelmente, dinheiro no ministério. Agora, tudo o que eles haviam feito, defendido ou conseguido estava ameaçado. Estavam se entrincheirando e resistindo à mudança. Embora o líder deles tivesse declarado acerca de Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jô 3 horas e 30 minutos. Veja como Jesus respondeu a eles. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles. LC 5 horas e 34 minutos. Ele expõe o pensamento religioso dizendo, Por que precisa rir um jejuar quando o Filho de Deus está no meio deles? Tudo o que tem a fazer, se precisarem de alguma coisa de Deus, é vir. Vim o Novo 77 A mim Zero pensamento religioso fez com que eles acreditassem que tinham de conquistar o favor de Deus por meio do jejum e de outras atividades religiosas. Eles viam o jejum como um meio de acesso a Deus que os elevava acima dos outros que não jejuavam, ou usam os outros métodos próprios. Assim, o orgulho se instalou. O método se tornou mais importante que o fruto original. Embora haja benefícios em jejuar de alimentos, essa não é uma maneira de manipular Deus, mas sim de colocar você na posição para ouvir melhor o que Deus está dizendo. Então, por que os discípulos precisavam jejuar para ouvir a voz de Deus quando ele estava bem ali com eles? Veja novamente Lucas 5, 34, 35 Com o restante da resposta de Jesus, podem vocês fazer os convidados do Noivo jejuar enquanto o Noivo está com eles. Mas virão dias quando o Noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Ele não disse que eles poderiam jejuar naqueles dias. Ele Disse que eles jejuarão. Aqueles homens estavam falando apenas Sobre jejuar de alimentos, mas Jesus falou de um jejum diferente. Observe que esse jejum será nos dias em que o Noivo for retirado. Ele estava falando sobre um jejum da sua presença manifesta, e não apenas de um jejum de alimentos. Sabemos disso porque ele continuou na parábola que estava prestes a lhes contar. Lembre-se de que uma das definições do deserto é a ausência da presença palpável de Deus. Agora, veja a parábola que ele contou para explicar tudo isso. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Lucas 5 horas e 37 minutos, Ara. 78 Deus, cadê você? Na Bíblia, o vinho é um símbolo da presença de Deus. Palmo diz em Efésios 5 horas e 18 minutos, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Devemos ser cheios do vinho da presença de Deus. O vinho novo é um novo mover do seu Espírito. Vou falar disso outra vez. Você se lembra de como foi maravilhoso quando foi cheio do Espírito pela primeira vez? A presença de Deus era doce e forte. Toda vez que você orava, sentia a proximidade dele o dia inteiro. Às vezes, na igreja, você apenas se sentava e chorava porque ele estava tão próximo. Então, um dia, muito tempo depois, você percebeu que não sentia a presença dele com tanta facilidade. Ainda estava orando como de costume, mas agora começava a se perguntar, Deus, cadê você? Você tinha acabado de chegar ao deserto. Há uma razão para esse deserto ou esse jejum da presença de Deus. O Senhor o está preparando para ser um odre novo. Você Não pode colocar vinho novo, que é um novo mover do Espírito, hein? Odres velhos Os odres usados nos dias de Jesus eram recipientes feitos de pele de ovelha. Quando o vinho era colocado neles pela primeira vez, as peles eram flexíveis e dobráveis. Elas se esticavam com facilidade e cediam sem resistência enquanto o vinho se expandia. No entanto, com o passar do tempo, o clima do Oriente Médio ressecava o odre, deixando-o quebradiço e rígido. Agora, se o vinho que ali estava fosse derramado e um novo fosse colocado dentro dele, a pele não conseguia resistir nem ao peso do vinho novo nem à fermentação, porque ela estava rígida e quebradiça e rachava ou rasgava com facilidade. Para corrigir esse problema. Vinho novo 79 Os odres velhos eram embebidos em água por vários dias e depois esfregados com azeite de oliva. Isso restaurava a flexibilidade e a malheabilidade dos odres. Essa descrição simboliza o que acontece conosco, pois somos os odres do vinho novo espiritual fomos chamados para sermos os portadores da presença de Deus. O clima na qual residimos pode expulsar a nossa sensibilidade aos caminhos de Deus. Não estamos no céu, vivemos em um ambiente corruptível chamado mundo. Nossa mente, portanto, precisa ser renovada. Para manter o nosso odre maleável, sempre pronto para o vinho novo, em outras palavras, precisamos estar embebidos da palavra de Deus. Paulo escreve em Efésios 5 horas e 26 minutos, para Jesus santificá-la na igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra grifo nosso. Esfregar o odre com azeite é para nós como passar um tempo buscando a Deus em oração. À medida que temos nossos momentos com Deus, tanto com sua palavra quanto em oração, nossa mente é renovada e não ficamos mais rígidos em nossos caminhos e métodos. No entanto, para rejuvenescer o odre velho, você precisa Primeiro jogar fora o vinho velho. Isso significa que não haverá Vinho no vaso, nenhuma presença palpável de Deus. Isso significa um jejum da presença palpável de Deus, ou, como temos dito continuamente, um tempo de sequidão. Em um período como esse, você está se preparando para uma mudança contra a barra. Por que Deus remove sua presença palpável? Para deixá-lo frustrado? Não, embora isso vá ocorrer. É porque ele quer colocá-lo na geladeira até precisar de você. Não. A razão pela qual ele retira sua presença é para fazer você buscar e procurar por ele ainda mais diligentemente. Essa busca o torna flexível e maleável. 80 Deus, cadê você? Outra vez. Aquelas que se tornam rígidas e inflexíveis são pessoas que pararam de buscar Deus. Elas ficam focadas nos seus métodos, nas fórmulas que elas mesmas desenvolveram a partir das suas experiências anteriores. Esse era o estado dos homens que estavam seguindo João Batista. Eles se apegaram a João porque podiam ver que o Senhor estava operando poderosamente através dele. No entanto, em vez de continuarem a prosseguir em direção ao prêmio celestial de conhecer a Deus intimamente, eles se tornaram rígidos em suas crenças e em seus métodos. Em cada mover de Deus é gerado um novo ensinamento. Zero ensino e a sã doutrina são um meio de nos trazer para perto do coração de Deus. Entretanto, se ficarmos presos no nosso foco do ensino ou da doutrina em si, isso eventualmente nos lançará no cativeiro religioso ou no legalismo ou até mesmo no erro, ou em todas essas alternativas. Você não pode conhecer Deus através de um método rígido de adoração, lamentavelmente, porém, muitos cristãos sucumbem inconscientemente a esse estilo de vida. Eles estabelecem padrões, passos e rotinas próprios de adoração. Então, quando finalmente tem o conhecimento para ser o cristão modelo, eles param de buscar e se acomodam aos padrões ou às tradições que desenvolveram. Porém, de algum modo, eles se sentem vazios, embora, para eles, estejam vivendo o evangelho completo. Jeremias 29, 12 e 13 diz Orar apenas não basta para encontrá-lo. Há muitos que estão presos por fórmulas religiosas e que oram fielmente. Deus diz que na sua oração deve haver uma busca diligente por ele. Ele afirma claramente aqui que haverá uma busca, e isso requer mais que um esforço rotineiro, mas um desejo e uma busca apaixonada pelo seu coração. É por isso que Deus disse em Hebreus 11 horas e 6 minutos, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem deles se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que zero buscam. Agora vamos ver novamente o que Jesus disse. Lucas 5, 37 e 39 Ninguém que está acostumado ao vinho velho desejará imediatamente o vinho novo. A palavra-chave aqui é imediatamente, porque somos seres humanos com hábitos e padrões. Deus precisa quebrar essas zonas de conforto esvaziando o vinho velho e permitindo que passemos por um tempo árido de preparação sem nenhum vinho, para que possamos ficar sedentos pelo vinho novo. Quando estiver com sede e não houver nada para beber, você não irá reclamar, não quero este vinho novo, quero velho. Se você estiver ansiando pela presença e pelo poder de Deus, você estará aberto para o novo mover do Espírito de Deus em sua vida. Você será como Davi, que disse no seu tempo no deserto. Oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta-se em água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmos 63, 1, 2 Davi estava com sede do poder e da presença de Deus. Em resultado disso, quando ingressou na obra para a qual havia sido chamado, ele estava flexível ao que o Senhor desejava, diferentemente do rei Saul, que fez as coisas do próprio jeito e não do jeito de Deus. Outro período no deserto Como eu relatei anteriormente neste capítulo, meu primeiro ministério real de ensino foi como pastor de jovens. As reuniões televisionadas foram um grande sucesso. Também dirigíamos programas evangelísticos pela rádio na segunda estação mais popular da nossa região. Tudo estava indo muito bem. Então, um dia, quando eu estava orando, o Espírito de Deus me disse que uma mudança estava vindo. Você será removido da sua posição de pastor de jovens. Ele disse, E eu enviarei a igrejas e conferências em cidades da costa leste a costa oeste dos Estados Unidos, da fronteira com o Canadá até a fronteira com o México, ao Alasca e ao Havaí. Eu falei para Lisa o que o Espírito havia dito, e nós dois refletimos sobre tudo isso em nossos corações, sem compartilhar o assunto com mais ninguém, a não ser com um pastor amigo em outro estado. Deus disse que faria isso, e eu sabia que era realmente Ele falando. Eu não teria de ajudar Deus a fazer isso acontecer. Vim o Novo 83. Mas nada aconteceu por mais de um ano. Durante o período de espera, entrar na presença de Deus tornou-se cada vez mais difícil para mim, até parecer impossível. Eu estava passando mais tempo em oração do que nunca e ainda assim era como se não estivesse chegando a lugar algum. Não apenas isso, a visão original que eu havia tido para o grupo de jovens parecia estar desaparecendo, o vinho velho estava sendo derramado. Quanto mais eu orava, mais a visão definhava. Nada havia mudado externamente, mas internamente meu desejo estava se esvaindo. Eu passava horas em oração antes dos nossos cultos de jovens, e algumas vezes até pedia a Deus para colocar outra pessoa para pregar. Eu ia para o culto me sentindo vazio, mas a presença de Deus descia sobre mim como um cobertor enquanto eu ministrava. Quando eu terminava estava a meio caminho de casa, porém, sua presença parecia ser retirada por mais uma semana. Em meio a tudo isso, passamos por provações internas e externas como nunca havíamos tido. Eu me perguntava se havia algo errado comigo, de modo que comecei a confessar todos os pecados dos quais podia me lembrar que pudesse ter cometido, mas não havia alívio para a minha sequidão. Um dia, depois de tentar entender exatamente qual era o pecado que eu havia cometido, o Senhor me disse, você não está neste deserto porque pecou. Estou preparando para a mudança que está vindo. Ele estava desenvolvendo dentro de mim o caráter que eu precisava ter para lidar com o chamado da próxima fase do ministério. Veja Isaías 43, 18, 19 84 Deus Cadê você? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Mais à frente neste livro, falarei como, no seu tempo, o Senhor revelou milagrosamente os detalhes específicos da mudança que estava vindo. O tempo todo, em meio aos dias de maior provação do meu deserto, o Senhor estava preparando todas as coisas para fazer nascer nosso ministério para os Estados Unidos e, adiante, as nações. Meu amigo, Deus fará com que seu vinho velho seque para que quando o novo vier, e as provações o atingirem com o novo, você não deseje voltar ao velho. 6. O prêmio Celestial Algumas pessoas voltam ao passado e evocam todos os problemas que já tiveram, depois olham para o futuro e ficam com a expectativa de que terão ainda mais problemas, então passam a vida inteira cambaleando e vacilando. D.L. Moode Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14 O apóstolo Paulo escreveu dois terços do Novo Testamento e foi o precursor de muitas das igrejas gentias. Seu ministério se espalhou para o mundo inteiro, no entanto, próximo ao fim de sua vida, ele disse, eu ainda não cheguei lá. Ele não estava satisfeito, e não ficaria até chegar ao fim da corrida e receber o prêmio Celestial. Para completarmos nossa carreira e receber o prêmio, a primeira coisa que precisamos definir em nosso coração é que não chegamos lá ainda ou não alcançamos o que temos de alcançar. Não estamos aperfeiçoados, precisamos continuar a mudar e a crescer. Moisés também tinha um chamado tremendo, liderou uma nação de 3 milhões de pessoas e fez parte de sinais e maravilhas milagrosos como nenhum outro no Antigo Testamento. No entanto, Deus disse que Moisés era o homem mais manso, mais ensinável, de toda a Terra. Ele não considerava que tivesse chegado lá, mas continuou a seguir em frente para completar sua carreira e receber o prêmio Celestial. Para crescer e mudar, precisamos ser ensináveis. O prêmio Celestial 87 A segunda coisa que precisamos fazer para completar a carreira para Deus é esquecer as coisas, vitórias e derrotas, que ficaram para trás. Mais uma vez, eis o que Deus diz em Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no emo. Se permanecermos focados em fracassos, rejeições ou pecados do passado, eles nos impedirão de avançar em Cristo. Entretanto, os triunfos antigos também podem nos deter. Se nos sentirmos super confiantes e seguros de nós mesmos e começarmos a nos apoiar nas realizações passadas para sustentar e validar nossas ações, perderemos o que Deus tem para nós agora. É exatamente isso que Deus está dizendo em Isaías 43. As coisas passadas vieram dele, mas para continuar avançando a fim de realizar o que ele pretende que nós façamos, precisamos estar prontos para deixar os caminhos e as formas pelas quais Deus se moveu através de nós no passado. Se não, corremos o risco de nos tornarmos um odre velho. Paulo também enfatiza esta verdade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 11, 12 88 Deus, cadê você? Um menino não está errado, ele é apenas imaturo. Quando eu tinha 5 anos, meu mundo era composto pelos caminhões de madeira e brinquedos de encaixar. Uma realização importante era dizer o alfabeto. Eu estava vendo a vida através de óculos escuros, porque eu não era maduro o suficiente para lidar com os aspectos mais complexos e maiores relacionados a ela. Quando eu completei 18 anos, caminhões e brinquedos de encaixar eram coisas do passado. Agora, após anos de amadurecimento, eu estava vendo a vida através de óculos não tão escuros. Meu nível de capacidade e entendimento havia crescido. Quando um jovem de 18 anos age como uma criança de 5 anos, isso é anormal. À medida que crescemos, deixamos de lado ou esquecemos as coisas e o entendimento antigo da infância, que não são mais úteis ou funcionais para nossas necessidades ou para nosso prazer. Do mesmo modo, enquanto crescemos nas coisas de Deus, a medida que progredimos passando pelos estágios da vida, deveria Amós deixar de lado as coisas antigas e imaturas. Paulo está dizendo que agora vemos os caminhos de Deus e a sua glória de forma obscura, mas à medida que buscarmos o prêmio celestial, veremos mais claramente até ver Deus face à face. Em outras palavras, nós o conheceremos assim como ele nos conhece. Dicas de sobrevivência para a sua jornada NB6, a lista do que não fazer no deserto, com base no que a Bíblia nos diz sobre a experiência lamentável dos israelitas, algumas coisas. O prêmio celestial 89 Que não devemos fazer durante nossa estada temporária em um lugar árido? Na verdade, está é uma boa lista do que não fazer a qualquer momento na vida cristã, mas talvez a tentação de cometer esses pecados seja maior quando estamos lutando no deserto. Eis as principais, pelo menos, de uma lista parcial. 1. Cobiçar as coisas más. Quando estamos passando por privações, às vezes pensamos que as coisas erradas nos farão sentir melhor, e até felizes. 2. Ir atrás de ídolos. Isso se refere a buscar nossos desejos quando sabemos que eles são contrários à palavra de Deus. Entregar nosso amor a alguém ou alguma coisa acima de Jesus. 3. Ceder à tentação sexual e à imoralidade. 4. Tentar o Senhor. 5. Reclamar. Reclamar e reclamar. Em sua primeira carta aos crentes de Corinto, Paulo menciona que podemos aprender muito com nossos ancestrais sobre como não viver no deserto. Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas mais, como eles fizeram. 1 Coríntios 10 horas e 1 minuto. 5. 6. Os israelitas pagaram um alto preço, portanto, vamos aprender com o exemplo deles. O que é o prêmio celestial que Paulo mencionou? Ele respondeu a essa pergunta em um versículo anterior. O prêmio celestial de Deus é ser conformado à imagem do seu filho, Jesus Cristo, conhecê-lo assim como ele nos conhece. Até alcançarmos esse objetivo, não devemos ficar satisfeitos, de modo que nunca devemos deixar de buscar o coração de Deus. A terceira coisa que precisamos fazer para buscar o prêmio celestial é prosseguir para o alvo. Prosseguir sugere pressão, o que dá a ideia de que haverá resistência. Há oposição quando buscamos conhecer o Senhor. A maior ameaça ao diabo é uma pessoa conformada à imagem de Jesus Cristo. As forças das trevas combaterão isso mais do que qualquer coisa. Quando os crentes são conformados à imagem de Cristo, eles não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que vive neles. Assim, passam a agir de uma maneira que expressa de forma mais abundante e mais poderosa sua vida em Cristo. Foi por isso que Paulo disse que para conhecer a Jesus, precisamos conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. O sofrimento particular da carne. O prêmio celestial 91 De que ele fala coincide com a morte do eu, que trará a vida de ressurreição. Pedro escreveu Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1, 2 Grifo Nosso O que são os sofrimentos de Cristo? Muitos têm interpretado mal esse assunto porque certos ensinamentos religiosos perverteram esse termo bíblico. Sofrer não é morrer de doença ou ter falta de dinheiro para pagar as contas. Não é passar sem alimento por semanas para que Deus se comova com o nosso sacrifício. Sofrer não é sacrifício, é obediência. O escritor de Hebreus deixa claro que são os sofrimentos de Cristo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, 7, 8 92 Deus, cadê você? Jesus não trouxe a obediência à terra e sim teve de aprendê-la. Ele aprendeu obedecendo ao Pai quando era fácil não obedecer. Ele não procurou agradar aos homens, mas a Deus. Ele sabia que os homens se beneficiariam grandemente com o passar do tempo, com a sua obediência. Pedro identifica o verdadeiro sofrimento como viver de acordo com a vontade de Deus em oposição aos desejos humanos. Um pé quatro horas e dois minutos. Os sofrimentos de Cristo significam seguir o caminho de Deus quando a mente, as emoções ou os sentidos físicos nos chamam para seguir o caminho do conforto, das concessões ou do prazer. Isso acontece muito durante o conflito que enfrentamos quando Deus nos diz para seguirmos com o caminho. Mas nossos amigos, nossa família, nossos colegas de trabalho, entre outros, desejam que sigamos por outro. Infelizmente, parece que costumamos encontrar essa resistência por parte das pessoas que nos são mais próximas. Um exemplo clássico é quando Pedro discorda de Jesus com relação à sua morte e ao seu sepultamento. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando o zero à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá! Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 21, 23 O Prêmio Celestial 93 Jesus informou aos discípulos que para obedecer a Deus ele deveria ir para Jerusalém sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, obviamente, não ouviu a parte da ressurreição, em meio ao que Jesus disse, ou não teria ficado perturbado com a afirmação que ele fez sobre sua morte tão próxima. Você consegue imaginar como seriam os pensamentos de Pedro? Espere um instante, o Senhor é o Messias, e isso havia acabado de ser revelado a ele, e deve estabelecer o reino e restaurar Israel. Deixei meu negócio, minha esposa e minha família inteira para conhecê-lo. Perdi amigos para segui-lo. Investi muito tempo nisso, desenvolvi uma reputação. Os líderes das sinagogas acham que o Senhor é louco, jornais e revistas estão constantemente escrevendo artigos sobre como o Senhor é uma pessoa controversa. O Senhor é o assunto mais falado das redes sociais, e a maior parte das postagens é desfavorável. O Senhor é considerado por muitos teólogos e líderes famosos como herege. E agora o Senhor está falando sobre morte. Onde é que eu fico nisso? Todo esse tempo investido em segui-lo, e vou acabar ficando sem nada além de uma má reputação. Então, Pedro explodiu, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Jesus teve de indicar rapidamente que os pensamentos de Pedro eram egoístas e mundanos. Ele não estava vendo as coisas através dos olhos de Deus. Zero mundo é treinado por Satanás, o Deus deste século, de acordo com dois com quatro horas e quatro minutos, há para buscar interesses próprios. O reino dos céus é exatamente o contrário. Assim, para fazer a vontade de Deus, precisamos ir contra o fluxo da cultura. 94 Deus, cadê você? Mesmo que isso signifique que tenhamos de ir contra um irmão ou uma irmã no Senhor cujo pensamento está excessivamente influenciado pelo mundo. Pedro não era um homem mau, mas seu modo de pensar com relação a esse assunto estava conformado ao padrão do mundo, e não ao de Cristo. Ele estava resistindo a uma mudança na sua perspectiva de como as coisas deveriam ser ou acontecer. Outro exemplo disso é o fato de os filhos de Israel terem ido espiar a terra de Canaã. Eles estavam no deserto havia mais de um ano quando Deus disse a Moisés para enviar homens à terra prometida a fim de obter as informações que ele queria que tivessem. Moisés escolheu doze líderes, um de cada tribo. Dois deles eram Josué e Caleb. Quando os espias voltaram, apresentaram relatórios conflituosos do que haviam visto e sobre que a ação deveria ser tomada. Dez dos homens disseram. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enak. Os amalequitas vivem na Negebe, os hititas, os jebuzeus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Números 13, 28-29, 31, 32. Porém, Caleb e Josué trouxeram um relatório diferente. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que... O Prêmio Celestial 95 Venceremos! Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles! Todos os doze haviam viajado juntos para espiar a terra. Eles viram a mesma terra, as mesmas cidades e as mesmas pessoas. Por que, então, dez voltaram com relatórios negativos e dois voltaram com um relatório totalmente diferente? Trata-se de uma questão de perspectiva. Deus disse a respeito de Caleb e Josué que eles tinham um espírito diferente porque o seguiam com integridade, em M14 horas e 24 minutos. Em outras palavras, eles haviam se afastado dos desejos dos homens e se voltado para a vontade de Deus. Eles enxergavam através dos olhos de Deus, e não através da perspectiva da autopreservação. Essa é a chave para entender por que dez espias viram as mesmas coisas de maneira diferente de Josué e Caleb. Os dez estavam mais preocupados com o conforto, com a segurança e com a família do que com os desejos de Deus. Suas vidas eram guiadas por aquilo que os afetaria, e não pelo reino de Deus. Eles falharam por não saber que Deus nunca os abandonaria e lhes daria sucesso em tudo o que colocasse diante deles. Esse pensamento errôneo também era verdade com relação ao restante da população, pois eles disseram Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Aral, e toda a comunidade lhes disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o? 96 Deus, cadê você? Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito. Números 14, 2, 3 Os filhos de Israel estavam olhando para trás, para os bons tempos, do Egito, quando então suas barrigas estavam cheias e havia alguma estabilidade. Embora tivessem sido escravos no Egito, o que eles estavam enfrentando agora parecia muito mais difícil até do que o cativeiro anterior. Todos eles estavam resistindo a uma mudança necessária. Eles encontraram segurança na familiaridade do deserto, embora seu estilo de vida nômade e suas escolhas dietéticas fossem menos que ideais. Como consequência, eles nunca viram a terra prometida e nunca cumpriram a vontade de Deus para suas vidas. Josué e Caleb, porém, tiveram de perseverar, fazendo pressão para resistir. A resistência que eles tiveram de enfrentar vinha dos próprios, irmãos, que queriam silenciá-los totalmente, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, NM 14 horas e 10 minutos. Aqueles que se opuseram a Josué e Caleb não tinham a mente renovada e ainda estavam conformados em pensar e ver as coisas como o mundo. Eles estavam aprisionados nos seus caminhos e estacionados em uma mentalidade de deserto. Assim como Josué e Caleb, o apóstolo Paulo disse que teve de esquecer as coisas que ficaram para trás e persistir na direção do Prêmio Celestial, FP 3, 13 e 14. Veja novamente em Isarias 43, 18, 19, uma instrução que certamente deveria nos encorajar hoje. O Prêmio Celestial 97 Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Infelizmente, até hoje há muitos que preferem permanecer na segurança do cativeiro a perseverar em direção à liberdade, cumprindo a vontade de Deus para si. Eles temem a mudança que está à frente mais do que o ambiente que lhes é familiar, embora seja opressor. Há outros que, por sua vez, estão satisfeitos com o que Deus fez no passado e não estão dispostos a prosseguir rumo a novos desafios. Deus realmente fez grandes coisas através dessas pessoas, mas elas decidiram montar a acampamento na estabilidade de seus sucessos anteriores. Obedecer à vontade de Deus traz vida e liberdade, e é a única maneira de encontrar realização verdadeira. Entretanto, prosseguir rumo ao Prêmio Celestial pode parecer impossível nas suas circunstâncias atuais. Através de Isaías, Deus disse que faria uma coisa nova, mas ela brotaria no deserto. Em outras palavras, à medida que seguimos o Espírito de Deus para realizar o que Ele deseja, nos encontraremos no que parece ser um lugar seco e improvável. Mas, como sabemos, o que parece impossível aos homens é possível para Deus, LC 18 horas e 27 minutos. Pois do outro lado do seu atual deserto estão vida abundante, conquista e realização não seja como os dez espias e todos os outros que não estavam dispostos a abraçar os desejos de Deus, resistindo à mudança que os teria libertado das privações do deserto. Em vez disso, ponha-se a caminho, com confiança, rumo à terra prometida, ao Prêmio de Deus para você. 7. A incrível Estrada de Deus A adversidade não é simplesmente uma ferramenta. Ela é a ferramenta mais eficaz de Deus para o avanço do vida espiritual. As circunstâncias e os eventos que vemos como revezes muitas vezes são exatamente as coisas que nos lançam em períodos de intenso crescimento espiritual. Quando começamos a entender isso, e a aceitá-lo como um fato espiritual da vida, a adversidade se torna mais fácil de suportar. Charles Stanley Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40, 3 Teor mais surpreendente que pareça, o deserto foi o lugar onde Deus colocou uma grande estrada. É no deserto que o caminho dele é preparado, a estrada para a vida superior ou exaltada de como Deus vive e pensa. Em toda a história, poucos seguiram essa estrada. Mas agora Deus está preparando muitos outros para viajar por ela. Encontramos isto descrito em Isaías 35, 6, 8 Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. A estrada de Deus no deserto não tem um nome famoso, como a rota 66. Ela se chama simplesmente santidade. Uma das definições de santidade, o estado de ser puro. Jesus disse, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, MT 5 horas e 8 minutos. Jesus não voltará para uma igreja impura e sem santidade. Ele está vindo para uma igreja sem mancha ou ruga. A incrível estrada de Deus 101 Quando eu era ainda um jovem começando no ministério, o Senhor me mostrou, certa vez enquanto eu orava, que Ele ia começar a purificar minha vida. Fiquei muito empolgado. Eu disse a Lisa, Deus vai remover minhas impurezas, e comecei a contar a ela todas as coisas indesejáveis que Deus iria remover. Ela pode até ter acrescentado algumas que eu havia deixado fora da lista. Então, ao longo dos três meses seguintes, nada aconteceu. Na verdade, as coisas pioraram em minha vida, e eu me vi precisando ainda mais de purificação. Busquei o Senhor e perguntei. Por que meus maus hábitos estão piorando, e não melhorando? Filho, ele respondeu, eu disse que eu iria purificá-lo. Você tem tentado fazer isso na sua própria força. Agora eu farei isso à minha maneira. Eu não fazia ideia de que estava prestes a ingressar na minha primeira jornada ao deserto, e que ela duraria 18 meses. Os caminhos dele não são nossos caminhos. Muito cedo na vida cristão, conheci o ministério de T.L. Osborne. Ele era um ministro e escritor incrível que, com sua esposa Daisy, tinha um poderoso ministério de evangelismo e cura milagrosa há várias décadas em todo o mundo. O ministério deles levou dezenas de milhões de pessoas à salvação então, você pode imaginar o quanto eu estava empolgado para conhecer o Dr. Osborne quando ele veio ao Texas, para pregar em nossa igreja. E o melhor é que, por causa do meu trabalho como anfitrião dos pregadores convidados, pude conhecê-lo pessoalmente. Ele era incrível. Quando estava em sua companhia, eu me sentia como se estivesse sentado ao lado de Jesus. 102 Deus, cadê você? Osborne foi à nossa igreja diversas vezes e nós nos tornamos muito próximos. Ele me deu todos os livros que havia estudado quando se preparava para o ministério. Também me deu muitas de suas roupas. Vestíamos o mesmo tamanho, em duas ocasiões diferentes. Lisa e eu não tínhamos dinheiro para um guarda-roupa novo naquela época, portanto aquelas doações foram muito úteis para mim. Depois dessas visitas, ele e Daisy se tornaram como um pai e uma mãe para mim e Lisa. Anos antes, quando eu ainda trabalhava no ramo empresarial, durante um culto em que Osborne estava pregando, o Espírito Santo sussurrou para mim, um dia você servirá a ele. Você trabalhará para Osborne. Na minha mente pensei que isso confirmava que eu estaria na equipe dele, e no futuro, iniciaria um ministério evangelístico similar. Mas o tempo passou e nada aconteceu, eu ainda estava no deserto. Os Osborne tinham a sede do seu ministério em Tulsa, Oklahoma, mas moravam em Orlando, na Flórida. À medida que o tempo passava, eu sentia tanta pressão interna para continuar com o meu ministério, que decidi me mudar para Orlando a fim de poder ficar mais próximo dos Osborne. Meus pensamentos tinham duas vertentes. Primeiro, isso deixaria evidente para TL que eu não estava mais servindo em uma igreja. Ele era um homem de integridade impecável. Eu sabia que ele nunca me contrataria me tirando da nossa igreja. Em segundo lugar, como Lisa e eu estaríamos morando em Orlando, seria fácil nos unirmos a eles no ministério. Eu me faria acessível quando nos mudássemos para a Flórida. Isso tudo era um pouco de exagero, sei disso. Mas eu estava muito ansioso para ajudar Deus a me fazer entrar no meu verdadeiro chamado. A incrível Estrada de Deus 103. Então, marquei um encontro com meu pastor em Dallas, Texas, para dizer a ele que eu estava me demitindo e me mudando para Orlando. Na noite anterior ao meu encontro, três pastores de três cidades diferentes me telefonaram. Cada um deles, ao saber o que eu ia fazer no dia seguinte, fizeram exatamente a mesma pergunta, Lisa está de pleno acordo com você. Ela não estava. Ela havia me dito algumas vezes, John, eu me submeterei à sua direção, mas não posso lhe dizer que sinto em meu coração que está é a coisa certa a fazer. Desprezei os comentários dela. Pensei, Lisa não está conseguindo ver, e como sou cabeça da casa, ela precisa se submeter à minha direção. Ah, como meus pensamentos eram imaturos e ignorantes. Quando recebi o telefonema do terceiro pastor mais tarde naquela noite, e quando ele fez a mesma pergunta dos dois antiriores, alguma coisa quebrou dentro de mim. Meus olhos foram abertos e pude ver que eu estava tentando ajudar Deus a fazer seu. Plano acontecer em vez de deixar que ele fizesse isso. No dia seguinte, Lisa e eu nos encontramos com meu pastor e sua esposa. Eu disse aos dois porque havia solicitado a reunião, mas que depois dos três telefonemas da noite anterior, eu havia mudado de ideia. Ambos foram cheios de graça para comigo e informaram a Lisa e a mim que ainda queriam que ficássemos com eles. Meu lugar e minha posição ainda estavam disponíveis. Senti um fardo pesado sair dos meus ombros, e agora eu estava pronto para ver Deus trabalhar em nosso favor. Eu não fazia ideia de que meu processo de purificação ainda não havia terminado. Havia outra onda chegando, e ele começaria naquele mesmo dia. Apenas seis horas depois da reunião com nosso pastor e sua esposa, eu estava em casa trocando de roupa para jogar basquete. 104 Deus, cadê você? Com os colegas que trabalhavam na igreja quando o telefone tocou. Era TL Osborne. Fiquei chocado, para dizer o mínimo. Durante aquele telefonema de 90 minutos, ele ofereceu a Lisa e a mim posições no ministério dele. Nós iríamos ajudar o casal Osborne, e viajar juntos por todo o mundo. Também dirigiríamos uma igreja em Tulsa que poderia se tornar um protótipo para a implantação de outras. O objetivo então seria iniciar igrejas similares nos locais em que eles faziam suas enormes cruzadas. Eu pensava sem parar durante o longo telefonema. Uau, pai, eu sabia que o senhor agiria, mas estou perplexo com a rapidez com a qual fizeste isso. É difícil expressar o choque e a empolgação que eu estava sentindo enquanto falava com TL Osborne. Estava certo de que aquela era a saída do deserto pela qual eu estava esperando. Estava tão feliz que poderia saltar e bater com a cabeça no teto do apartamento. Desliguei e quis sair de casa para agradecer a Deus, mas senti um freio, certa hesitação no meu espírito. Era como uma sensação desconfortável e inquietante no meu interior. Pensei, não, Deus, não, não, não. Tu não podes fazer isso. Tu me prometeste há muito tempo que um dia eu trabalharia para TL. Osborne, tu não podes dizer não agora. Aquela sensação permanecia. Tentei por três dias orar e fazê-la desaparecer, tentando me livrar daquela inquietação. Deus, dá-me alegria com isso, clamei. Lisa também teve essa impressão em seu. Espírito, embora ela realmente também quisesse trabalhar com os. Osborne. No fim, escolhi não acreditar de modo algum que essa hesitação poderia ser da parte de Deus, outra decisão imatura e até perigosa da minha parte. Assim, Lisa e eu voamos até o Clahoma para uma. A incrível estrada de Deus 105. Entrevista, e tudo parecia estar se encaixando. Zero casal nos ofereceu oficialmente as posições e nos apresentou a toda a sua equipe durante a festa de Natal. Voltamos para Dallas e me demiti da igreja. Continuava tentando forçar a saída daquela sensação desconfortável orando por mais tempo. Nada mudava. Finalmente, disse a Lisa, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa não está certa. Ela concordou, alguma coisa não está certa comigo também. Telefonei para TL e disse como eu me sentia. Do outro lado da linha, ele respondeu, vamos nos reunir e falar sobre isso. Voamos novamente para Tulsa e depois de nos reunirmos por duas horas, Osborne disse. Nós lhe oferecemos esta posição porque o amamos e sabemos que você nos ama. Mas estamos começando a pensar que talvez não seja da parte de Deus. Eu também não entendo. Eu disse, mas creio que você esteja certo. Eu mal podia acreditar no que estava saindo da minha boca. Foi necessário tudo de mim para dizer aquilo. Trabalhar para TL. Osborne era o sonho da minha vida. Naquela época, eu tinha o hábito de sair de manhã cedo e orar por uma hora e meia a duas horas. Mas depois dessa decepção relacionada ao meu herói, o Dr. Osborne, durante pelo menos duas semanas eu mal orava quando saía de manhã cedo. Parecia que tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Tudo o que eu conseguia fazer era relembrar, incrédulo, o que havia acontecido-nos. 106 Deus Cadê você? Últimos meses A tristeza era indescritível. Era como se eu estivesse chorando a morte de um ente querido. Depois de duas semanas assim, eu estava em um local onde ninguém podia me ouvir e gritei com todas as minhas forças. Por quê? Por que tu me fizeste desistir? Há seis anos, tu falaste comigo e disseste que eu trabalharia para ele. Por quê? Jamais esquecerei o que o senhor me disse, porque eu queria ver se você estava servindo a mim ou ao seu sonho. Fiquei perplexo. Ele continuou, Foi por isso que fiz Abraão colocar Isaac no altar, porque eu queria ver se o amor dele por mim era menor que a bênção prometida que eu lhe dera. Isso provaria se ele estava servindo ao sonho, servindo a mim para realizar o sonho, ou se ele estava servindo a mim e confiando na minha integridade para a realização do sonho. Foi como se cada pergunta com a qual eu havia me debatido ao longo das duas últimas semanas tivesse sido respondida com Aquela declaração do pai E, pela primeira vez em pouco mais de Um ano, tive uma explosão de alegria em meu espírito. Foi como se a minha vida tivesse sido reaberta, então reconheci o quanto era abençoado naquele momento. Percebi que estava casado com uma linda mulher e que tínhamos um bebê maravilhoso. Apaixonei-me novamente pela minha esposa e também pelo meu filho. Percebi que morávamos em um apartamento novo em folha que ficava apenas 30 passos de uma bela piscina, e que havia um céu azul brilhante na maioria dos dias. Eu tinha perdido de vista tudo isso porque estava totalmente envolvido pela pressão do ministério, o que eu pensava que deveria estar fazendo para agradar a Deus. A incrível estrada de Deus 107 Olhando para trás agora, entendo que quando Deus disse que eu iria trabalhar para T.L. Osborne, eu já havia tido esse privilégio, servindo muitas e muitas vezes quando ele foi à nossa igreja em Dallas. Mas agora eu estava sem emprego. Voltei para a igreja, de chapéu na mão, para descobrir se eu poderia ter meu emprego de volta. Lembro-me de olhar para meu amigo, que era um dos pastores auxiliares, e dizer, sinto-me tão pequeno que acho que poderia passar por baixo daquela porta, essas foram as palavras exatas. Eu havia dito a todos que estaria trabalhando para T.L. Daisy Osborne. Nosso pastor até anunciou isso do púlpito, e agora nada disso estava acontecendo. Dicas de sobrevivência para a sua jornada. N. Grau 7 Escolha seus amigos com cuidado. Talvez isso não devesse nos surpreender, mas muitas vezes nossos críticos e oponentes mais nocivos são pessoas que pensávamos estar no nosso time. Muitas vezes a perseguição vem de alguém que você pensou ser seu amigo. Zero deserto pode envolver perseguição real, por isso precisamos estar cientes de que a perseguição deve ser esperada se seguirmos a Cristo. Zero apóstolo Paulo diz, De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Tm 3 horas e 12 minutos. A perseguição faz parte do processo de refino. E quem são os perseguidores? Por exemplo, os impostores, aqueles que se infiltraram no povo de Deus, parecendo ser crentes quando, na verdade, não tem o coração voltado para Deus. É por isso que Paulo fala de Janes e Jambres. 108 Deus, cadê você? Resistindo a Moisés. Tratava-se de pessoas que faziam parte da congregação do Senhor, e não de fora. Paulo descreve alguns dos perseguidores e perigos que enfrentou, e ele nos fala que algumas das aflições com as quais ele se deparou vieram de falsos irmãos, 2 com 11 horas e 26 minutos. No deserto, é útil ter pessoas que o amam e se importam com você, pessoas que ministrarão a vontade de Deus à sua vida. Você não precisa de críticos e daqueles que o encorajam a desobedecer a Deus, como a esposa de Jó e seus amigos fizeram. E você não precisa de falsos profetas que o bajulem quando deve ser corrigido pelo Senhor. Você precisa daqueles que o amam e ministrem a você a sabedoria dele. Mas esteja alerta, se alguém começar a criticá-lo e até a culpá-lo por ser a causa do seu deserto, essa pessoa pode não ser verdadeiramente um amigo. Zero Espírito Santo irá nos convencer do pecado, e muitas vezes ele usará outra pessoa para nos ajudar a ver nosso erro, e, então, nos arrependermos. Mas as acusações contínuas que não oferecem esperança são motivadas pelo inimigo. Cuidado! A igreja, agindo com grande graça, deu-me um trabalho de meio expediente. Servi ali por mais oito meses. Depois, o que Deus havia me preparado para fazer, a próxima fase do seu chamado, aconteceu. Fui convidado para ser membro de uma equipe em uma das igrejas de maior crescimento dos Estados Unidos. Eu seria o pastor de jovens deles. Isso aconteceu milagrosamente. Lisa e eu sabíamos que esta era a porta de Deus. Agora eu tinha a vida nova. A incrível estrada de Deus 109. Uma visão fresca, porque eu era um odre preparado para essa nova posição que carregaria o vinho novo e fresco. O caminho da purificação Durante séculos, na verdade desde que Jesus deixou a terra, seus seguidores de Jesus têm tentado alcançar a santidade através da própria capacidade. Na verdade, denominações inteiras nasceram em resultado de tentativas fúteis de serem puras. Mas tudo o que fizemos foi nos escravizar ao cativeiro do legalismo, porque a santidade é uma obra da graça de Deus, e não uma restrição a este rior da carne. Deus dá graça aos humildes, não aos orgulhosos. O orgulhoso pensa que a santidade pode ser alcançada sem a ajuda de Deus, seguindo diretrizes, regras e regulamentos escritos. Por outro lado, o humilde sabe que isso é inútil e conta com a graça, força, do Senhor. Um relacionamento íntimo com Deus é puro, porque somente através de um relacionamento como esse uma pessoa pode receber poder para guardar as leis escritas no coração. Muitos de nós tentamos alcançar a santidade obedecendo a letra do Novo Testamento ou a convicções antibíblicas, e falhamos. Miseravelmente. Assim como os judeus que tentaram sem sucesso. Receber a salvação cumprindo a letra da lei, também nós somos incapazes de andar em santidade guardando essas regras. Muitos se restringiram com ideias legalistas sobre certos comportamentos ou atividades. Todos esses limites externos são estabelecidos na tentativa de obter pureza interior. Mas Deus não está buscando uma forma externa de santidade, Ele quer uma mudança interior no seu coração, pois um coração. 110 Deus, cadê você? Puro produzirá uma conduta pura. Jesus disse em Mateus 23 horas e 26 minutos, Seu coração for puro, você não desejará agir de uma maneira que desonre a Jesus. Você ficará longe dos sites pornôs na internet e não usará roupas provocantes. Um homem ou uma mulher pode se gabar de nunca ter se divorciado, porém, no seu coração cobiçar alguém que trabalha no escritório, ou periodicamente visitar sites de pornografia na web. Isso é santidade. Se seu coração for puro, um computador ou smartphone não fará com que você saia em busca de material que não edifica. A tecnologia em si não é o que torna você impuro. É o que está no seu coração que faz essa determinação. Se seu coração for puro, você desejará somente o que Deus deseja. O deserto é um dos instrumentos que Deus usa para purificar nossos motivos e nossas intenções. Ele está no processo de preparar. Nosso coração antes de voltar para a sua igreja. E está levantando uma geração de pessoas que demonstrarão a glória dele, e não a glória deles, um povo feito a sua imagem, e que anda no seu caráter. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,20-21 Observe que existem dois tipos de vasos, os de honra e os de desonra. A palavra grega para desonra, atimia, é definida como A incrível estrada de Deus 111 Desonra, reprovação, vergonha, vil A palavra grega para honra é time, que é definida como precioso. Deus diz, se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, júnior 15 horas e 19 minutos, ACF. O precioso é apartado do vil através de uma purificação completa ou pela retirada de impurezas. Malaquias foi um profeta do Antigo Testamento que profetizou fortemente sobre os tempos do Novo Testamento. O problema que ele enfrentou foi o fato de não ter a terminologia do Novo Testamento. Assim, ele usava termos como levitas e sacerdotes para identificar o que estava vendo e o que lhe estava sendo dito pelo Espírito Santo sobre os cristãos do Novo Testamento. Malaquias predisse que o Senhor viria ao seu templo, à sua igreja, antes de vir para seu templo. O propósito, purificar. Ele escreveu. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Malaquias 3 horas e 3 minutos Os levitas são o prenúncio do sacerdócio real, 1p é 2 horas e 9 minutos, que são os seguidores de Cristo na igreja. Deus compara o refino desse sacerdócio ao processo de refino do ouro e da prata, assim é útil entender as características do ouro e da prata e como eles são refinados. Abordarei apenas o ouro, já que o processo de refino é similar para ambos os metais. O ouro tem uma bela cor amarela, emitindo um brilho metálico suave. Ele é amplamente encontrado na natureza, mas sempre em pequenas quantidades e raramente em estado puro. Quando? 112 Deus, cadê você? Purificado O ouro é macio, flexível e livre de corrosão ou de outras substâncias. Se o ouro for misturado com outros metais, cobre, ferro, níquel, ele se torna mais duro, menos flexível e mais corrosivo. A mistura chama-se amálgama. Quanto mais alto o percentual de outro metal, mais duro o ouro se torna. Em contrapartida, quanto mais baixo o percentual de amálgama, mais macio e mais flexível ele é. Vemos imediatamente o paralelo, um coração puro diante de Deus é como ouro puro. Um coração puro é suave, sensível e flexível, assim, como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 7, 8, 13 O pecado é a substância acrescentada que transforma nosso ouro puro em um amálgama, endurecendo nosso coração. Essa falta de suavidade gera a perda da sensibilidade, o que impede nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Infelizmente, hoje esse é o estado de muitos que têm aparência de piedade, de que temem ao Senhor, mas não um coração sensível que arde por Jesus. Aquele amor ardente por Deus foi substituído por um amor próprio frígido, que busca apenas prazer, conforto e benefício próprios. Supondo que a piedade é uma fonte de lucro, um temem seis horas e cinco minutos, eles buscam apenas os benefícios das promessas e inconscientemente ou convenientemente excluem aquele que fez. A incrível estrada de Deus 113 A promessa Em um estado de engano, eles se deleitam com as coisas do mundo, esperando receber o céu também. Não é isso que Deus deseja. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura imaculada esta não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1 hora e 27 minutos Jesus vai voltar para uma igreja que é santa, sem mancha, ruga ou qualquer impureza desse tipo. É 5 horas e 27 minutos, um corpo de pessoas cujo coração não esteja poluído pelos caminhos do mundo. Outra característica do ouro é sua resistência à ferrugem ou à corrosão. Embora outros metais fiquem manchados pelas condições atmosféricas, isso não afeta o ouro puro da mesma forma. O metal, um amálgama amarelo de cobre e zinco, embora se pareça com ouro, não se comporta como ouro. O metal mancha facilmente, tem a aparência do ouro sem ter seu caráter. Na igreja, temos vasos de metal, aqueles que têm a aparência do ouro, mas não o são. Somente o fogo refinador revelará a diferença entre os dois. Malaquias diz que após o refino. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Malaquias 3 horas e 18 minutos. Vamos voltar a discutir o refino do ouro. Um percentual mais alto de substâncias estranhas no ouro torna não apenas mais duro como também mais suscetível à corrosão e à decomposição. Ele é mais facilmente influenciado pelo ambiente do mundo em que vivemos. 114 Deus, cadê você? Atualmente, os caminhos do mundo têm se infiltrado na igreja. Nós fomos infiltrados pela cultura do mundo, e assim estamos manchados. Os valores da igreja estão poluídos com o mundanismo. Muitos se tornaram insensíveis e não percebem sua necessidade de purificação. Malaquias 3 horas e 3 minutos mostra como Jesus refinará ou purificará sua igreja da influência do mundo, assim como o refinador purifica ouro. No processo de refino, o ouro é moído em pó e depois misturado com uma substância chamada fluxo. Os dois então são colocados em uma fornalha e derretidos por um fogo intenso. Os amálgamas ou impurezas são atraídos para o fluxo e sobem à superfície. As impurezas ou escória, como o cobre, o ferro e o zinco, combinados com o fluxo, são então removidas. Agora veja atentamente como Deus refina. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes e líderes, como no passado, os seus conselheiros e crentes, como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Qual é o fogo que Deus usa para nos refinar? A resposta está na seguinte passagem. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. A incrível estrada de Deus 115 Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6, 7 O fogo de Deus para nos refinar são as provações e tributações, as quais naturalmente são o tema central do deserto. O calor provocado por essas circunstâncias separa nossas impurezas do caráter de Deus em nossa vida. Isso leva teoricamente à santidade, explicarei em breve por que digo teoricamente. Outra característica do ouro no seu estado mais puro é a transparência, definida como a capacidade de se ver através dele, como o vidro. A rua principal da cidade era de ouro puro, como o vidro transparente a pé 21 horas e 21 minutos. Quando é purificado pelas provas ardentes, você se torna transparente. Um vaso transparente não glorifica a si mesmo, mas o que ele contém. Ele não é obstrutivo e é quase imperceptível. Quando formos refinados, o mundo verá Jesus novamente. Se formos transparentes, pessoas que dizem a verdade não empinam o nariz, cumprem sua palavra, têm integridade, vivem sem nada a esconder, as pessoas do mundo notarão. Em Isaías, isso é ampliado a um nível maior. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48, 10, 11 O fogo da fornalha é a aflição, e não um fogo físico, como aquele com o qual a prata, ou ouro, é refinada, o que explica por que ele. 116 Deus, cadê você? Diz-se embora não como prata. Nossas provações são o calor intenso que separa o precioso do vil. Deus não as remove contra a nossa vontade. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2 horas e 21 minutos que a pessoa que quer ser purificada se purifica. Se você quer se justificar ou dar desculpas e continuar a permitir que as falhas o detenham, Deus não vai obrigar você a largá-las. O processo do sofrimento não terá valor, que é a razão pela qual escrevi teoricamente antes. A purificação no caminho para a santidade é um processo constante, contínuo e muitas vezes doloroso. Entretanto, conhecendo o seu resultado, eu o recebo. O escritor de Hebreus afirma, esforcem-se para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor 12 horas e 14 minutos. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus em meter 5 horas e 8 minutos. Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, clamou, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. S.I. 19 horas e 12 minutos. Que seja esse o nosso clamor. Se pedirmos a Deus para purificar nosso coração, Ele removerá essas impurezas ocultas dos nossos olhos. Deus conhece nossos pensamentos e nossas intenções mais íntimas, embora nós não os conheçamos. Eu o incentivo a aprender a reconhecer e a dar as boas-vindas ao tempo e à estação espiritual do deserto. Quando as provas de fogo o atingirem, não fique irado nem culpe outros, mas procure o propósito delas. Examine seu coração e permita que Deus remova o vil do precioso. Ele ordena, sejam santos, porque eu sou santo, um pé é uma hora e 16 minutos. Lembre-se, o refino fortalece aquilo que já é bom e purifica ou remove aquilo que enfraquece ou contamina. Dê as boas-vindas ao refino de Deus para que você possa ser um vaso de honra, capaz de demonstrar lindamente e de forma transparente a sua glória. Construa. Nenhuma estrela brilha tanto quanto aquelas que refugem no céu polar. Nenhuma água tem o gosto tão doce quanto aquela que brota em meio à areia do deserto. E nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa em meio à adversidade. A fé provada gera experiência. Você nunca teria acreditado no próprio fraqueza se não precisasse passar por provações. E você nunca teria conhecido o forço de Deus se o forço dele não tivesse sido necessária para conduzi-lo. Charles H. Spurgeon. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que o carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8 horas e 5 minutos. X. E o caráter que faz um homem ou uma mulher de Deus, e não a unção. E é no deserto, quando a pressão vem, quando as decepções aumentam, quando os sonhos parecem inalcançáveis, que o refinamento necessário, a forja do caráter, acontece e lembro-me de um tempo no deserto em que eu estava lutando para vencer um forte sentimento de raiva. Compartilhei isso no primeiro capítulo. Então, perguntei a Deus. Com que estou tão irado com todos? O que preciso amarrar ou expulsar da minha vida? Ele respondeu. Filho, você não pode amarrar ou expulsar a carne, você a crucifica. Ainda mais frustrado, perguntei. Bem, então, de onde está vindo esta raiva? Nunca senti isso antes, nem mesmo antes de ser salvo. Ela está dentro de você há anos, ele disse, mas é invisível, assim como as impurezas na sua aliança de ouro, antes de ser. Construa bem 119. Derretida na fornalha, são invisíveis. Mas quando você a coloca na fornalha, as impurezas vêm à tona. Agora eu tornei sua raiva visível trazendo-o para esta fornalha de aflição. Eu não estava bem certo quanto ao que fazer com relação ao que Deus estava me dizendo. Então, ele acrescentou mais detalhes. Você não pode culpar sua esposa, seus colegas de trabalho, seus amigos, a pressão de ter um filho recém-nascido ou as circunstâncias. Se você fizer isso, a raiva continuará, e quando o calor diminuir, ela voltará direto para dentro de você, e o processo precisará recomeçar. Em vez disso, você pode se arrepender orando, Deus, sinto muito, tire esta raiva de mim. Se você fizer isso, eu pegarei minha grande concha e irei retirá-la de dentro de você. Foi o que fiz. Enquanto a pressão do deserto ardente expunha minha raiva, confessei meu pecado, me arrependi e pedi a Deus para retirá-lo. Esta é uma razão pela qual o deserto, por mais difícil que possa ser, é tão valioso e, no fim das contas, até leva a uma grande alegria. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6, 7 O deserto é onde somos refinados e o caráter é desenvolvido dentro de nós. É nessa fornalha de aflição e perseguição que há. 120 Deus, cadê você? Pessoa verdadeiramente temente ao Senhor é formada. Romanos 5, 3, 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tributações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, aperceve rança, um caráter aprovado. A aprovação de Deus na vida de Davi estava fundamentada no fato de que ele era um homem segundo o coração de Deus, e não um homem que estava atrás de um reino. O rei Saul nunca passou pelo deserto da purificação, assim, continuou sem ser refinado e permaneceu inseguro. Davi, porém, foi purificado no deserto, e Deus até usou Saul com o objetivo de mandá-lo para lá. Os caminhos de Deus podem ser misteriosos, mas seus planos são sempre bons. Um sonho odiado. O refino pode ser doloroso. Não vou enganar você, o deserto não é uma viagem à Disneylândia. Sofrimento é sofrimento, e ele às vezes nos atinge de uma forma muito dolorosa. Deus pode ter mostrado a você sonhos e visões do que ele o chamou para fazer. Ele pode ter falado sobre os planos que tem para você. No deserto, porém, muitas vezes parece que quanto mais você busca o Senhor e obedece a sua palavra, mais se afasta do sonho que ele colocou no seu coração. Reflita sobre a vida de José. Ele recebeu um sonho de liderança, até seus irmãos e sua família estariam sob sua autoridade. O que aconteceu em seguida? Ele foi lançado em um poço por aqueles que deveriam protegê-lo, seus irmãos mais velhos, e pouco depois, foi vendido como escravo em uma terra estranha. Você pode imaginar o choque, a decepção e a dor que ele sentiu. Construa bem 121. Tenho quase certeza de que ele imaginou que Deus faria uma intervenção milagrosa para libertá-lo rapidamente. A esperança evaporaria com o passar do tempo, porque seu cativeiro não durou alguns meses ou mesmo alguns anos, mas estendeu-se por mais de 10 anos. Isso é muito tempo. Durante todo o tempo, ele sabia que aqueles que haviam provocado sua dor estavam vivendo em liberdade e desfrutando a prosperidade de seu pai, que era extremamente rico. O que José fez? Qual foi sua reação durante a estada no deserto? Ele manteve a fé, serviu e não se esqueceu da promessa de Deus. Ele foi fiel, sábio, diligente e, como resultado, teve um sucesso abençoado. No entanto, as condições novamente mudariam de repente e se tornariam muito piores. A mulher do chefe começou a cobiçá-lo. Ela tentou seduzir José para cometer adultério, não apenas uma ou duas vezes, mas em inúmeras ocasiões. Mesmo assim, José obedeceu a Deus e fugiu da imoralidade sexual todas as vezes. Por Fim, a mulher tornou-se tão agressiva que José teve literalmente de correr das suas garras. Desprezada, ela acusou falsamente, exatamente daquilo que ele não fez. José foi o condenado injustamente e lançado em uma masmorra. Era costume que um escravo e estrangeiro que tentasse violentar a esposa de um oficial do rei jamais visse à luz do dia novamente. Uma pessoa na prisão tem muito tempo para refletir. Você consegue imaginar os pensamentos que José teve de combater? Servi a Deus fielmente por toda a minha vida e o que me aconteceu. O fato é que, não por minha culpa, estou apodrecendo nesta masmorra. Minha vida está acabada. Meus irmãos maus estão livres e muito provavelmente desfrutando grande abundância. O que fiz de 122 Deus, cadê você? Errado. Tudo o que fiz foi contar o sonho que supostamente Deus me deu com meus irmãos e veja o que me aconteceu. De que adianta ter servido a Deus? Parece que quanto mais obedeço a ele, pior a vida fica para mim. Quem poderia culpar José por ter esses pensamentos? Parece lógico, certo. Certo dia, na masmorra, José enfrentou seu maior teste no deserto. Deus levou dois homens até ele, um copeiro e um padeiro, que tiveram, cada um deles, um sonho que os havia deixado confusos em busca de uma interpretação. Se José tivesse perdido a fé em Deus e na sua promessa, teria sido muito fácil ficar focado em si mesmo e não dar atenção a eles. Ele poderia ter dito, vocês tiveram sonhos na noite passada. Ah, certa vez eu tive um sonho também. Também pensei que o sonho viesse de Deus. Mas eis a verdade, os sonhos não se realizam. Eles são inúteis, vão-se enganadores. Então, por favor, podem me deixar em paz. Se José tivesse feito isso, teria continuado no deserto por muitos. Anos mais, ou, talvez, até pelo resto da vida. Ele teria jogado fora. Seu bilhete para a liberdade, o copeiro mais tarde contou ao rei sobre a capacidade de José de interpretar sonhos, o que lhe trouxe a liberdade da prisão e uma promoção. Se tivesse uma atitude de autopiedade, José teria morrido naquela masmorra como um homem amargo, cético e sem esperança, expressando de diversas formas que Deus não é fiel e não cumpre suas promessas. Mas não foi isso que José fez. Ele combateu os pensamentos e a lógica contrários à promessa dada por Deus e escolheu servir ao padeiro e ao copeiro, permanecendo coerente na sua obediência. E qual foi o resultado? Depois de um tempo, ele foi liberto e promovido em um só dia para se tornar o segundo homem no comando depois de Faraó. Construa bem 123. Nove anos depois da promoção de José à liderança, as circunstâncias de uma grave fome resultaram na ida de seus irmãos ao Egito, que acabaram diante dele. A atitude de José não foi de vingança, como a maioria das pessoas teria escolhido. Ele agora tinha o caráter de um verdadeiro líder do reino. José fez bem àqueles que lhe fizeram mal, pois não era um homem amargo, mas um homem cheio de fé, amor e perdão por aqueles que o haviam traído. O salmista escreveu sobre José. Enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo, feriram-lhe os pés com brilhões, puseram uma ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. Salmos 105, 17, 19. Ah, grifo nosso! Só Deus sabia o tempo estabelecido para que sua promessa se cumprisse na vida de José, mais de 20 anos depois do sonho. O deserto forjou nele o caráter que edificaria a sua vida, sua família e sua posição de liderança. A chave de seu sucesso foi o temor reverente ao Senhor. Independentemente de suas condições, José falava, exercia e executava a palavra de Deus. E quanto a você? Como eu disse antes, Deus pode ter mostrado sonhos e visões do que ele o chamou para realizar. Ele pode ter falado sobre os planos que tem para você. Mas assim como aconteceu com José, você está em um deserto e parece que quanto mais busca o Senhor e obedece a sua palavra, mais se afasta do sonho que ele colocou no seu coração. Você pode ter visto outros, até aqueles que foram contrários à sua causa, serem promovidos ao ministério, ou a qualquer outra. 124 Deus. Cadê você? Área da vida. Enquanto você parece estar indo na direção oposta ao sonho que Deus lhe deu. Você pode estar fazendo tudo o que pode, mas a visão não está se tornando realidade. Pode até haver outros ao seu redor que sejam carnais e não estejam buscando o Senhor, mas estão sendo promovidos e parecem estar prosperando. Estão recebendo as bênçãos, financeiras e sociais. Estão avançando por meio de bajulação ou manipulação. Estão fazendo as coisas desonestamente, alcançando o sucesso mentindo e enganado, mas ainda assim parece que são abençoados, enquanto você está como José, na masmorra de faraó. O que você está fazendo quanto a isso? Você está reclamando. Veja o que Deus diz. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Malaquias 3, 13, 15 O que aqueles que reclamam estão dizendo? Nas minhas palavras, eles estão dizendo, que proveito em termos obedecido a Deus, porque não estamos chegando a lugar nenhum. São os maus, os carnais, os impostores, e não nós, que são promovidos, abençoados e prosperam. Deus chama isso de palavras duras e terríveis, e entende que são dirigidas a Ele. Falando mais claramente, isso é murmurar e reclamar. Construa bem 125 A reclamação anteve os filhos de Israel fora da terra prometida a eles. Por que reclamar é uma afronta a Deus, e por que essa atitude teve um julgamento severo? Por que, indiretamente, é como dizer ao Senhor, não gosto do que está fazendo na minha vida, e se eu fosse o Senhor, faria isso de outro jeito. Trata-se de total falta de reverência para com Ele. Deus está observando quem vai buscá-lo e quem vai buscar seus benefícios. Os primeiros são resolutos em sua busca, os últimos vão reclamar quando as coisas não estiverem certas aos olhos deles. O que alguns chamam de bênçãos e o que realmente são bênçãos são duas coisas diferentes. Algumas bênçãos podem não durar se a atitude, o coração, de quem recebe não for correta. Para aqueles que têm motivações egoístas e que reclamam, vejam o que o Senhor diz que fará com eles, assim como com as bênçãos deles. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes e crentes que reclamam. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me oram de coração. Malaquias 2, 1, 2, Drifo Nosso Nossa recompensa ou nossa herança não consiste de objetos ou posições. Nossa herança é o Senhor. Ezequiel 44, 28 diz, Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel, eu serei a sua herança. Muitos cristãos hoje tiraram os olhos da verdadeira herança, e em vez disso, focam em objetos ou posições, talvez até em coisas. 126 Deus, cadê você? Boas que foram dadas por Deus. Mas é como o filho que está mais interessado no que seu pai lhe dá aqui em um relacionamento com ele. Tenho quatro filhos, e amo dar presentes a eles. No entanto, eu ficaria com o coração partido se a única razão pela qual eles me dessem atenção fosse para conseguir de mim o que quisessem. Veja o que Malaquias continua dizendo. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença cerca dos que temiam o Senhor e oravam o seu nome. Malaquias 3 horas e 16 minutos. Malaquias falou dos que passam pelas mesmas condições de deserto dos que reclamam, mas a prioridade desse primeiro grupo não é a posição, o reconhecimento ou os objetos. Eles buscam o coração de Deus. Zero desejo de conhecê-lo arde dentro deles. Você pode falar sobre amenidades ou negócios, mas o coração deles arde quando conversam sobre o Senhor ou sobre o que ele está dizendo. Sobre eles, Lucas disse, perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. LC 24 horas e 32 minutos. Seus desejos estão focados nas coisas do Espírito. Eles estão dizendo, eu só quero conhecer Deus, quero agradar-lhe, tenho fome e sede pela palavra do Senhor, quero que ele se alegre em mim porque ele é a fonte da minha alegria. É isso que mais importa. O primeiro amor deles é Jesus, não a posição, o status ou os bens. O comportamento dessas pessoas não é alterado pelo fato de Estarem no meio do deserto ou pregando a milhões de pessoas. Construa bem 127. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como o sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. 1 Coríntios 3, 9, 10. Precisamos prestar muita atenção à maneira como edificamos nossa vida. Na Bíblia, a construção de uma casa simboliza a construção da vida e do serviço para o reino. Pertencemos a Deus, pois somos a sua construção. Ele e Jesus foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Hebreus 3, 2, 4. O que o homem constrói separado de Deus, quer seja sua vida, sua casa ou até um ministério, não permanecerá. Em Gênesis 11 horas e 4 minutos vemos um exemplo disso. Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso. Qual era a motivação daqueles que construíram a torre de Babel? Eles queriam alcançar seus sonhos egocêntricos, levantar um edifício para a própria glória. Eles queriam ser como Deus, mas totalmente independentes dele. Essa busca realizava os desejos e a vontade deles, mas não os de Deus. Construir sem Deus nunca funciona, porque por mais nobre que seja sua intenção, sem Deus não passará de futilidade. É por isso que somos advertidos. Contudo, veja cada um como constrói. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Cristo Jesus usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, quem pode suportar o dia da sua vinda, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3, 10, 12, 13, grifo nosso. Ouro, prata e pedras preciosas representam a construção do jeito de Deus. Madeira, feno e palha representam nossos métodos de construção segundo o projeto do mundo. Esses versículos falam somente sobre o juízo no céu. Não. De fato, descrevem quando ele vier ao seu templo, mililitro 3 horas e 16 minutos, 4 horas e 1 minuto e 1 cor 3, 16, 17. Ele virá como fogo, o qual consumirá a madeira, o feno e a palha ou refinará o ouro e a prata. É por isso que ele continua dizendo, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo V15. Se construir sua vida, seu negócio ou seu ministério com tijolos feitos por você mesmo, com a força da sua personalidade ou com programas ou técnicas mundanas. Se você construir manipulando ou controlando as pessoas por meio da intimidação. Se você bajular e se aproveitar dos outros para obter uma posição, construa bem 129. Se, ao construir, você derrubar os outros por meio da crítica ou da fofoca. Então, tudo o que foi adquirido com esses métodos será queimado e perdido. Muitos se promovem usando técnicas enganosas ou até mentindo descaradamente para ter vantagem. Isso também será queimado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Por que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus 1-3, 18-19? Aos olhos de Deus, qualquer área da vida na qual sua motivação seja egocêntrica, é considerada madeira, fena ou palha. Independentemente do quanto isso pareça ajudar os outros ou ser feito em nome do Senhor ou ser um tempo sacrificado, tudo será queimado. O foco da sabedoria deste mundo é o eu. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, não. Vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. TG3, 14, 15 A inveja gera competição e desconfiança. Para manter nosso domínio seguro, podemos começar a usar jogos de poder, que podem custar nossos amigos e nossa integridade ou, o que é mais importante, prejudicam nosso relacionamento com Deus. Até pastores ou outros membros no ministério podem ser impulsionados pelas preocupações da posição, do título ou do salário à custa de uma vida próxima ao coração de Deus. Para os outros, que buscam genuinamente o coração de Deus, pode parecer que quanto mais o buscam, mais se afastam dele. Frustrados, eles clamam, Deus, quanto mais eu te busco, mais deixo em lugar de subir. 130 Deus Cadê você? Mas Deus responde, cave mais fundo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as prática. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha Lucas 6, 47, 48. Quando morávamos em Dallas, eu observava os construtores erguerem arranha-céus. A princípio o progresso era lento, meses eram dedicados a quebrar a rocha e escavar para fazer os alicerces. Quanto maior o prédio, mais fundo o buraco e mais extensa a fundação do prédio. Para quem observava de cima, do nível do chão, parecia que os construtores estavam se movendo lentamente e avançando pouco. Então, de repente, o prédio alto subia rapidamente. Seu progresso parecia ocorrer quase que da noite para o dia se comparado com o processo de preparação. O progresso para o alto não era nada quando comparado à preparação para baixo. Creio que existem muitas pessoas no corpo de Cristo que estão no processo de preparação para baixo, talvez com mais frequência a geração mais jovem. Louvo a Deus por isso. Eles podem ter um chamado ao ministério ou algum outro sonho dado pelo Senhor, mas estão atualmente em posições de serviço. As coisas não parecem estar se movendo muito rapidamente, mas creio que eles estão sob a preparação cuidadosa de Deus no deserto. A fundação está sendo colocada, o caráter de Cristo está sendo formado. Esse caráter sustentará todos os que servirão a Cristo e ao seu reino com fervor nos anos que estão por vir. Construa bem 131. Outros, que não permaneceram um tempo no deserto, parecem estar se movendo rapidamente para o alto através da política ou de algum tipo de autopromoção. E aqueles que estão passando um período no deserto podem sentir que estão estacionados e podem até ser tentados a tomar o caminho rápido e fácil para saírem sozinhos. Mas sabendo que esse caminho os levará a não ter um caráter duradouro e que compromete o caráter que já alcançaram, decidem que o risco é grande demais. Esperando em Deus, eles permitem que o mestre construtor estabeleça um fundamento sólido na rocha. Agora mesmo, há pastores que estão buscando a Deus diligentemente, porém, mais uma vez, parece que muito pouco ou quase nada está acontecendo. Eles estão em um lugar árido ou entrando em um tempo de aridez. Vêem os outros se promoverem e promoverem seus ministérios com êxito por meio de técnicas seculares de marketing. Criam ilusões de felicidade e sucesso nas redes sociais. Mas Deus não permitirá que as pessoas que estão passando pelo deserto edifiquem algo através desses métodos porque Ele está preparando um fundamento sólido e duradouro para elas. Há pessoas para quem Deus ainda não mostrou uma posição ou um lugar específico, mas a quem deu um sonho. Eles estão se perguntando como esse sonho se realizará e parece que a possibilidade de realização está desaparecendo como fumaça. Dicas de sobrevivência para a sua jornada Em graus 8, Josué entendeu corretamente Se o deserto destina-se ao nosso bem, como podemos tomar posse do que é bom e evitar o que é mal? 132 Deus, cadê você? Josué é um bom exemplo de alguém cujo coração era correto no deserto. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, Josué ficou ao pé da montanha. Ele queria se aproximar o máximo possível da presença do Senhor. Mesmo quando Moisés havia terminado, Josué permaneceu na tenda da congregação, ex 33, 11. No livro de Josué, vemos que as cinco áreas de pecado que assolaram os pais, a geração anterior, não se manifestaram tão prontamente na segunda geração, de Josué, no deserto. Isso aconteceu uma vez com um homem chamado Acã. Porém, os líderes e o povo imediatamente buscaram a Deus para cuidar do assunto. A segunda geração entendeu corretamente porque viu os erros da geração anterior, como seus pais. Todos eles haviam morrido no deserto sem ver a promessa de Deus se cumprir. Josué e sua geração mantiveram o foco no Criador e entraram na terra prometida. Eles foram fortes em guardar a palavra de Deus e não desanimaram. Recusaram-se a reclamar e foram rápidos para crer em Deus. Nesse tempo árido ou de deserto, Deus separa aqueles que esperarão nele em obediência daqueles que construirão com as ferramentas do engano ou da autopromoção e da manipulação. A verdadeira promoção ordenada por Deus e a saída do deserto virá para aqueles que estão vigiando e esperando que ele venha para seu templo. Eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que venha. Construa bem 133. Exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Salmos 75, 2, 6 e 7. A futilidade da carne. A verdade da luta entre a carne e o espírito se aplica a todos os aspectos da vida, não apenas aos empreendimentos do ministério. Lembre-se, a carne nunca pode gerar as promessas de Deus. Se alguma coisa nasce da carne, cuidado, porque a carne terá de sustentá-la. Mas se foi o espírito que a gerou, Deus proverá para ela. O domínio da carne geralmente leva a um ambiente de manipulação e controle. Líderes usam seu poder ou brincam com as emoções humanas para obter resultados. Se você é um seguidor de pessoas assim, de repente você se tornou responsável pelo sucesso ou pelo fracasso delas, dependendo de como você responde à direção delas. Haverá pressão, legalismo, dominação ou manipulação envolvidos. Embora eu esteja mencionando principalmente práticas ministeriais, quero enfatizar que não se trata apenas de ministérios, estou descrevendo qualquer coisa criada no poder da carne. Assim, isso pode se aplicar ao nosso chamado para o mercado de trabalho, à educação, à saúde, ao governo, às forças armadas, à prática profissional de esportes e a muitas outras áreas para as quais Deus chama seu povo para servir. Em contrapartida, aquele que nasceu do Espírito entenderá que não teve papel algum na própria formação, de modo que sabe que não pode manter ou provocar o crescimento pela própria capacidade. A responsabilidade será de Deus de prover para aquilo que ele criou ou construiu. 134 Deus Cadê você? Quando Isaac nasceu, a posição de Ismael já estava bem estabelecida, GN 16, 21. Na minha experiência, descobri que a oportunidade para um empreendimento tipo Ismael sempre se apresentará antes que o prometido sonho, Isaac, nasça. É preciso resistir à tentação de usar a própria força para gerar aquilo que Deus prometeu. Lembre-se novamente do versículo, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac, Gênesis 21 horas e 10 minutos. Está chegando o dia em que o Senhor dirá ao seu povo, livre-se de seus esforços tipo Ismael, porque o que é gerado pela carne não terá herança com o que foi gerado pela promessa. Embora eles pareçam ser produtivos, Deus dirá, livre-se deles, para que nenhuma carne se glorie na presença dele. Quando o juízo de Deus foi revelado, qualquer parte da sua vida que tenha sido construída em sua capacidade não sobreviverá ao fogo refinador. Se você edificar a sua vida hoje totalmente por meio de esforços de autopreservação e autopromoção, tudo será aqui. Mado Mas você será salvo como alguém que escapa através do fogo 1 ou 3 horas e 15 minutos. As únicas coisas que permanecerão são as recebidas pela promessa, concebidas e nascidas através do Espírito de Deus e pela graça. 9. Treinamento De força O senhor foge a seus melhores soldados nas regiões montanhosas da aflição. Charles H. Spurgeon e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Lucas 1, 80 H. Alguns anos passei por um tipo diferente de desafio que ilustra o quanto, sendo seguidores de Cristo, precisamos de tempos de preparação que ampliem limites e fortaleçam a fé. Acredite se quiser, essa aprovação ocorreu não em um deserto árido e estéreo, mas nas academias de ginástica. Quando eu tinha 35 anos, depois de pregar com intensidade máxima em uma igreja em Atlanta, na Georgia, quase desmaiei na plataforma. Percebi que eu não estava em boa forma física e soube que precisava me fortalecer se quisesse avançar fielmente no ministério. Voltei para casa e disse a Lisa o que havia acontecido. Então, declarei, vou à academia. Para minha surpresa, a resposta dela foi, graças a Deus. Tenho orado para que você vá se exercitar. É realmente maravilhoso ter uma esposa que sabe como orar pelo marido. Estávamos morando na Flórida naquela época, e a duas casas de nós morava aqui, um lutador de luta livre. Nossas famílias se aproximaram por meio de nossos filhos, que tinham mais ou menos a treinamento de força 137 Mesma idade Ele havia se oferecido algumas vezes para me levar à academia e me treinar, mas eu sempre dizia, não, obrigado, estou ocupado demais. Não tenho tempo. Eu estava ocupado, mas também um pouco intimidado. Você iria querer treinar com um lutador profissional. Kip era um sujeito enorme, pouco mais de 1 metro e 90, 108 quilos e 6% de gordura corporal. Seu peito era um V perfeito, e ele tinha barriga tanquinho. Com frequência, ele, nossos filhos e eu jogávamos basquete na entrada da garagem ou rock de rua. Se eu batesse nele sem querer, ele nem sequer se movia, ao passo que eu saía voando um metro e meio de distância se fosse o contrário. Depois daquela viagem à Atlanta, fui até a casa dele e disse. Kip, preciso ir à academia. Você já me disse que poderia me treinar. Você ainda gostaria de fazer isso? Ele respondeu depressa. É claro, eu o levo à academia. Eu deveria ter prestado mais atenção no sorriso sádico dele. Não fazia ideia do que me estava reservado. Na manhã seguinte, ambos fomos a uma academia. Imediatamente soube que somente pessoas sérias treinavam naquele lugar. Zero ambiente estava cheio de testosterona e o odor corporal era avassalador. Uma das coisas que aprendi na academia naquele primeiro dia foi que não se constrói músculos colocando um peso leve na barra e empurrando-o para cima 20 ou 30 vezes. Em vez disso, você coloca muito peso na barra para poder levantá-la para cima apenas 3 ou 4 vezes. É naquela terceira ou quarta puxada que todas as coisas boas começam a acontecer com os músculos. É aí que você só consegue. 138 Deus, cadê você? Dizer, não consigo mais levantar isso. Mas com todos aqueles caras ao redor gritando força. Vamos lá. Explosão, outra coisa por dentro faz com que você dê tudo o que tem e levante o peso pela quarta ou quinta vez. Trocando em miúdos, é então que os verdadeiros músculos se desenvolvem. Bem, fico constrangido em dizer que tudo o que consegui levantar naquele primeiro dia foram 40 quilos no supino. Estou certo de que Kip entendeu finalmente que seu vizinho tinha um longo caminho a percorrer. Depois de duas semanas na academia, consegui levantar 45 quilos. Mais semanas se passaram e levantei 50. Depois cheguei a 55. Quando finalmente cheguei a 60 quilos, eu estava tão orgulhoso que agora podia colocar uma placa, um peso padrão de 20 quilos, de cada lado da barra. Eu não ficava mais com vergonha de levantar a barra. Falo mais dessa história mais adiante neste capítulo, mas meu. Processo de ganhar força física lentamente é uma boa analogia do O que acontece quando o Senhor nos leva para a academia dele no deserto e nos ajuda a ganhar músculos espirituais? É no deserto que o espírito se torna forte, porque ali é um lugar não apenas de sequidão e de clamar a Deus, onde estás, mas também um lugar de profunda aprovação e tentação. A boa notícia é que embora o deserto seja difícil e desafiador, precisamos lembrar quem está torcendo para que levantemos o peso durante nosso treinamento de força espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 horas e 31 minutos Treinamento de força 139 Ele não apenas é por nós e está torcendo por nós, como nos faz uma promessa firme. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10 horas e 13 minutos Assim, independentemente da prova que você esteja enfrentando, seja qual for o lugar desolador e árido que esteja atravessando, Deus promete que nunca passaremos por uma tentação que não tenhamos a força para atravessar com êxito. Isso é surpreendente quando refletimos sobre o assunto. Ao passar por provações, nunca se esqueça de quem você é. Sendo um filho amado de Deus, Jesus diz, eu lhe dei autoridade. Sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano, LC 10 horas e 19 minutos, grifo nosso. E assim, percebemos que seja o que for que o inimigo lance contra nós, podemos vencê-lo. Se não, Deus não o permitiria. Entretanto, também é aqui que está o problema. Muitas pessoas não crescem na sua capacidade de lidar com desafios maiores. Elas evitam a academia, por assim dizer, ou choramingam e reclamam quando estão lá. Mas Paulo ilustrou uma atitude totalmente diferente. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1 hora e 29 minutos, grifo nosso. Você coça a cabeça quando lê que o sofrimento lhe foi dado como um privilégio. O que isso realmente significa? Quando alguém... 140 Deus, cadê você? Me diz, isso foi dado como um privilégio, isso soa como se uma bênção estivesse vindo em minha direção. Com expectativa, penso, o que será que vou receber? Como as palavras privilégio e sofrimento podem estar na mesma frase? É como dizer a alguém, a você é dado no seu aniversário o privilégio de ir ao dentista para fazer um tratamento de canal. É mesmo? Obrigado, mas não. Isso simplesmente não faz sentido, porque a vida que desejamos atualmente é uma vida de conforto e de relativa facilidade. Assim, receber como privilégio o sofrimento pode confundir a mente de qualquer um. A maioria das pessoas, quando se depara com a adversidade, diz coisas do tipo, não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Por que eu? Por que tenho de passar por isto? Detesto isto. Ninguém pode entender o que estou passando. Por que não posso simplesmente ter uma vida normal? Deus, por favor, tire isto de mim. Por que devo me incomodar? Desistir seria mais fácil. Às vezes tenho certeza de que todos nós fomos ensinados a falar essas coisas quando nos deparamos com as adversidades. É triste dizer que muitas vezes simplesmente não entendemos o propósito das provações e do sofrimento, o deserto. Mas, como sempre, Deus conhece nossas necessidades e a força de que precisamos para nos desenvolver a fim de ter mais energia para os esforços do seu reino. É por isso que Paulo falou acerca da promessa de Deus de que certa dose de sofrimento nos será dada como um privilégio para o aumento dos músculos da nossa fé. O papel da tentação, como mencionei anteriormente, parte do nosso treinamento de força para o deserto inclui crescer na capacidade de reconhecer e resistir à tentação. Jesus experimentou isso cedo no seu ministério quando o pai permitiu que o diabo tentasse no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante quarenta dias, foi tentado pelo diabo. LC 4. 1. 2. Escolhi cuidadosamente a palavra permitiu, porque Deus nunca é o autor da tentação, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta teger uma hora e treze minutos. O que está realmente acontecendo conosco quando somos tentados? Sabemos que a intenção de Satanás é nos fazer cair em pecado, e, como consequência, nos afastar da nossa alegre obediência e do nosso relacionamento com Deus. Assim, se Satanás quer isso como resultado da tentação, o que Deus está buscando? Ao permitir que sejamos tentados, o apóstolo Pedro oferece esta. Percepção, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, um pé a quatro horas e um minuto. Em outras palavras, o teste da tentação, a oportunidade para vencer o pecado e outros problemas no deserto acontecem para nos ajudar a construir nossos músculos espirituais e nos tornarmos cada vez mais maduros. Nesse versículo, a palavra-chave é armem-se. Você pode imaginar uma unidade militar indo para a batalha sem estar armada. Sem bombardeiros, tanques, rifles, munição ou qualquer tipo de armamento. Seria um desastre. O mesmo tipo de desastre que um seguidor de Cristo enfrenta quando não está armado para sofrer, quando não está armado para as provações. 142 Deus Cadê você? Os pilotos de aviões comerciais dos Estados Unidos são um bom exemplo de pessoas que estão amadas para um possível teste. A cada seis meses, a companhia aéreos envia para um treinamento recorrente. Eles precisam entrar em um simulador e responder com eficácia às piores situações imagináveis. O que se pretende é o fortalecimento da capacidade de cada piloto para lidar com emergências. De forma geral, em uma crise aérea, os passageiros, que definitivamente não estão amados, estão reagindo, enquanto o piloto está agindo. Por quê? Por que o piloto foi armado? É isso que o deserto faz por um cristão obediente. Ele nos confronta com adversidades que servem para nos amar para futuras conquistas. Precisamos entender que a adversidade, o deserto, vai acontecer conosco. Jesus disse que neste mundo vamos enfrentar problemas e tribulações. Ele nos ajudará a vencê-los. E, nesse processo, seremos fortalecidos. A grande oportunidade Nossa atitude com relação ao deserto deveria ser vê-lo como uma grande oportunidade de construir músculos espirituais, de ficarmos mais fortes para o que o Senhor quer nos dar em seguida. Eis o que o apóstolo Tiago diz. Dicas de sobrevivência para a sua jornada. N graus 9 Não crie um Ismael Quando estamos no deserto e pensamos que estamos acompados ali por tempo demais, seremos tentados a fazer alguma coisa para que nosso sonho se realize e chamo isso. Treinamento de Fossa 143 De o nascimento de um Ismael, o que acontece quando tentamos fazer, por meio de esforços próprios, o que Deus prometeu que faria? Os Ismaéis em geral nascem de uma necessidade legítima, mas são gerados pela carne. É claro, essa ideia tem origem na história de Abraão e Sara, a quem Deus prometeu um filho. Eles haviam esperado 11 anos e, oh meu Deus, Abraão tinha 86 anos e Sara era velha demais para ter um bebê. Então, eles apelaram para o plano B, Sara sugeriu que Abraão tomasse a gara e tivesse o filho prometido através dela. Essa foi uma péssima ideia e toda abordagem do tipo Ismael, ainda que pareça boa, também é uma má ideia. Lembre-se sempre de que o que você gera pela força da carne, você terá de sustentar com a força da carne. Em algumas das minhas estadas no deserto, tentei apelar para um plano B. Eu sabia que Deus me prometera que um dia eu teria um ministério de pregação global. Mas isso não estava acontecendo, eu estava estacionado no Minis. Meus irmãos e irmãs, quando problemas de qualquer espécie surgirem diante de vocês, considerem isso uma oportunidade e Tiago uma hora e dois minutos, NLT, tradução livre. 144 Deus, cadê você? Todos nós deveríamos entender a palavra oportunidade, porque temos o hábito de valorizar os empreendedores. Uma oportunidade de negócio, por exemplo, é uma chance de crescer, de ter êxito, de prosperar. É uma chance de expandir horizontes. E é exatamente assim que os problemas devem ser encarados, porque Tiago continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma a TG1, 3, 4. No deserto, nos é concedida a oportunidade de aumentar a resistência, ou perseverança. Como utilizamos a palavra resistência com mais frequência no mundo de hoje? Eu costumo ouvi-la muitas vezes relacionada a treinamento de resistência, que é definido como o ato deliberado de nos exercitarmos para aumentar o nosso vigor. Em suma, o treinamento de resistência amplia a nossa capacidade de lidar com desafios futuros. Eis a situação. Em todas as provações que enfrentamos, Deus permite essas dificuldades com um propósito. E esse propósito é produzir capacidade. Deus permitirá, e novamente enfatizo a palavra permitirá, uma dificuldade hoje que irá simular. Lembre-se do simulador de voo do piloto, os níveis de pressão que ele sabe que vamos enfrentar amanhã. É por isso que uma aprovação sempre parece maior que nosso nível atual de preparação ou responsabilidade. O resumo de tudo é que Deus está usando nossos desafios. Atuais para nos fortalecer para maiores conquistas no futuro. Agora, voltemos ao meu desafio com o levantamento de pesos. Como já compartilhei, Kip havia me treinado até o ponto de poder levantar 60 quilos. Embora para mim essa fosse uma grande realização, eu me perguntava, será que eu conseguiria ir além? Comparando meu treinamento com os pesos à força e à prontidão. Treinamento de força 145 Espiritual, e se o senhor tivesse uma tarefa esperando por mim que exigisse mais força que levantar 60 quilos? Então, continuei frequentando a academia. Finalmente, levantei 90 quilos, mas fiquei estacionado nesse peso por dois anos. Eu estava pregando em uma conferência na Califórnia e uns rapazes ali me disseram, John, você nunca levantou 100 quilos? Não, tenho tentado há mais de cinco anos, eu disse, com certa decepção. Vamos ajudá-lo a superar isso, eles disseram. E, realmente, naquele dia levantei 100 quilos. Fiquei muito animado. Depois disso, um novo membro se juntou à equipe do nosso ministério, o Messenger International. Esse era realmente um grande atleta em levantamento de pesos, de modo que começamos a treinar juntos. Com a ajuda dele, na verdade, consegui erguer 105 quilos, e uma vez até levantei 110. Mas será que eu poderia ir além? Um ano depois, preguei em uma igreja em Detroit. Depois dos cultos de domingo, o pastor disse, John, há um treinador conhecido em todo o país que frequenta a nossa igreja. Tenho treino amanhã de manhã. Você que ir comigo. É claro. Eu disse empolgado. Fomos ao treino no dia seguinte. O treinador tirou minhas medidas e fez uma pergunta. Então, o máximo que você já levantou foram 110 quilos. 146 Deus, cadê você? Sim, mas foi somente uma vez. Bem, hoje vamos fazer mais que isso. O quê? Eu não queria dizer, mas estava pensando, você está maluco. De jeito nenhum. Mas depois de um pouco de treino e instrução, incrivelmente, ele me fez levantar 120 quilos. Eu estava muito animado. Voltamos para Colorado e todas as semanas ele nos instruía por e-mail. Continuamos trabalhando duro nisso, um membro da minha equipe e eu, e no ano seguinte voltei à mesma igreja em Detroit. A essa altura, eu tinha 42 anos. Preguei naquele domingo sobre os atributos maravilhosos do Espírito Santo. Chegou a segunda-feira e fomos todos à mesma academia. O treinador disse. John, tive um sonho na noite passada no qual você levantava mais de 135 quilos. Isso é uma loucura total. Eu disse. O que eu provavelmente estava pensando era, bom para você, mas eu não tive um sonho como esse. John, você pregou ontem sobre o poder do Espírito Santo. Ele me deu esse sonho na noite passada. Vá para aquela bancada. Vamos fazer isso. E assim, depois do aquecimento, os pesos foram colocados na barra e, com um poderoso grunhido, levantei 150 quilos. Fiquei tão animado que telefonei para Lisa do aeroporto de Detroit. Não preciso de um avião para voltar para casa. Meu ânimo está tão elevado que posso voar. Treinamento de força 147 Naquela época, quando levantei os 150 quilos, eu estava fazendo isso de forma rotineira. Na verdade, eu podia fazer séries onde eu levantava aquele peso 10 vezes. Mas lembre-se do que eu estava fazendo quando comecei 7 anos antes. O que teria acontecido comigo se, aos 35 anos, Kip tivesse colocado 105 quilos naquela barra em vez de 45? Eu poderia ter morrido. A barra com todo aquele peso poderia ter caído e me esmagado. Precisei de anos de esforço consistente para chegar à minha força atual. Então, o que agora era considerado o peso de rotina teria sido meu fim 7 anos antes. É por isso que as provações pelas quais passamos, em muitas situações, durante longos períodos, na verdade são o treinamento de força espiritual que ajuda a nos preparar para testes ainda maiores no futuro. Quando somos mais fortes no Senhor, temos a capacidade de fazer mais para a edificação do reino. O triste é que haverá pessoas que comparecerão diante do Trono do Juízo, com lágrimas nos olhos. Jesus lhes dirá, eu tinha tantas coisas mais para você fazer, mas você não teve a capacidade de lidar com os desafios que vinham com elas. Isso é uma tragédia porque, como sabemos, Deus nunca nos dará mais do que Ele sabe que podemos suportar. Essa foi a promessa que Ele nos fez. Portanto, vamos usar minha história com o levantamento de pesos como uma analogia. Se você é capaz de levantar um desafio espiritual de 60 quilos, e Deus tem um plano ou uma posição que requer que você tenha a capacidade de levantar 85 quilos de oposição, perseguição, tentação e provações, Ele não o permitirá porque você não é forte o suficiente para isso. Em vez disso, Ele permitirá que o processo de treinamento comece. Ele permitirá, ele não será o autor, talvez uma aprovação de 70 quilos que irá testá-lo um pouco mais, mas não irá esmagá-lo. 148 Deus, cadê você? Por exemplo, talvez alguém faça uma fofoca sobre você e espalhe um boato. Em vez de reagir ao ataque se defendendo e espalhando comentários sobre essa pessoa, você, em obediência à palavra de Deus, escolhe não dizer nada e, então, abençoá-la. Isso é ótimo! Você levantou o teste de 70 quilos. Agora vamos passar ao próximo nível, 75 quilos. Se você continuar a obedecer a sua palavra em meio às adversidades, o treinamento continua até você chegar ao nível dos 85 quilos. Você agora está preparado para o plano superior ou para a nova posição no reino, que é o plano de Deus para a sua vida. Mas se você reagir à fofoca ficando ofendido e atacando verbalmente seu ofensor o senhor chora, isso mesmo, e diz, sinto muito, mas você precisa voltar e levantar mais alguns desafios de 65 quilos. Você ainda está na academia, mas não está se beneficiando com ela. O treinamento contínuo, mas no mesmo nível. Em seguida, ele permite que um problema financeiro, outro teste de 70 quilos, se levante contra você. Mas em vez de buscar a provisão de Deus, você diz imediatamente, sem problemas. O cartão de crédito ainda não estourou. E Deus retira o peso extra e diz, de volta aos 65 quilos. Com o tempo, chegará o momento em que Deus precisará de você para aquela tarefa oposição específica no reino que tem 85 quilos de oposição. Se os testes no deserto, o treinamento de pesos, fracassarem continuamente, ele não pode convidá-lo porque você não tem os músculos espirituais para levantar a adversidade daquela situação ou posição. Assim, ele terá de encontrar alguém que não seja você para lidar com a tarefa ou para ocupar a posição. Treinamento de força 149 Mais autoridade e poder é por isso que o deserto é tão importante. Ele aumenta a força. No deserto, João Batista tornou-se forte no espírito. No deserto, Jesus tornou-se forte no espírito. Os músculos espirituais deles foram desenvolvidos não nos tempos fáceis, mas nos tempos em que as provações se apresentaram, quando a fé deles foi testada. Eis a boa notícia da parte de Tiago. Quando você passar por uma provação e fizer isso do jeito de Deus, você estará maravilhosamente pronto, forte, para o que Deus tem para você em seguida. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 3, 4 Quando Tiago diz, e a perseverança deve ter ação completa, entendemos que é preciso permitir que nossa capacidade e nossa resistência aumentem. Tiago também nos diz que podemos aguardar com expectativa se abraçarmos o deserto. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, teja uma hora e doze minutos. A palavra coroa dá ideia de autoridade, e com autoridade vem o poder. Assim como Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, e através da sua obediência e sua perseverança, saiu com mais autoridade e poder. LC 4, 1, 14 Nós também podemos emergir dos períodos de deserto com mais autoridade e poder. 150 Deus, cadê você? Não sei quanto a você, mas quero estar seguro de que tenho os músculos espirituais para lidar com o que o Senhor preparou para mim. Alguém quer treinar? 10 Água no Deserto Se não pudermos crer em Deus quando as circunstâncias parecem estar contra nós, então não cremos nele de modo algum. Charles H. Spurgeon Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 13, 14 A chuva é escassa no deserto. Ali, não se tem acesso fácil à água, e se ela é encontrada, precisa ser extraída de poços ou nascentes. O deserto é uma terra seca e sem água, S.I. 63, 1 Assim, Jesus nos convida com estas palavras. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, o João 7, 37, 39. Lembro-me de várias ocorrências em tempos áridos em que eu tentava orar e achava difícil tomar um gole de água viva refrescante. Em uma dessas vezes, enquanto eu buscava o Senhor, levei minha tenda a um parque para passar a noite e a manhã seguinte. Naquela noite eu orei, depois li, em seguida comecei a cantar cânticos de louvor. Passei aproximadamente três horas fazendo essas coisas, e parecia que eu não estava chegando a lugar algum. Nada parecia novo, eu estava tão seco quanto antes. Muito decepcionado, finalmente entrei no meu saco de dormir e tentei pegar no sono. A.C.U.A. no deserto 153 Durante o sono, parecia que todos os demônios estavam comemorando. Não dormi muito bem. Eu me virava de um lado para o outro, me perguntando por que Deus não estava se manifestando. Na manhã seguinte, saí ao ar livre e comecei a caminhar pelas trilhas do parque, orando no espírito, mas ainda me sentindo muito seco. Isso continuou por mais uma hora e meia. Finalmente, olhei para o alto e disse, Senhor, acho que estou no deserto. Meus pensamentos geram, é melhor eu ir para casa e parar de buscá-lo, ele me colocou neste lugar árido, e as coisas não vão mudar até que ele me tire daqui. Esses pensamentos não podiam estar mais errados. Deus não nos coloca nesses períodos para nos frustrar e nos fazer desistir até que ele soberanamente transforme nossas condições. O deserto não se destina a ser um lugar de fracasso, mas de vitória. De repente, ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim, lute. Aquela única e pequena palavra foi a fagulha de fogo e vida de que eu necessitava. Imediatamente, eu disse, ativa o dom de Deus em mim. Vim de rios de águas vivas. Brota, ó poço, na minha alma. Eu havia me lembrado do que aconteceu quando os israelitas estavam no deserto. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo, e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção, Brote água, ó poço. Números 21, 16, 17. À medida que eu continuava repetindo essas palavras encontradas na Bíblia, a oração se tornava cada vez mais intensa, até que me vi subindo e descendo aquele caminho, orando e declarando a palavra do Senhor com grande força e fogo. Tudo. 154 Deus, cadê você? Se tornou novo e eu era uma pessoa diferente. A presença dele estava comigo de uma maneira forte. Apenas alguns minutos antes, eu havia me sentindo pesado e fraco, mas agora eu estava aumentando a velocidade para a batalha, pronto para enfrentar qualquer inimigo com a palavra do Senhor. Isso durou cerca de 25 minutos, mas pareciam apenas 5. Agora eu estava renovado e pronto para enfrentar o mundo. Jesus diz que rios ou fontes de água viva fluirão do coração de alguém que vem a ele e bebe. Não é o derramamento, chuva, do Espírito de Deus que experimentamos no deserto. Nesse lugar árido, a água de refrigério deve ser extraída do fundo do nosso coração, a fonte ou o poço de Deus. Observe que Jesus indica, jôs 7 horas e 39 minutos, que o poço fonte de que ele fala é o Espírito do Senhor, e que rios, plural, não um rio, singular, fluiriam do coração do crente. Como o Espírito do Senhor flui como rios do seu coração? O profeta Isaías explica a natureza das obras do Espírito. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Is 11 horas e 2 minutos. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Entendimento, o Espírito de Conselho, o Espírito de Poder e o Espírito do Temor do Senhor. Se Jesus diz que o Espírito seria como rios, isso significa que há um rio de sabedoria, um rio de entendimento, um rio de conselho, um rio de poder, um rio de conhecimento e um rio do temor do Senhor. Não é de admirar que meu coração tenha sido abrasado em chamas naquele caminho próximo ao acampamento. Água no deserto 155 Eis mais algumas verdades que sustentam essa declaração. Item Provérbios 18 horas e 4 minutos diz, As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Item Provérbios 16 horas e 22 minutos diz, Zero entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Item Provérbios 20 horas e 5 minutos diz, Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Esses poços estão no coração do crente, porque é ali que o Espírito habita. No entanto, só a pessoa que entende os caminhos do Senhor tirará as águas do poço. A palavra-chave é tirar. Mais uma vez é importante lembrar, As águas de refrigério no deserto não vêm da chuva do Espírito, mas devem ser tiradas do coração. Item Provérbios 10 horas e 11 minutos diz, A boca do justo é fonte de vida. Item Provérbios 15 horas e 23 minutos diz, Da resposta apropriada é motivo de alegria. Se eu tivesse escolhido ir embora do acampamento dizendo, É melhor voltar para casa e parar de buscá-lo, ele me colocou neste lugar árido, e as coisas não vão mudar até que ele me tire daqui, eu teria levado todo aquele peso junto comigo. Mas porque falei o que Deus colocou em meu coração, isso me deu o que era necessário para extrair a água dos poços profundos. Eu havia acessado o lençol subterrâneo da salvação e estava extraindo a água do refrigério. Foi realmente como beber água fresca de uma nascente no meio do deserto. Muitos desistem nesses tempos de sequidão, mas Deus está dizendo, Continue seguindo em frente, não pare. Precisamos ter. Um ímpeto persistente e tenaz dentro de nós que não nos permita desistir até que sua vontade seja feita. Muitos param de orar quando se sentem secos, eles param porque nenhuma água está saindo dos poços e parece difícil demais extraí-la de lá. Estão fracos, e Deus quer que a força deles aumente para as batalhas que enfrentarão no futuro. De onde tiramos a força para extrair a água? Dá alegria. Isaías 12 horas e 3 minutos diz, Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isso porque a alegria do Senhor é a sua força em 8 horas e 10 minutos. Ah, grifo nosso. A alegria é uma força espiritual que nos fortalece. O que é a alegria do Senhor? Por anos, pensei que a alegria do Senhor fosse ter a alegria que Ele tem. Eu tinha dificuldade de me identificar com isso. No entanto, não é isso que Ele está dizendo. Você já ouviu alguém dizer algo do tipo, A alegria de cozinhar. Cozinhar em si não tem alegria. O que Ele está dizendo é que você sentirá. A alegria ao cozinhar. A alegria do Senhor é a alegria que sentimos no nosso relacionamento com Ele. É Deus quem nos traz alegria. Só porque não sentimos Sua presença no quarto de oração, isso não significa que Ele está nos rejeitando. Portanto, nossa alegria não se baseia em como nos sentimos. Em vez disso, se baseia em quem Ele é e no privilégio que temos de nos relacionarmos com Ele. Desse modo, vemos além das mentiras que dizem que somos rejeitados e entendemos que Ele está nos atraindo para os poços profundos. Desentulhando os poços O filho milagre de Abraão, Isaac, certa vez se viu em um período de sequidão. Água no deserto 157 Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. O Senhor apareceu a Isaac e disse, Não deis ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Gênesis 26, 1-3 Deus diz especificamente a Isaac para não fugir para o Egito, onde é confortável, mas para ficar onde Deus o havia colocado. Muitas vezes, quando estamos em um lugar de sequidão, a primeira coisa que pensamos é, é vou sair daqui. Se em um período de oração pela manhã não estamos sentindo a presença de Deus, nossa mente começa a se dispersar enquanto pensamos em todas as coisas que precisamos fazer e começamos a processar nossa lista de tarefas. Se a igreja que frequentamos nos parece árida, decidimos sem sequer perguntar a Deus, vou para onde haja alguma animação espiritual e uma ótima pregação. Ou se a vida social ou profissional parece árida, consideramos a hipótese de sair e encontrar uma cidade cuja economia seja próspera. Pensamos, se eu ficar aqui, vou secar e nunca verei o plano de Deus se cumprir em minha vida. Há muitos cristãos que pensam assim. Eles correm de uma rede social para outra, de uma atividade para outra, de uma igreja para outra, de uma cidade para outra, tentando encontrar um lugar que não esteja seco. Em vez de cavar os poços e permitir que Deus os use para trazer água refrescante para o lugar seco onde estão, eles se mudam para o Egito, por assim dizer, em busca de alívio e facilidade. O que eles não entendem é que em muitos desses períodos... 158 Deus, cadê você? De sequidão Deus pretende gerar a visão que ele lhes deu. Sei que... Nem sempre esse é o caso, porque há momentos em que Deus nos prepara para um novo lugar e permite que o velho seque. A chave é ser guiado pelo Espírito de Deus. Se ele não está dizendo nada, fique e lute. Veja o que aconteceu com Isaac porque ele obedeceu a Deus e permaneceu na terra da fome. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Isaac reabriu os poços cavados do tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gênesis 26, 12, 15, 18 A água que Isaac necessitava para suas plantações crescerem foi obtida ao cavar novamente os poços de seu pai, os que haviam sido entulhados pelos filisteus. Assim como aconteceu com Isaac. A água que necessitamos tão desesperadamente para o crescimento da semente incorruptível de Deus, para que ela amadurece em nosso coração muitas vezes precisa ser extraída de poços entulhados. Os filisteus eram do mundo e do sistema do mundo. Quando nos aproximamos demais do sistema deste mundo, inconscientemente, nossos poços ficam entulhados. É crucial desentulhar os nossos poços a fim de receber a água necessária para regar nossa alma. Há seu ano deserto 159. Creio que a invasão de valores culturais no corpo de Cristo hoje tem entulhado muitos poços. Será que a igreja, que se destina a ser uma fonte de águas que fluem, se tornou um lugar árido porque permitiu que o inimigo a seduzisse, entulhando os poços? A pergunta que deveríamos fazer é se Deus pode restaurar a sua igreja com água fresca. A resposta? É claro. Esta é a imagem revelada tão lindamente por Isaías. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58, 11, 12 Assim como Isaac não buscou o próprio caminho ou prazer indo para a terra da facilidade, nós também, ao não fazermos as coisas do nosso jeito, não buscando nosso próprio prazer ou não vivendo com base nas nossas palavras, mas orando a Deus, seremos como um jardim regado e uma fonte de águas vivas cujas águas não faltam e se fizermos as coisas do jeito de Deus. Deus está nos conduzindo a cavar novamente qualquer poço que o mundo tenha entulhado. Mais uma vez, isso requer perseverança e pode demorar mais do que algumas horas, dias, semanas, meses ou até anos. 160 Deus Cadê você? Dicas de sobrevivência para a sua jornada MS10 O Remédio Secreto da Alegria Quando você está passando por um período de deserto, é muito fácil fixar os olhos nas circunstâncias. Portanto, quero compartilhar com você um segredo que me ajudou a sobreviver e a prosperar nos tempos de deserto. Eu o chamo de Remédio Secreto da Alegria. Quando nada muito animador surge, quando parece que nada está acontecendo, quando orei e orei, mas não vi nenhum resultado, volto a pensar sobre o que Jesus fez. Lembro que ele literalmente me salvou de um inferno onde o fogo nunca para de queimar e o cheiro de enxofre nunca cessa. O tormento nunca acaba. Esse inferno não foi criado para mim, e sim para o diabo. Mas o diabo enganou a humanidade e a está levando para lá com ele. No entanto, Jesus deu a vida, meu Criador deu a própria vida para me salvar desse destino. Quando faço isso, quando olho para Jesus, quando entro nessa perspectiva que é baseada na gratidão, quando olho para a vida com essa visão eterna, de repente, minha situação não parece tão significativa. Esse é meu remédio secreto da Alegria Rever todas as coisas que eu tenho a agradecer e manter meus olhos em Jesus Perda da paixão Creio que deixei claro neste livro que o deserto é uma metáfora para uma enorme série de circunstâncias. O denominador comum Água no deserto 161 É que nos encontramos em situações nas quais estamos passando por algum tipo de privação ou sequidão. Muitas vezes, o sinal de um deserto é o declínio ou o total desaparecimento do entusiasmo e da paixão pelo nosso chamado ou mesmo pelo nosso relacionamento com Deus. Deixe-me rever de forma breve minha segunda experiência significativa no deserto enquanto eu servia como pastor de jovens. Os nove primeiros meses na igreja na Flórida foram simplesmente fantásticos, o ministério estava se expandindo e o grupo estava crescendo. Eu estava empolgado e cheio de energia e paixão. Mas, então, aparentemente do nada, o plugue foi puxado da tomada e toda a minha paixão e energia se esvaíram. Eu estava passando mais tempo em oração do que antes e ainda assim parecia que não estava chegando a lugar algum. E não apenas isso, a visão que eu tinha para o grupo jovem parecia estar se esvaindo, o vinho velho estava sendo derramado. Quanto mais? Eu orava, mas a visão enfraquecia. Nada havia mudado o exterior. Mente, mas interiormente alguma coisa estava mudando. Ainda por cima, em meio a tudo isso, passamos por provas externas como nunca havíamos passado antes. Qual foi a maior delas? Meu supervisor direto estava reunindo justificativas para me demitir. O filho dele estava no nosso grupo e procurou minha esposa uma noite, depois do culto de jovens, e disse, Senhora Lisa, como posso viver a vida que John está pregando quando meus pais estão fazendo? Em casa. Não é necessário mencionar o comportamento específico deles, basta dizer que não era bom. Ela ficou chocada e aconselhou-o com sabedoria, permaneça fiel à palavra de Deus e deixe o cuidado de seus pais com Deus. 162 Deus, cadê você? Daquele dia em diante, meu supervisor se dispus a destruir minha reputação e a se livrar de mim. Ele lançou um ataque sutil, mas completo. Teve êxito em criar um muro entre mim e o pastor principal. Passei 16 semanas sem ter qualquer comunicação com meu pastor, nem sequer uma reunião. Depois de meses de esquemas por parte desse homem, o pastor principal tomou a decisão de me demitir. Ele fez o anúncio em um culto no domingo pela manhã, dizendo que haveria mudanças importantes no grupo jovem. Os dois irmãos do pastor me disseram que eu seria demitido na segunda-feira. Deus se moveu milagrosamente, e nosso pastor principal mudou de ideia. Deus falou com ele em algum momento entre aquele anúncio durante o culto no domingo de manhã e o encontro que tínhamos marcado para segunda-feira de manhã. Quando nos encontramos, ele disse, John, Deus nos enviou você e não vai sair até que ele diga que é hora de você partir. Seis meses depois disso, o comportamento do supervisor foi exposto, e ele foi instantaneamente desligado da equipe da igreja. As coisas com as quais ele estava envolvido eram muito mais graves do que a maioria de nós havia imaginado. Durante esse período, eu estava não apenas passando por essa e outras batalhas externas, como também por muitas batalhas internas como eu nunca havia enfrentado. Mais uma vez, eu me perguntei se havia algo errado comigo, então comecei a confessar cada pecado de que eu podia me lembrar que pudesse ter cometido, mas não havia alívio para os ataques nem para minha sequidão. Um dia, enquanto eu tentava descobrir exatamente qual pecado eu havia cometido, o senhor me disse, você não está neste deserto. Água no deserto 163 Por que pecou? Eu estou preparando você para a mudança que está vindo. Este era o vinho novo, que descrevi no capítulo 5. Depois de passar quase um ano atravessando esse deserto, o senhor colocou em mim a impressão de que eu deveria fazer um jejum de alimentos. Vários dias de jejum se seguiram e uma oração saiu dos meus lábios, a qual meus ouvidos ouviram depois que minha boca a disse. O clamor do meu coração havia ultrapassado minha mente. Clamei em voz alta, apaixonadamente, senhor, não importa se estou no meio do deserto onde não há ninguém ou se estou pregando para milhões, farei a mesma coisa em ambos os lugares. Buscarei o teu coração. De repente, sinos soaram dentro de mim e vi o que ele estava fazendo. Deus, é exatamente isto que tu estás fazendo em mim, eu disse. Tu me trouxeste ao lugar onde eu te vejo como minha herança e meu primeiro amor, e não um ministério ou qualquer outra coisa. Assim, quando a mudança vier, eu não farei dela um ídolo. Eu não te deixarei como meu primeiro amor e amarei o ministério mais do que a ti. Meu coração permanecerá reto. Então, lembrei-me do que Deus falou sobre Davi. Depois de rejeitar Saúl, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Eu, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13 horas e 22 minutos. Deixe-me falar novamente sobre este fato importante. O rei Saúl nunca passou por uma experiência no deserto. Ele parecia humilde no começo, escondendo-se na bagagem do profeta. 164 Deus, cadê você? Quando foi nomeado rei? Mas depois de alguns ciclos de sucesso, as suas impurezas começaram a vir à tona. Ele venceu uma enorme batalha, mas havia feito isso ao seu modo e desobedecido às ordens de Deus. Como se não bastasse, ele construiu um monumento para si mesmo. Isso foi apenas o começo da proliferação de comportamentos ímpios que seriam desmascarados. Até ser destruído pelas impurezas que nunca foram tratadas. Há duas condições que vão expor o que está dentro de você. O fogo refinador, como já abordamos, é uma delas. A outra é o sucesso. No entanto, o sucesso expõe as impurezas para todos os que o cercam, mas você ainda pode estar cego para elas. Nos seus primeiros dias, muitos ministros não permitiam que o fogo refinador os purificasse. No entanto, não diferente de Saúl, eles são chamados e, às vezes, ingressam em uma posição no ministério. Infelizmente, porém, eles nunca tiveram a preparação correta. Assim, quando... Sucesso faz com que as impurezas venham à tona. Esse êxito leva ao... Fim do que eles foram chamados para fazer. Saúl amava seu ministério, a ponto de matar para mantê-lo. Davi não era um homem que corria atrás do trono. Ele era um homem que corria atrás do coração de Deus. Enquanto estava no deserto, Davi encontrou sua verdadeira fonte de alegria, não era nenhum outro além do próprio Deus. Por duas vezes, Davi teve a chance de matar Saúl para ficar com o trono, e ele foi encorajado a fazer isso pelos homens que estavam em sua companhia. Se as motivações de Davi fossem as mesmas de Saúl, ele o teria matado pelo que lhe havia sido prometido por Deus através do profeta Samuel. Existem homens e mulheres hoje que são capazes de difamar, fofocar ou mentir para conseguir o que Deus lhes prometeu, pensem como isso é irônico. Eles são como Saúl, dispostos a fazer. Há seu há no deserto 165. Quase qualquer coisa para conseguir ou manter sua herança. Deus está à procura dos Davi cujo coração está em busca dele, e não de uma posição, influência, dinheiro ou fama. A recomposição do odre velho é o aprofundamento do caráter de Deus dentro de você e de mim. É o caráter de Deus que pode conter a pressão do vinho novo do Espírito, sua unção e sua presença. O caráter é desenvolvido buscando-se aquele a quem desejamos seguir. Talvez você pergunte, então, quanto tempo isso vai demorar? Eis a minha resposta. O tempo exigido não deveria importar para você, apenas continue cavando até que a água flua. Haverá muitas vezes em que a resposta não será encontrada em um tempo de oração. Você terá de recomeçar de onde parou no próximo momento de oração e, talvez, muitas vezes depois disso. Quando eu morava em Dallas e estava servindo como assistente do pastor principal e de sua esposa, um grande amigo, que era um pastor auxiliar na equipe da igreja, e eu costumávamos orar juntos. Quase todas as manhãs, entrávamos naquela sala às sete e orávamos, e muitas vezes podíamos sentir a presença de Deus e seu mover em nosso favor. Mas havia muitas vezes em que passava das oito da manhã, quando o dia de trabalho se iniciava, e tínhamos de sair e ir para o escritório. Quase nos sentíamos frustrados, porque nenhuma barreira havia sido rompida e não havíamos recebido nenhuma água de refrigério. Os poços ainda não haviam sido abertos. Na manhã seguinte, recomeçávamos quase que exatamente de onde havíamos parado. Isso continuava às vezes por dois dias, outras, por três dias, e uma vez, lembro-me que levamos uma semana para receber alguma água. No entanto, quando as barreiras eram rompidas, recebíamos o poder e o refrigério. 166 Deus, cadê você? Viajando pelas igrejas ao redor do país, encontro muitos cristãos que permitiram que seus poços fossem entulhados e se contentaram com esse estado confortavelmente. O fato alarmante é que sinto que é a maioria, e não a minoria, que está nesse estado. O que aconteceria se essas pessoas reavivassem o dom celestial que está nelas e permitissem que ele fosse liberado? Vidas seriam transformadas, famílias seriam transformadas, igrejas seriam transformadas, o país seria transformado. O dom de Deus está parado, sem ser utilizado, dentro de muitos. Mas ainda que os poços pareçam estar entulhados, o espírito está esperando. Continue cavando. Você encontrará água fresca no deserto. 11 Prepare-o Caminho do Senhor A adversidade é sempre inesperada e nunca bem-vinda. Ela é uma intrusa e uma ladra, e no entanto, nas mãos de Deus, torna-se o meio através do qual seu poder sobrenatural é demonstrado. Charles Stanley Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. João 5 horas e 19 minutos O deserto é o lugar onde o caminho do Senhor é preparado, onde todo o monte é aplanado e todo o vale é exalto. Tado Isaías descreveu isso de forma extremamente memorável nesta passagem muito conhecida. Uma voz clama, No deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escapas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos, todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murchica é a sua flor. Prepare o caminho do Senhor 169 Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, 3, 8 O que isso significa exatamente para quem pode estar passando por um período de deserto neste momento? No corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidades para as quais o Senhor designou. Mas antes que Deus possa nos liberar para realizá-las, precisamos enfrentar alguns testes e treinamentos no deserto, onde nossa carne é crucificada. Ali também aprendemos a esperar no Senhor, a ficar parados até ouvirmos Sua voz e entendermos o que Ele está fazendo, para podermos realizar obedientemente a Sua vontade. Quero compartilhar mais sobre minha história para ilustrar como a jornada pelo deserto pode envolver um caminho cheio de curvas, da partida ao destino, inclusive com alguns retornos desconcertantes e algumas paradas para descanso não planejadas. Em 1979, quando eu era aluno na Purdue University, nasci de novo na Fraternidade da Faculdade. Quatro meses depois, fui cheio com o Espírito Santo e Deus começou a me tocar com relação ao Ministério Acredite, eu não pensava ter um ministério. Todos os Ministros que eu havia conhecido desde criança não eram homens com os quais eu queria me parecer. Sei que essa era uma atitude julgadora da minha parte, mas eu os via como uma espécie de pessoas, fora do contexto, que tinham filhos esquisitos e que moravam em casas em estado precário. Mais tarde aprendi, é claro, que minhas impressões estavam detupadas, na verdade, havia. 170 Deus, cadê você? Muitos ministros notáveis que tinham filhos incríveis e moravam em casas decentes. Mas, como um cristão jovem, eu pensava que ser um ministro significava sofrer uma vida bizarra ou acabar na África morando em um barraco e andando descalço. Cresci em uma cidade pequena de 3 mil habitantes. Os únicos ministros que conheci ali foram meu padre católico, isso não era uma opção para mim, porque eles não podem se casar, e um pastor de uma igreja pequena. Ele tinha dois filhos da minha idade que eram esquisitos, e quando eu ia à casa deles, alguma coisa ali cheirava terrivelmente mal. Certa vez, fui até lá e o cheio era tão terrível que prendia a respiração o máximo que pude até dar uma desculpa para sair. Dá para imaginar porque eu não estava muito interessado no ministério. Eu não queria ser padre e não queria ter filhos estranhos dentro de uma casa que cheirava mal. Eu também não queria ir para a África como missionário e acabar morando em um barraco. Meus planos na época eram concluir os estudos em engenharia mecânica na Purdue e depois fazer um MBA em Harvard. Por fim, eu entraria para a vida empresarial e subiria a escada executiva para o sucesso, ganharia muito dinheiro e daria ofertas à minha igreja para sustentar o ministério. Esses eram meus planos, e eu evitava os sussurros de Deus com relação ao ministério. Não haveria nada de errado com esse plano, mas não era o plano de Deus para minha vida. Quatro meses depois, em um domingo de manhã, eu estava na igreja ouvindo o sermão do pastor quando o Espírito de Deus me entregou uma mensagem mais séria. Eu o chamei para pregar. Zero que você está fazendo quanto a isso. Desta vez ouvi claramente e respondi. Prepare o caminho do Senhor 171. Senhor, ainda que eu acabe sem sapatos na África e morando em um barraco, eu pregarei, eu te obedecerei. Deus tem a sua maneira de chamar nossa atenção. Eu já vinha calculando o custo nos meses anteriores durante os impulsos menores que o Senhor me dava. Agora, plenamente consciente daquilo para o qual eu iria dizer sim, eu estava preparado para agradá-lo a qualquer preço. O Senhor começou a me preparar. O fogo dentro de mim passou a queimar, comecei a falar sobre Jesus aos meus irmãos da fraternidade e muitos foram salvos. Cerca de um ano e meio depois, iniciei um estudo bíblico na fraternidade, e vinham alunos de todo o campus. Toda semana, pessoas novas estavam entregando a vida a Cristo, sendo curadas e encontrando libertação. Eu havia mudado totalmente minhas prioridades. Agora, meu desejo de pregar era tão forte que eu queria abandonar os estudos em engenharia mecânica na Purdue e ir para o seminário bíblico. Meus argumentos Por que estudar cálculo e física quando fui chamado para pregar, e as pessoas estão morrendo e indo para o inferno? Jesus podia voltar logo, portanto devo ir para os campos de colheita assim que possível. Certa noite, enquanto eu estava fazendo o dever de casa que agora desprezava, meus olhos saíram do livro de engenharia e pousaram na Bíblia que estava na estante. Estava farto. Atirei meu livro de termodinâmica contra a parede. Havia me decidido. Eu não esperaria mais. Eu iria abandonar a escola e ir para o seminário. Telefonei para Dom, que estava me discipulando. Ele era um pesquisador da Purdue e um amigo muito próximo. Afirmei com ousadia. 172 Deus, cadê você? Estou indo embora para o seminário. Ele respondeu com sabedoria. Por que não vamos dar uma volta esta noite e oramos sobre isso? Fizemos isso e Deus falou comigo. No meu tempo determinado você ministrará. Termine seus estudos de engenharia. Tempos depois, quando eu estava me esforçando para entender como o Senhor podia enviar um garoto de uma cidade pequena às nações do mundo, ouvi, zero dizer. Quem designou e ordenou este ministério ao qual você foi chamado? Você ou eu? O Senhor, respondi. Você não acha que eu estou mais preocupado que este ministério apareça até mesmo do que você? Essa afirmação chamou minha atenção. Então, me acalmei e terminei minha graduação em engenharia. Quando me formei, fui contratado pela Rockwell International como engenheiro mecânico em um projeto da Marinha dos Estados Unidos. Instalei-me no meu novo emprego e encontrei uma ótima igreja. Um ano depois, Lisa e eu nos casamos. Eu havia entrado para a igreja como um homem solteiro e servido em todas as áreas de necessidade. Isso continuou até meu casamento. Era introdutor, fazia parte do ministério prisional, ensinava tênis aos filhos do pastor e ajudava em muitas outras áreas. A igreja também tinha uma escola bíblica, então eu frequentava as aulas noturnas. Prepare o caminho do Sr. 173. Dois anos depois, fui contratado para auxiliar o pastor sênior e sua família. Eu disse ao pastor e a outros líderes que eu só poderia me comprometer nisso por um ano porque eu havia sido chamado para pregar. Meu trabalho era lavar os carros dele em cheio tanque, engraxar os sapatos do pastor, fazer tarefas, pegar os filhos dele na escola, dar aulas de natação às crianças que ainda não estavam na escola, cuidar dos ministros visitantes e muitas outras coisas. Acabei fazendo isso por quatro anos e meio, e não apenas um. Agora, sete anos se passaram desde que eu havia dito, sim, ao chamado de Deus. Na faculdade, vendo todos aqueles alunos serem salvos, curados e libertos, eu havia pensado que o ministério em tempo integral estava apenas dias de distância. Eu não fazia ideia do processo que Deus me faria atravessar. Durante esse período, quando servi à igreja, tentei três vezes, sem êxito, entrar para o ministério em tempo integral. Quando voei. De volta para Dallas da Ásia, depois da terceira tentativa para ver. Se eu estava onde Deus queria que eu estivesse, eu estava lendo o evangelho de João quando cheguei a um versículo que saltou da página. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, João 1 hora e 6 minutos. Deus, grifo nosso. Ouvi Deus me dizer. Você quer ser enviado por John Bevere ou quer ser enviado por mim? Quero ser enviado por ti. E o Senhor disse. Bom, porque se for enviado por John Bevere, você irá na autoridade de John Bevere, mas se você for enviado por mim, você irá na minha autoridade. 174 Deus, cadê você? Depois disso, eu sosseguei e foquei onde Deus havia me colocado. Entretanto, depois de algum tempo, a inquietação voltou. O treinamento no deserto não estava completo para aquele período, mas ainda estava em processo. Deus havia me colocado na geladeira por sete anos até que alguma posição ficasse vaga. Não. Mil vezes não. Foi levado àquele deserto para desenvolver um caráter segundo Deus. Para que seu caminho pudesse ser preparado. Meu caráter precisava madurrecer para que eu pudesse atuar bem na posição ministerial para a qual havia sido chamado. Eu aprenderia posteriormente que para cada promoção espiritual, primeiramente deve vir a preparação para aquele nível. Esqueça a possibilidade de servir na própria fossa. Por melhores que possam ser nossas intenções, sem o envolvimento de Deus não podemos fazer nada de valor eterno, mesmo em nome de Jesus. O próprio Senhor diz, Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz o Filho também faz, de 5 horas e 19 minutos. Que afirmação! Jesus, o Filho de Deus encarnado e ungido, disse que Ele não podia fazer nada de valor eterno por si só. Compartilharei alguns exemplos do que quero dizer. Jesus amava Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, que moravam em Betânia. Lázaro ficou muito doente. Eis o que aconteceu em seguida. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus, prepare o caminho do Senhor 175. Diz-se, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. João 11, 3, 6 Embora Jesus fosse o Messias, Ele ainda assim tinha amigos muito próximos. Ele amava Lázaro e passava tempo com essa família. No entanto, vemos que Jesus não fez nada por dois dias depois de ouvir falar sobre a doença do amigo. Por que Ele não foi imediatamente para Betânia? A razão é porque Ele não havia recebido ordens de Deus. Jesus esperou obedientemente até que o Espírito de Deus lhe deu ordem para ir. Então, Ele foi. O Senhor me revelou certa vez que se Lázaro fosse um dos meus amigos, eu teria dirigido imediatamente até sua casa e imposto as mãos sobre ele, sem sequer pensar em pedir ao Espírito a sua direção. Infelizmente, muitos de nós temos essa mentalidade. Presumimos que como Deus está sempre conosco, não precisamos pedir orientação em situações como essa. Mas devemos parar e ser sensíveis ao Espírito. Deus sabe o que quer, e se esperarmos para receber sua instrução ou seu coração quanto ao assunto, Ele nos dirá o que fazer. Podemos ter pensado que, mesmo sem a direção do Espírito, se impusermos as mãos sobre os enfermos, Deus é obrigado a curá-los naquele momento. Se isso é verdade, então por que não vamos a todos os hospitais e os esvaziamos? Em alguns casos, a Bíblia relata que Jesus curou a todos, mas nem sempre era assim. Por exemplo, por que Jesus não curou todos os enfermos, cegos, coxos e paralíticos no tanque de Betesda? Quando curou apenas um homem que era aleijado havia 38 anos. Jô 5 Seria porque o Espírito de Deus não o orientou a curar os outros? Em outro caso, havia um homem, coxo desde o ventre da mãe, que era deixado diariamente junto à porta do templo. Sem dúvida, Jesus deve ter passado por ele toda vez que entrava no templo. Por que Jesus não o curou? Por que seu pai não o havia instruído a fazer isso? Mais tarde, depois que Jesus subiu ao céu, Pedro e João, a caminho do templo, por direção do Espírito, curaram aquele homem, fazendo com que um avivamento irrompesse, ete 3. Quando Jesus ministrava, não havia uma fórmula estabelecida. Em alguns ele cuspia, sobre outros, impõe as mãos, a outros ele simplesmente falava. Para outro, ele fazia bolas de lama e colocava na cavidade ocular dele. Outros, ainda, ele mandava se apresentarem aos sacerdotes, e a lista continua. Há uma variedade surpreendente porque Jesus só fazia o que via seu pai fazer. Deus sabia o tempo perfeito e a maneira perfeita pela qual cada indivíduo podia receber cura. É isto que Deus quer para todos os seus servos, incluindo nós, nos levar ao lugar onde faremos somente o que vemos Jesus fazer e sob a sua direção, e não o que pensamos ou queremos que aconteça. Jesus diz em João 20 horas e 21 minutos, assim como o pai me enviou, eu os envio. Ele não fazia nada fora da direção do pai do mesmo modo, precisamos seguir o exemplo dele. Precisamos viver como ele, sendo guiados pelo Espírito Santo, andando como somente ele pode nos guiar. Isso exige que nossa carne se submeta ao Espírito. De Deus ao Espírito de Cristo E o campo de treinamento ideal Para essa vida guiada pelo Espírito, é o deserto, esse ambiente desafiador é onde o caminho do Senhor é preparado. Prepare o caminho do Senhor 177 Deus disse a Moisés depois de quarenta anos de treinamento no deserto. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Êxodo 3, 10, 12 Agora, vamos comparar isso com o que Deus disse sobre as pessoas que enviavam a si mesmas. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem, não falei com eles, mas eles profetizaram. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declaro o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declaro o Senhor. Jeremias 23 horas e 21 minutos, 32 Ui, isso dói. Nenhum de nós quer uma mensagem como esta da parte do Senhor. Aos quarenta anos, Moisés não foi capaz de ajudar ou de beneficiar os filhos de Israel quando tentou libertá-los pela primeira vez, porque Deus não o havia enviado. Mesmo com toda a ótima educação, as habilidades de liderança e a sabedoria que Moisés havia adquirido no Egito, sem o apoio e o tempo de Deus, Moisés não podia realizar o que ele sabia que Deus o havia chamado para fazer. Seu bom esforço só resultou na morte de um opressor egípcio. Embora suas intenções fossem nobres, a tentativa inicial de cumprir sua missão fez mais mal do que bem. Depois de quarenta anos de Treinamento em um lugar remoto do deserto, um novo Moisés emergiu, o qual não queria fazer nada a não ser o que Deus lhe dissesse. Agora, no tempo marcado por Deus, sob a liderança de Moisés, todo um exército acaba no fundo do Mar Vermelho. Essa é a diferença entre nossa força e a força de Deus, um exército inteiro comparado a um soldado. João Batista treinou durante trinta anos para um ministério que durou apenas seis meses, mas Jesus disse que João foi o maior profeta nascido de mulher. Aí está! Deus pode fazer mais em seis meses através de alguém enviado por ele do que outra pessoa trabalhando duro na própria força por sessenta anos. É isto que Jesus explica. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz o filho também faz, de 5 horas e 19 minutos. Eis novamente as palavras de Isaías. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escapas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, 3, 8 Prepare o caminho do Senhor 179 Deus está dizendo que o deserto é onde o caminho do Senhor é preparado. O caminho do Senhor não é a força do homem. Ele diz que o orgulho da carne será aplanado, os humildes, aqueles que esperam no Senhor, exaltados, os lugares acidentados, enganosos, falsos, incorretos, se tornarão planos e os lugares ásperos, não amorosos, rudes, duros, serão suavizados e nivelados. Como um estudante universitário, um recém-convertido seguidor de Jesus, recebi muitas bênçãos e tive sucesso ministrando a outros, mas havia montanhas em minha vida que precisavam ser aplanadas e lugares tortuosos a serem nivelados. Deus sabia que eu precisava de um tempo no deserto para suavizar algumas falhas. Em qualquer período no deserto, é muito importante permitir que Deus faça seu querer em nós. Enquanto eu estava na posição de servir ao meu pastor em Dallas, o Senhor falou comigo um dia e disse, John, não deixe passar o que eu quero fazer em você. Hoje olhando somente para o ministério de pregação de amanhã. Honestamente, eu queria tanto pregar que vi aquela fase da minha vida como uma perda de tempo. E, dicas de sobrevivência para a sua jornada. Eu estava em um deserto e a sensação era de que aquela parecia ser uma estada de 40 anos em formação. Então, do nada, o Senhor me disse que eu deixaria minha posição atual e começaria a viajar e a pregar. A mudança não aconteceu imediatamente, mas quando aconteceu, veio como um redemoinho. E eu estava pronto para passar para o próximo nível do meu chamado. Minhas malas estavam prontas. Você não precisa cair nessa armadilha. Entenda que Deus não está perdendo tempo contra barra Ele é quem redime o tempo. Entenda que o lugar onde você está atualmente é uma parte vital para o lugar para o qual você está indo. É seu campo de treinamento. É o processo de ir da promessa para a promoção. É o cumprimento. Deixe que Deus se preocupe com como tudo vai acontecer e se produzir, apenas flua com Ele. Ele é Deus, o autor e consumador. Tudo o que devemos fazer é confiar nele e obedecer ao que Ele está nos mostrando hoje contra barra. Toda vez que eu pensava que havia entendido como Deus ia me estabelecer no ministério de pregação, Ele dizia gentilmente, John, você simplesmente imaginou de uma maneira que não vai acontecer. E, realmente, Ele trouxe o ministério até mim de um modo totalmente inesperado. Deus nos leva a um lugar de contentamento, não de complacência, para podermos viver plenamente no presente. Prepare o caminho do Senhor 181. Faça as coisas do treizeito de Deus. Quando Deus dá sua autoridade e seu poder ao homem, quanto maior a autoridade e o poder concedidos, maior o juízo por não obedecer ao Espírito do Senhor. Deus não julgou Moisés aos 40 anos quando ele fez as coisas à sua maneira, porque a autoridade e o poder de Deus ainda não estavam sobre ele. No entanto, mais tarde foi diferente. Enquanto estava no deserto de Sim, o povo contendeu com Moisés e reclamou do lugar para o qual ele os havia levado. Eles estavam com sede e queriam água. Então, Deus disse a Moisés o que fazer. Pegue a vara, e com o seu irmão Aralreão na comunidade e diante desta falha aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Números 20, 7, 8 Deus disse a Moisés para falar à rocha e ela daria água. Mas leia o que Moisés fez. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Aral, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Números 20, 11, 12 Observe que Deus deu água aos milhões de pessoas que observavam. Uau! Água da rocha, quem já ouviu falar em um milagre? 182 Deus Cadê você? Tão poderoso no século XXI. Assim, embora Moisés tivesse desobedecido as instruções de Deus sobre como liberar a água da rocha, o milagre profundo ainda assim ocorreu. A água era para o povo, em resposta à necessidade deles. Deus não reteve a água do povo para punir Moisés. Mas houve uma consequência. Moisés foi impedido por Deus de levar o povo a entrar na terra prometida. Esse é um exemplo perfeito de como a unção sobrenatural de Deus é para as necessidades das pessoas, e não para exaltar aquele que tem o dom. É possível que Moisés tenha ficado frustrado com o povo e também um pouco frustrado com Deus por ter de pastorear pessoas tão difíceis. Moisés feriu a rocha, como ele havia feito antirriormente no deserto de Sim, eis 17, 1, 7. Ou talvez Moisés tivesse se acostumado com sua capacidade de liderar, talvez ele agora achasse que Deus onaria qualquer coisa que ele considerasse ser melhor. Mais uma vez, ele havia feito uma coisa ao seu modo. Mas desta vez as consequências foram consideravelmente maiores. Moisés andou no poder e na força de Deus, toda a sua força vinha da sua dependência em Deus. Agora, o fato de Moisés agir independentemente de Deus diante do povo trouxe um julgamento rápido. É por isso que Tiago 3 horas e 1 minuto diz, Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quanto maior a responsabilidade ou a glória, maior o juízo. O deserto nos prepara para andar no poder e na glória do Senhor sem o julgamento resultante da desobediência. Na experiência árida no deserto, o orgulho é abatido e a humildade é exaltada. O homem verdadeiramente humilde anda como Jesus andou, clamando, não farei nada a não ser que eu veja o Espírito do Senhor fazer. Nada sou na minha própria força e capacidade. Prepare o caminho do Senhor 183. É possível que a razão pela qual Deus tenha retido a manifestação de sua glória e de seu poder de tantos na igreja hoje seja para nos proteger de um julgamento maior. Creio que é no deserto que Ele despoja o Espírito da carne para nos fazer clamar por Ele e ouvi-Lo. Então, quando sua glória se manifestar, traremos honra ao seu nome fazendo as coisas somente à sua maneira. Ouça a voz do Espírito. Deixe que Ele mostre como quer que você conduza a obra que Ele tem para você. Veja e ouça o que o Senhor está fazendo e dizendo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-á, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque 2, 1, 4 O profeta disse, Aguardarei para ver o que Deus me dirá. Uma das maneiras como o Espírito de Deus fala é através de uma visão. Jesus disse que fazia somente o que via o Pai fazer. Abacuque disse que escreveria o que visse e correria com o que viu no tempo designado. Ele continuou dizendo que a alma orgulhosa, soberba, não é reta, isto é, o homem que não espera na palavra do Senhor, mas corre sem a visão do que Deus está dizendo. Mas o justo viverá pela sua fé, e não pela fé dos outros. 184 Deus, cadê você? A fé vem por ouvir o que Deus está dizendo e depois obedecer. Foi por isso que Deus levou os filhos de Israel ao deserto, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, dê-te 8 horas e 3 minutos, grifo nosso. Observe que ele disse procede, e não procedeu. Somos encorajados, cuidado. Não rejeitem aquele que fala tempo presente. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. HB 12 horas e 25 minutos, grifo nosso. Nunca se esqueça de que o que ele diz sempre estará alinhado com a palavra. No entanto, pesquisar a Bíblia para dar suporte ao que você pensa que deveria ser feito não é o jeito de Deus. Jesus poderia ter dito a si mesmo, foi ungido para curar os enfermos, então irei de uma vez impor as mãos sobre Lázaro como fiz antes. Em vez disso, ele esperou que o Espírito de Deus se movesse, e então, ele se moveu. O deserto é onde Deus nos leva para ensinar que qualquer tentativa de fazer alguma coisa para ele sem a sua direção e a capacidade é uma futilidade. Quando verdadeiramente aprendemos que a carne não pode fazer nada digno de valor eterno, então estamos prontos para executar os sonhos e os planos que ele nos confiou. O deserto tem tudo a ver com preparação, é o processo até o cumprimento da promessa. Vamos seguir o exemplo de Jesus, sendo guiados pelo Espírito para fazer as coisas do jeito de Deus, e não do nosso jeito. 12. Vitória no deserto. Nossas tristezas são, todas elas, como nós, mortais. Não existem tristezas imortais para almas imortais. Elas vêm, mas, bendito seja Deus, elas também vão. Como pássaros no ar, elas vão sobre nossas cabeças. Mas não podem fazer habitação em nossas almas. Sofremos hoje, mas nos alegraremos amanhã. Charles H. Spurgeon. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei, Provérbios 29, 18. O deserto é um lugar que visitamos, e não o destino final. Se lidar com ele corretamente, você terá vitória no deserto e ultrapassará seus vimites. Quando era pastor de jovens, estive em um deserto destituído de paixão pelo que me pareceu ser tempo demais. Eu estava começando a me perguntar se alguma mudança aconteceria em meio àquela luta. Então, um dia, pouco antes do início dos problemas com o supervisor que tentou me desacreditar e me demitir, o Espírito de Deus me mostrou que a mudança estava chegando. Foi quando Deus revelou que eu seria enviado às igrejas e às cidades da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, da fronteira com o Canadá até a fronteira com o México, ao Alasca e ao Havaí. Mas, como mencionei antes, isso não aconteceu no dia seguinte ou mesmo naquela semana. Na verdade, seis meses se passaram sem qualquer confirmação adicional. Certo dia, meu pastor sênior entrou em uma reunião e disse que o senhor havia lhe mostrado que um dos seus pastores, havia onze na equipe, em breve estaria viajando em tempo integral e não serviria mais na equipe da nossa igreja. John Bevere, esse homem é você, ele disse. Vitória no deserto 187. Porém, mais tempo ainda se passou, mais seis meses, para ser exato, mais tempo andando pelo deserto. Então, em apenas três semanas, recebi sete convites para pregar entre a fronteira com o Canadá, a costa leste da Flórida, outro a uma hora de carro do Oceano Pacífico e um ficava na fronteira com o México. Entrei no gabinete do meu pastor para perguntar o que eu deveria fazer com esses convites. Ele riu e disse, John, eu lhe disse que o senhor havia me mostrado isso. Parece que sua hora chegou. Logo depois, em janeiro de 1990, depois de um culto de consagração, o pastor impôs as mãos sobre mim e Lisa, e temos viajado em tempo integral desde então. Posso dizer que temos visto muito, e quando digo muito não estou exagerando, mais frutos em nossa vida porque esperamos pelo tempo de Deus, em vez de nos lançarmos quando eu achava que estava pronto. Anseio por ver os mesmos resultados para você no seu chamado. É por isso que, sendo um homem idoso de 60 anos que ama, eternamente o povo de Deus, foi tão direto, honesto e aberto com você quanto possível. Quero que você tenha êxito no seu destino. Assim, farei algumas considerações finais importantes. O propósito e o destino corretos. Nosso foco deve estar no propósito de Deus, e não na resistência que enfrentamos e que tenta nos impedir de seguir adiante. Precisamos ter a visão correta diante de nós se quisermos terminar no destino certo. Seria algo terrível correr uma corrida e cruzar a linha final errada. Seria um desastre mirar uma arma no alvo errado e atingi-lo. Os fariseus eram muito zelosos e diligentes, mas o propósito deles era egocêntrico. Eles não tinham a visão adequada, por isso erraram o alvo. Qual é o destino e o propósito de Deus para nós, seu povo? Ele diz em Efésios 1 hora e 11 minutos que fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Muitas pessoas são enganadas quando ouvem a palavra predestinado ou predestinação. Para entender essa ideia, precisamos decompor a palavra e analisá-la a partir de sua raiz e de seu prefixo. O prefixo pre significa simplesmente antes ou antes do começo. A raiz, destinação, significa onde você terminará ou a linha de chegada. Unindo os dois, temos o significado definir a linha de chegada antes do começo. Efésios 1 hora e 11 minutos, portanto, nos mostra que Deus estabeleceu um destino para a humanidade antes de criá-la, que cumpriria seu propósito. Romanos 8, 28, 29 diz Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso destino, o qual Deus planejou antes do princípio dos tempos, era que amássemos a Deus para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas feitas na vida ou no ministério deveriam ser na direção desse objetivo ou fim. O propósito Vitória no deserto 189 Número 1 de Deus ao criá-lo foi não apenas para que você pudesse entrar para uma equipe ministerial, desse milhões de dólares para o reino, fosse um artista conhecido ou tivesse qualquer outro alvo para sua carreira. Não foi sequer que você curasse os infernos, perseguisse esforços de ajuda humanitária, resgatasse vítimas do tráfico sexual, libertasse pessoas de vícios ou ganhasse os perdidos para Jesus. Por mais nobres e pedosos que sejam todos esses alvos, precisamos entender que houve muitos que fizeram essas coisas, mas não cruzaram a linha de chegada. A razão pela qual eles não terminaram bem foi porque o foco deles estava no ministério, e não no objetivo ou no alvo que está por trás do ministério. Agora, a pergunta precisa ser respondida. Qual foi o propósito de Deus ao nos predestinar para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo? A resposta é simples, porque ele nos amou e desejou ter comunhão conosco, para mostrar, nas eras que hão. De vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua. Bondade para conosco em Cristo Jesus, é duas horas e sete minutos. Lisa e eu temos uma cadela chamada Lexi. Ela é encantadora, brincalhona e engraçada. No entanto, só podemos nos comunicar com ela em um nível limitado. É frustrante às vezes o fato de eu não poder ter uma conversa com ela. Por outro lado, é um cenário completamente diferente com nossos filhos. À medida que eles amadureceram, desfrutamos interações incríveis com eles. Eles acrescentaram muito à nossa vida. Foi por isso que Deus nos criou. Ele não deseja o nível raso de comunhão que eu tenho com Lexi. Ele quer filhos e filhas com quem possa se comunicar ao nível do coração. Esse foi o propósito dele desde o começo. Quando criou o homem e colocou-o no jardim, o senhor andava e tinha comunhão com Adão por causa do seu amor por ele. Um dos descendentes de 190 Deus Cadê você? Adão tomou posse do propósito de Deus e está registrado sobre ele que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5 horas e 24 minutos. Zero escritor de Hebreus diz que, antes de ser arrebatado, Enoque recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hb 11 horas e 5 minutos. Grifo nosso. Por que Enoque agradou a Deus? Por que ele tinha algum tipo de ministério grande? Não, foi porque ele andou com Deus e tinha uma comunhão íntima com Ele. Tudo o que Deus fez no passado, está fazendo agora e fará no futuro é por essa razão. Assim, o propósito do deserto é apontar para nós a direção de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Se perdermos de vista o propósito de Deus para nós, deixaremos de nos refrear e regrediremos espiritualmente. Como igreja, quando perdemos de vista o propósito de Deus, nós secamos e nos encolhemos, nos tornando uma instituição movida pelas coisas do mundo. Enfatizamos os resultados, números maiores e prédios. Maiores, em vez de fazer discípulos à imagem de Cristo, MT 28, 19. Vamos ler novamente Provérbios 29, 18, onde não há revelação divina, o povo não tem retenção, MKJV, tradução livre. Essa retenção de que Deus está falando é o que nos impede de nos contentar com um nível raso de chamado, que é tudo que não se conforma com sua imagem e semelhança. É essa retenção que nos impede de estar satisfeitos até sermos conformados à sua imagem e zero contemplarmos face a face e vemos sua glória revelada. É o que nos impede de aceitar qualquer coisa que não seja sua vontade perfeita. Isso vai nos impedir de nos sentirmos à vontade fazendo as coisas como o mundo faz, de fazer as coisas segundo a carne. Falando sobre visão, Jesus disse, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de... Vitória no deserto 191 Luz Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? MT 6, 22, 23 Ele não está falando dos nossos olhos físicos, mas dos olhos do coração, ou da maneira como percebemos as coisas. A maneira como você percebe as coisas no seu coração é como você irá se tornar, porque, como imaginou no seu coração, assim é LPV 23 horas e 7 minutos, ACF. A maneira como você vê as circunstâncias em que se encontra determinará como você passará por elas. Os 12 espias que foram reunir informações na Terra Prometida viram o mesmo cenário, as mesmas cidades fortificadas, os mesmos gigantes e os mesmos exércitos das nações cananeias. No entanto, dois deles, Josué e Caleb, viram de uma maneira inteiramente diferente que os outros 10. Os dois perceberam as coisas como Deus as via, e os 10 perceberam a Terra Prometida através dos olhos da experiência natural ou da própria capacidade e força. Pelo fato de os olhos deles serem maus, todo o comportamento deles, ou, como Jesus disse, todo o corpo deles, também foi mal. Eles falaram com suas bocas e reagiram com seus atos de uma maneira contrária à vontade de Deus, e ele disse que o relatório deles foi mal, ou maligno. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim faria a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jephoné, e Josué, filho de Num. Números 14, 28, 30 192 Deus, cadê você? Zero que fez com que os 10 espias dessem um relatório que os excluiria das promessas de Deus. Foi a maneira como eles perceberam o que estava diante deles, não foi uma visão profética, foi uma visão natural. O que eles viram foi o que eles relataram. Para passar pelo deserto vitoriosamente, precisamos ver as coisas como Deus as vê. Os filhos de Israel já estavam reclamando há mais de um ano antes de Deus enviar os espias à terra prometida. A perspectiva deles já era má, e toda a retenção havia sido descartada. Assim, quando Deus permitiu que eles vissem a terra que fluía com leite e mel, eles rejeitaram as coisas boas que viram. Em vez disso, eles focaram nos gigantes que havia na terra. Aqueles que veem somente o deserto, e as dificuldades associadas a ele, morrerão no seu deserto. Aqueles que mantêm os olhos focados naquele que prometeu e na visão que ele colocou diante deles passarão pelo deserto como guerreiros santificados, prontos para tomar e viver na terra prometida que está diante deles para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16, 18 A duração e os sofrimentos experimentados no deserto, se comparados ao que será ganho, são considerados um desafio leve e momentâneo. Naturalmente, quando você está no meio do... Vitória no deserto 193 Deserto. Vendo a experiência como algo não tão grande, é difícil, a não ser que você tenha uma visão do que virá depois que você sair do deserto. Quando eu estava no meio dos tempos de aridez no meu passado, eles com certeza não pareciam ser um momento. Às vezes eu pensava, será que isto vai ter fim? Será que o que Deus prometeu algum dia vai acontecer? Eu tinha de expulsar esses pensamentos rapidamente e me encorajar no Senhor. Eu me lembrava das profecias dadas anteriormente com relação a mim, e por elas eu entrava com firmeza na batalha espiritual, 1 tm 1 hora e 18 minutos. As profecias eram a visão de Deus para a minha vida, como Ele me revelou pelo seu Espírito através da sua palavra. A alma é o campo de batalha no deserto. A alma consiste de seu intelecto, suas emoções e sua vontade. A vontade é a parte da alma que decide se você vai escolher o caminho de Deus ou o caminho da carne, se vai ver as coisas como Deus vê ou se dará atenção à sua aflição no deserto. Pedro escreveu, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, 1 p.e. 2 horas e 11 minutos. Tudo se resume a quem é seu foco central, o Senhor ou você. Os desejos carnais que estão em luta na sua mente e nas suas emoções focaram nos interesses egoístas. Eles o afastarão da sua visão divina, pois o caminho de Deus não é o caminho do eu, mas o caminho do negar a si mesmo. O evangelho que tem sido pregado e aceito por muitos hoje tem sido um evangelho de facilidade para a carne. Muitas das mensagens predominantes não nos encorajam a crucificar a carne, mas a proporcionar conforto e satisfazer os desejos que realmente. Lutam contra o objetivo final de sermos conformados a Jesus Cristo. 194 Deus, cadê você? Frequentemente o foco é o que Deus pode fazer por mim, em vez de o que Ele deseja de mim. Zero evangelho da facilidade não enfatiza a realidade dos sofrimentos envolvidos na busca por Cristo. Isso tem feito com que muitos se acomodem em um estilo de vida complacente. Esse evangelho não tem equipado os crentes para serem soldados de Deus. O apóstolo Paulo aborda esse tema ao escrever ao seu discípulo Timóteo. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2, 3, 4 Por causa desse evangelho da facilidade, se experimentamos resistência ou dificuldade, procuramos uma rota de fuga, em vez de enfrentarmos a dificuldade e avançarmos contra ela para vencê-la. A visão que nasce pelo ensino do evangelho da facilidade não é a visão profética celestial, mas uma visão egoísta. Paulo também escreveu. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Atos 26, 19, 21 Vitória no deserto 195 Há muitas visões no mundo, mas somente uma visão do céu, que é a vontade do Pai. Observe o que Paulo disse, por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Ele estava perseguindo a visão celestial e sofrendo grande resistência. Se ele acreditasse no evangelho da facilidade, como muitos têm pregado e acreditado hoje, ele jamais teria visto a visão se cumprir. Não teria sequer chegado à presença do Rei Agripa, porque muito antes disso ele teria procurado uma rota de fuga de toda a resistência que estava sofrendo. E, dicas de sobrevivência para a sua jornada. N graus 12, faça boas anotações. Enquanto escrevo isso, estou agora no meu último ano da casa dos 50, como isso aconteceu? Olhando para trás, agora entendo que meus períodos no deserto foram os melhores tempos de crescimento em minha vida, embora na época eu sentisse que estava retrocedendo, e não avançando. É por isso que nosso velho amigo já disse, eis que vou adiante, mas ele não está ali. Mas ele sabe o caminho por que eu ando, provando-me ele, sairei como ouro, já 23 horas e 8 minutos, 10 a... Verdadeiramente, eu avalio que 90% do que escrevi, atualmente dividido em 20 livros, aprendi não em tempos de abundância, mas nos tempos de sequidão passados no deserto. Desse modo, meu conselho a você é, faça boas anotações quando estiver no deserto. O que você? Força para outros, inclusive para você quando estiver mais velho. E, quem sabe, talvez suas experiências se transformem um dia em um livro. Meu amigo, quero profetizar sobre você agora. Preste muita atenção ao que tenho a dizer, no tempo de Deus, ele fará algo profundo na sua vida que impactará a vida de muitas pessoas. Isto é, se você permitir que ele realize seu propósito em seu tempo no deserto. Muitas pessoas serão impactadas e você se alegrará por toda a eternidade quando vir o fruto da sua obediência. Meu amigo, você sairá como ouro, provado, forte e verdadeiro. Jeremias foi outro homem da Bíblia que estava perseguindo a visão celestial e, em resultado da sua obediência, sofreu muita perseguição verbal e mental. Um dia cansou-se disso e começou a reclamar um pouco. Ele disse, por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Júnior 12 horas e um minuto. A resposta de Deus não demonstrou simpatia. Ele disse, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Júnior 12 horas e cinco minutos. Em outras palavras, Jeremias, se você está ficando cansado dos soldados rasos do diabo, o que você vai fazer quando enfrentar a cavalaria dele? Uma guerra tem batalhas. Precisamos lembrar que não existem grandes vitórias sem grandes batalhas. As coisas ficaram mais difíceis para Jeremias. Ele passou de sofrer abuso verbal para ser lançado na prisão e, mais tarde. Vitória no deserto 197 Foi lançado em uma masmorra e deixado ali para morrer. No entanto, Deus eventualmente o livrou de todas as suas aflições e perseguições. As batalhas que a maioria das pessoas no corpo de Cristo estão experimentando hoje são ataques mentais, e não a perseguição física que Paulo sofreu. O que faremos se a resistência mudar? As aflições que suportamos atualmente precisam nos fortalecer para lidarmos com batalhas maiores no futuro. O deserto é um campo de treinamento de soldados para futuras batalhas. Assim como enviamos soldados para o campo de treinamento a fim de prepará-los para a guerra, do mesmo modo Deus envia seus soldados alistados para o deserto para prepará-los para o que foram chamados a fazer na edificação do seu reino. Os maiores obstáculos que os soldados precisam vencer no campo de treinamento são seus medos, suas fraquezas e seu desânimo. Do mesmo modo, as maiores batalhas que experimentamos no deserto são na esfera da alma. Uma das maiores batalhas que enfrentamos é o desânimo. 1 Dia, enquanto eu estava em oração, o senhor me perguntou qual era o oposto de coragem, ânimo. Minha resposta foi medo, naturalmente. Ele sussurrou, é desânimo. Eu nunca havia olhado o desânimo sob esse enfoque. Isso me mostrou imediatamente porque foi dito a Josué por oito vezes registradas na palavra para ser o forte e corajoso. NM 13 horas e 20 minutos. DT 31 2.6 7 23 JS 1 hora e 6 minutos 7 9 18 O senhor sabia que esse seria um de seus maiores desafios. O desânimo ocorre nos desertos ou nas batalhas por focarmos em nós mesmos e não em Deus e na nossa missão. 198 Deus Cadê você? O propósito do inimigo é colocar o foco em você, que foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Ele estava com fome por não ter comido por quarenta dias, e o diabo veio e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. MT 4, 1, 11. A tentação era usar o poder de Deus fora do caminho dele para suprir o que sua carne desejava. Precisamos lembrar que quando Deus nos dá um dom, ele vem com a responsabilidade séria de não o usar mal, mas de administrá-lo como ele deseja. Deus iria garantir que as necessidades de Jesus fossem atendidas, mas isso seria feito do jeito de Deus. Quando o diabo saiu, anjos vieram e ministraram a Jesus. Mais uma vez, vamos ver o que Jesus diz com relação ao seu ministério. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz o filho também faz. João 5 horas e 19 minutos Observe a palavra V. Jesus não fazia nada fora da vontade de Deus. Quando estamos em tempos de sequidão, uma das nossas tentações será fazer as coisas do nosso jeito, em vez de esperar pelo jeito de Deus. Pode ser a tentação de usar o poder de Deus para conseguir alguma coisa antes do tempo de Deus. Você pode imaginar um soldado em batalha não lutando de acordo com as ordens do seu superior. Isso poderia resultar em graves danos, tanto para o soldado quanto para os que estão combatendo com ele. No campo de treino, e em todo treinamento, esse soldado. Vitória no deserto 199 Aprende a obedecer a ordens para não prejudicar a si mesmo e aos outros durante a batalha. É importante não esquecermos o que o céu nos revelou. Haverá momentos em que pensaremos, preciso de uma resposta agora. Ou, preciso fazer alguma coisa agora. Se eu não fizer nada, tudo vai desmoronar. Se Deus não parece estar lhe dizendo nada, isso não significa que ele não está falando com você. O que quero dizer é que Deus está totalmente envolvido conosco de muitas maneiras. Nesse caso, a mensagem que ele está comunicando é, você não precisa fazer nada agora. Nessas situações, precisamos esperar no Senhor, e não forçar as coisas. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmos 27, 14 Se focarmos nas nossas necessidades, e não nele, o desânimo e a angústia se instalarão. Não podemos nos distrair e focar no nosso sofrimento leve. Em vez disso, precisamos manter nossos olhos na glória eterna que pesa mais que todos eles, 2 com 4 horas e 17 minutos. Essa é a alegria que nos está proposta e que deve capturar nossa visão. A alegria que nos está proposta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4 A alegria é uma força espiritual que nos fortalece para suportarmos aflições e provações. Observe que a palavra diz, considerem motivo de grande alegria. Ela não diz, considerem em parte alegria e em parte tristeza. Não devemos misturar uma combinação de alegria e tristeza em nosso coração. Olhe por este ângulo. Você pode ter uma corrente com 99 elos de alegria e apenas um de tristeza. Essa corrente será tão forte quanto esse único elo. Ela precisa ter 100 partes de alegria e nenhuma parte de tristeza para encontrar a força que você precisa para a sua situação em particular. Você e eu sabemos que é fácil considerar tudo o motivo de grande alegria quando tudo está indo bem. Mas não é isso que o texto diz. O tempo para considerar tudo o motivo de grande alegria é o tempo das provações, deserto, perseguição, dificuldades, aflições e qualquer outra adversidade. Deus diz isso porque ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força e lhe é 8 horas e 10 minutos. É a alegria. De estar em um relacionamento íntimo com ele que nos fortalece. Minha esposa e toda a minha família, filhos, noras e netos, me dão alegria. Há momentos em que estou longe de casa e pego uma foto deles. Isso nunca deixa de trazer alegria ao meu coração. E também me dá força. Era isso que Neemez estava dizendo aos seus homens. Eles estavam passando por um tempo difícil, então Neemez clamou algo assim, Não lamentem por esta adversidade, coloquem os olhos no Senhor. Porque quando vocês se aproximarem dele, a alegria encherá seus corações e isso será força para vocês. O louvor fará o foco sair de você e passar para o Senhor. Em meio às provações, é fácil perder de vista a capacidade de Deus por causa da pressão intensa que enfrentamos. Davi escreveu a maioria. Vitória no deserto 201 Dos salmos em meio a provações. Louvando a Deus, ele foi capaz de permanecer forte em meio a circunstâncias muito adversas. Em Isaías 61, 3, Deus disse que ele nos dá o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Lembro-me de uma época de muita sequidão em que esse versículo significou muito para mim. Eu estava em casa sozinho e uma angústia tomou conta de mim. Peguei a Bíblia e mal consegui a ler. Então, comecei a orar, e isso foi ainda pior. Interiormente, eu podia sentir que o Espírito de Deus estava me dizendo, coloque um dos seus CDs de louvor. Coloquei um louvor para tocar e comecei a cantar junto com ele. Era necessário mais que isso, então comecei a tentar dançar diante do Senhor. Eu estava com o coração tão pesado que era como dançar em meio a chumbo líquido. É desnecessário dizer que eu estava em uma grande luta. Quando as canções terminaram, senti-me impelido a colocar novamente o mesmo conjunto de louvores. Na segunda vez, comecei a ouvir o que eu estava cantando. De repente, tive um vislumbre em meu coração de Jesus no trono e do seu grande amor. A alegria começou a brotar em minha alma, e dancei sem qualquer impedimento. Percebi que meus olhos haviam saído de mim mesmo e estavam postos na grandeza de Jesus. Durante os 30 minutos que se seguiram, cantei, dancei e corri pela nossa pequena casa como um homem louco. O peso havia saído, e vida e força fluíam de mim onde antes, apenas 30 minutos antes. Não havia nada. Enquanto eu estava louvando a Deus, meu foco voltou-se para Ele. Experimentei o que Isaías escreveu, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação, e 12 horas e 3 minutos, e em meio à alegria do Senhor, comecei a retirar força dos poços da salvação. 202 Deus, cadê você? Zero louvor ajuda a manter os olhos na alegria que está posta diante de nós, em vez de colocá-los nas circunstâncias que nos cercam. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprisando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos peçadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, 1, 4 Jesus suportou a maior prova que qualquer pessoa já enfrentou. Ou enfrentará mantendo os olhos na alegria que lhe estava proposta, que era a ressurreição que se seguiu à crucificação. Essa foi a glória. Que se seguiria a obediência do seu sofrimento e finalmente traria muitos filhos e filhas ao seu reino, o que inclui você e eu. É assim que as coisas funcionam para os que seguem seus passos. Além de negar a si mesmo e de crucificar a carne, a vida de ressurreição nos aguarda. Além dos sofrimentos da carne, está a maturidade necessária para produzir um relacionamento mais íntimo com Jesus. Além da dificuldade do deserto, há uma grande glória. Paulo Escreveu, A glória de Deus será revelada na igreja antes da sua volta. A magnitude dela será tão grande que atrará cidades e nações à salvação. Nunca antes a terra terá visto tamanha demonstração do seu poder. Vitória no deserto 203 Como será revelado nos seguidores de Cristo que permitiram que Deus os purificasse? Esse derramamento do seu espírito, que levará a grande colheita, não precisará de qualquer promoção da parte do homem. Ele será promovido pelo poder e pela glória de Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4, 12, 13 Mais uma vez, qual é a alegria que nos está proposta? É a sua glória sendo revelada naqueles de nós que sofreram em resultado da obediência a Cristo. Observe que sua medida de sofrimento é a mesma medida na qual você deve se alegrar, sabendo que quanto maior a resistência, maior a glória. Perca sua vida. Meu amigo, não interrompa sua busca por Deus quando a resistência vier. Sei que ele vai conduzir você a situações difíceis na vida, porque quanto maior a batalha, maior a vitória para o reino e para você. Mas em meio a essas batalhas, tenha sempre diante de si esta garantia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10 horas e 13 minutos 204 Deus Cadê você? Independentemente de qual provação surja, você tem o poder para passar por ela, e para passar em sucesso e glória. Do contrário, você não a estaria enfrentando, Deus não o permitiria. Se ama a vida, você desistirá nos momentos de dificuldade. Você cessará a busca e se contentará com um estilo de vida infrutífero. Apocalipse 12 horas e 11 minutos diz Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Aqueles que estão mais preocupados com si mesmos do que com a vontade de Deus são os que amam a própria vida. E Jesus disse, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará em M.T. 16 horas e 25 minutos. A única maneira de suportar o que está à frente nos dias que virão é perder a vida. Quero exortá-lo a continuar seguindo em frente até que sobre nós o espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Is 32, 15 O deserto não é o lugar onde devemos baixar nossas armas de guerra e desistir. Mas é o lugar onde devemos ser fortes, ousados e corajosos para fazer a vontade do Senhor. É o lugar onde devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo firmemente. Se você está no deserto agora, Deus o trouxe a este lugar para que você possa saber o que há em seu coração. Muitas vezes, o que eu pensava a princípio serem tentações do diabo, eram, na verdade, algumas áreas ocultas da minha vida que precisavam ser submetidas a Cristo. Ao continuar sua busca pelo prêmio celestial, lembre-se destas palavras. Vitória no deserto 205 Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, 2 Coríntios 2 horas e 14 minutos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8 horas e 35 minutos, 37 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 horas e 57 minutos. Não abra mão da sua busca por ele. Não desista. Mantenha a visão que ele lhe deu, sejam quais forem as circunstâncias. A situação parecia desesperadora para José no Poço, e mais tarde, em um país estrangeiro, mais ainda quando ele foi lançado em uma masmorra. Sua vida parecia ter terminado. Como ele poderia ter algum futuro? Lembre-se, porém, que para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus, marque 10 horas e 27 minutos. Com você é a mesma coisa, por mais difíceis que as coisas se tornem. Lembre-se, tudo é possível aquele que crê, marque 9 horas e 23 minutos. Mantenha os olhos na alegria que lhe está proposta, que a glória de Deus manifesta em você. Isso lhe dará a força para vencer as provas que enfrentar. Continue a buscá-lo de todo o coração, e creia no que ele lhe diz pelo seu Espírito através da sua palavra. Se fizer isso, você terá vitória no deserto. Aquele que é poderoso para impedí-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. 206 Deus, cadê você? E com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Judas 1, 2.24-25 Perguntas para debate Lição 1 Leia o capítulo 1 Qual é a diferença entre a onipresença e a presença manifesta de Deus? Por que é útil entendermos a diferença? 2. Por que é tão importante ser capaz de discernir o período em que estamos e saber se estamos em um momento de deserto ou não? 3. Por que você acha que Satanás usa os períodos de deserto para nos tentar a pecar voluntariamente ou a desistir da nossa fé? 4. Por que Deus permitiria que ampliássemos nossa tempurrada no deserto? Lição 2 Leia os capítulos 2 e 3-1 O deserto tem diversos propósitos. Dos sete propósitos mencionados nesta lição, qual deles mais fala ao seu coração e por quê? 2. Por que você acha que a obediência a Deus no deserto produz crescimento espiritual? 3. O deserto é um tempo de autodescoberta Quais são algumas das coisas que você aprendeu no deserto sobre si mesmo e sobre sua caminhada com Deus? 208 Deus, cadê você? 4. Como você aprendeu a encontrar sua força em Deus durante esse tempo de humilhação? Lição 3 Leia o capítulo 4-1 Entre uma promessa e seu cumprimento, há sempre um processo. Por que você acha que esse processo é importante? 2. Como você tem visto o processo da promessa operando em sua vida? 3. Por que você acha que Deus lhe dá uma promessa antes de você passar por um processo? 4. Por que é importante ter uma promessa de Deus para a sua vida em vez de apenas um plano de 5 anos? 5. Lição 4 Leia os capítulos 5 e 6-1 Como comparar as vidas de Saul e Davi nos ajuda a entender a importância de Deus nos redefinir através do deserto? 2. Refinar o ouro torna-o mais flexível, e o refino de Deus em nós nos torna mais maleáveis a ele. Descreva o que significa ser mais maleável para Deus. 3. Quando o processo de refino de Deus revela pecados ou fraquezas escondidas, qual deve ser a nossa reação? 4. Como o processo de refino nos posiciona para revelar Jesus mais claramente? Perguntas para debate 209 Lição 5 Leia o capítulo 7-1 Por que Deus odeia a reclamação? Como a reclamação age atualmente na sua vida? 2. Qual é a diferença entre os murmuradores em Malaquias e a reclamação de Jeremias? Por que Deus ficou contrariado com o grupo, mas atendeu as reclamações de Jeremias? 3. Juízo significa decisão, e não condenação. Quando o juízo começa na casa de Deus, ele está decidindo quem é digno do seu serviço. Zero o que você acha que Deus está procurando quando toma essa decisão. 4. Deus está procurando vasos aptos para o serviço. Como você descreveria a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Lição 6 Leia o capítulo 8-1 Qual foi a sua reação inicial quando ouviu que o sofrimento é um presente? Como a sua perspectiva mudou ao chegar ao fim da lição? 2. Deus não permitirá que você seja provado além do que você pode suportar. Como isso o encoraja? 3. Deus não vai deixar você com a força que você tem atualmente. Zero o que isso lhe ensina sobre o plano de Deus para a sua vida. 4. Deus permite que entremos em provas hoje que simularão as pressões que enfrentaremos amanhã. O que Deus lhe disse sobre seu futuro que o ajuda a dar algum sentido às pressões que você sente nas suas provações agora? 210 Deus, cadê você? Lição 7 Leia o capítulo 9-1 Seguir Deus nem sempre faz sentido. Porque é difícil confiar em Deus quando ele transgride a maneira normal de fazer as coisas. 2. Como você se sente quando Deus não age de acordo com seu cronograma? Que pressões e tentações você sente quando a promessa de Deus parece demorada? 3. Como você viu esta verdade se tornar evidente em sua vida? Tudo que nasce da carne precisa ser sustentado pela carne. Como isso difere do que Deus gera através de você? 4. O que lhe dá a certeza de que você está seguindo o caminho de Deus para a sua vida? Lição 8 Leia o capítulo 10-1 O deserto é um lugar onde Deus se revela. Por que então Deus também parece distante nesse período? 2. Como é buscar Deus primeiro, em vez de suas bênçãos? 3. Por que é perigoso quando sua promessa ou seu chamado se torna mais importante para você que o próprio Deus? 4. Quando você vê o padrão de como Deus se revelou aos heróis nas escrituras, como isso muda o que você espera receber no seu período no deserto? 5. Perguntas para debate 211 5. Lição 9 Leia o capítulo 11-1 Por que é importante prestar atenção em para onde vamos em busca de consolo, especialmente nos tempos de sequidão espiritual? 6. Quando cavamos mais fundo na oração e na Bíblia, especialmente quando não sentimos vontade, como isso fortalece nossas raízes espirituais? 3. Como você é encorajado sabendo que o maior ataque contra a sua colheita vem imediatamente antes de a colheita se manifestar? 4. Por que meditar na fidelidade de Deus transforma o período de deserto? 5. Lição 10 Leia o capítulo 12-1 Como o deserto preparou você para uma mudança de tempo? 2. Por que a mudança é difícil? Qual é, de maneira geral, seu maior obstáculo ao se ajustar às mudanças? 3. Fizer o que se destacou mais para você no processo de renovação do odre? Por que isso se destacou para você? 4. Para tomar posse do novo, precisamos abrir mão do velho. Quais são as coisas que você precisa deixar para abraçar o novo? Apêndice Salvação, disponível a todos Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9, 10 Deus quer que você experimente a vida na sua plenitude. Ele é apaixonado por você e pelo plano que ele tem para a sua vida. Mas só existe uma maneira de começar a jornada rumo ao seu destino, recebendo salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Através da morte e da ressurreição de Jesus, Deus fez um caminho para você entrar no seu reino como um ou uma filho. Ah, amado, ah! O sacrifício de Jesus na cruz tornou a vida eterna e abundante disponível gratuitamente para você. A salvação é o presente de Deus para você, não se pode fazer nada para conquistá-la ou merecê-la. Para receber esse presente precioso, reconheça primeiro o seu pecado de viver de forma independente do seu Criador, porque essa é a raiz de todos os pecados que você cometeu. Esse arrependimento é uma parte vital para receber a salvação. Pedro deixou isso claro no dia em que 5 mil pessoas foram salvas no livro de Atos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus. Pecados sejam cancelados, é-te 3 horas e 19 minutos. A Bíblia declara que cada um De nós nasce escravo do pecado. Essa escravidão está arraigada no 214 Deus Cadê você? Pecado de Adão, que deu início ao padrão da desobediência voluntária. O arrependimento é a escolha de se afastar da obediência a si mesmo e a Satanás, o pai da mentira, e de se voltar em obediência para seu novo Senhor, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você. Você precisa dar a Jesus o senhorio da sua vida. Tornar Jesus Senhor significa que você dá a ele a propriedade da sua vida, espírito, alma e corpo, tudo o que você aí possui. A autoridade dele sobre sua vida se torna absoluta. No instante em que você faz isso, Deus o liberta das trevas e o transfere para a luz e a glória do seu reino. Você simplesmente passa da morte para a vida, você se torna filho dele. Se você deseja receber a salvação através de Jesus, faça esta oração. Deus do céu, reconheço que sou um pecador e que deixei a desejar quanto ao teu padrão de retidão. Mereço ser julgado por toda a eternidade pelo meu pecado. Obrigado por não me deixar neste estado, pois creio que tu enviaste Jesus Cristo, o teu único filho, que nasceu da Virgem Maria, para morrer por mim e levar meu julgamento na cruz. Creio que ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à tua direita como meu Senhor e Salvador. Assim, neste dia, eu me arrependo da minha independência de ti e entrego minha vida inteiramente ao Senhor e de Jesus. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida através do teu Espírito e transforma-me em um filho de Deus. Renuncio às coisas das trevas às quais um dia me apeguei, e de hoje em diante não viverei mais para mim mesmo. Mas pela tua graça, viverei para ti, aquele que se entregou por mim para que eu possa viver eternamente. Obrigado, Senhor, minha vida agora está completamente. Nas tuas mãos e, de acordo com a tua palavra, nunca serei. Envergonhado. Em nome de Jesus. Amém. Apêndice 215 Bem-vindo à família de Deus. Encorajo você a compartilhar essa notícia maravilhosa com outro crente. Também é importante se unir a uma igreja local que creia na Bíblia e procurar estar com outros crentes que possam encorajá-lo na sua nova fé. Você acaba de embarcar na jornada mais incrível da sua vida. Que você cresça em revelação, graça e amizade com Deus a cada dia. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Agradecemos por acompanhar o audiolivro até aqui. Caso tenham sugestões para mais livros para o canal, podem escrever nos comentários abaixo. Se você ainda não é inscrito e quer receber mais vídeos como esse. Se inscrevam no canal, curta e compartilha. Até a próxima.